Comentário às Cartas de São Paulo 1º Tomo 1 Parte 2 De São João Crisóstomo Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Homilias sobre a Carta aos Romanos 1 de São João Crisóstomo, padre da igreja, arcebispo de Constantinopla. 16ª Homilia Se situação de Israel Os privilégios de Israel 9,1 Digo a verdade em Cristo, não linto. E disso me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Acaso no precedente sermão não vos parece que preguei grandes feitos sobrenaturais acerca do amor de Paulo a Cristo? De fato, por sua natureza são grandiosos, e superam todo o discurso. Mas o que hoje foi dito vai tanto além daquelas palavras quanto elas ultrapassam as nossas. Embora julgasse que nada as sobrepujaria. Na verdade o que hoje foi lido parece a todos nós mais esplêndido. Paulo o entendeu e desde o início o asseverou. Uma vez ciente de que trataria de um ponto mais importante e de que muitos não acreditariam. Em primeiro lugar, afirmo que vai esplanar, conforme é habitual aquele que deve assegurar o que muitos não irão acreditar e de que ele próprio se acha inteiramente convicto. Digo a verdade, não linto. E disso me dá testemunho a minha consciência. 2. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. 3. Desejar ao mesmo ser anátema, separado de Cristo. O que dizes, Paulo? De Cristo, bem amado, do qual nem o reino nem a geena, nem as coisas visíveis nem as espirituais, nem outras tão grandes te separava. Agora queres, apartado, ser anátema. O que aconteceu? Acaso mudaste? Perdeste aquele desejo? Absolutamente. Não. Responde. Não temas. Com efeito. Até cresceu. Por que então desejas ser anátema, e buscas uma alienação e separação tal, qual impossível se torna por um fim? É porque imensamente o amo. Responde. Como? Pergunto. E por qual razão? Assemelha-se a um enigma. Ou melhor, se te apraz, vejamos o que é anátema, e então em torno disto interrogaremos e entenderemos este misterioso e estupendo amor. O que é, então, anátema? Escuta o que diz. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Um cor 16,22, isto é, seja isolado de todos, estranho a todos. Pois ninguém ousa tocar temerariamente com as mãos um anátema, ou seja, um dom oferecido a Deus, nem se aproximar muito. Igualmente, mas no outro sentido, na igreja designa sob este nome o excomungado, que é afastado de todos e colocado bem distante, severamente ordenando que todos deles se separem e se distanciem. Do anátema, porém, era por respeito que ninguém ousava aproximar-se, do que for excomungado. Por motivo contrário, todos se separavam. De modo semelhante ambas são separação, pois distanciavam dos outros. Mas a forma de separação não é uma só, porquanto se opõe mutuamente. De um havia afastamento por ser dedicado a Deus. Do outro, porém, porque se apartara de Deus e estava isolado em relação à igreja. Assinalando-o, Paulo dizia, desejara o mesmo ser anátema, separado de Cristo. Não simplesmente, queria, mas acentua, desejará. Se essa expressão te perturba, como sendo mais fraca, pondera a questão. Não só queria ser separado, mas também declara a causa desta vontade. E então verificarás a intensidade de seu amor. Na verdade, também circuncidava e não atendemos ao fato. Mas a mente causa da ação. E com isto mais o admiramos. Não só circuncidava, mas também raspou a cabeça e sacrificou. Nem por isso dizemos que era judeu. Mas por esta razão estava mais alheio ao judaísmo. Sendo puro e verdadeiro o cultor de Cristo. Como? Vendo-o circuncidando e sacrificando. Não o condenas como judaizante. Antes o coroas como alheio ao judaísmo. Assim, ao verificares que ele deseja ser anátema, não te perturbes. Antes enaltece-o, ao conheceres a causa da opção. Se não examinarmos a causa, diremos que Elias é homicida. Abrão não somente é homicida, mas também é assassino do filho. Igualmente a Fineias e a Pedro acusaremos de assassinato. Não só a respeito dos santos, mas também relativamente a Deus, que não observa esta regra. Haveremos de suspeitar coisas absurdas. Afim de evitá-lo em casos semelhantes, examinemos globalmente a causa. A mente, o tempo, as circunstâncias todas que defendem o ato. É o que temos de fazer relativamente àquela alma bem-aventurada. Qual a causa? De novo, é Jesus bem-amado. Aliás, não por causa dele. A segura, porque desejava ser anátema, separado dele, em favor de meus irmãos. E isto por humildade, pois não quer aparentar dizer algo de importante, e estar agindo para ser agraciado por Cristo. Por isso disse, meus irmãos, a fim de ocultar a grandiosidade da ação. Escuta o que se segue para verificares que tudo queria por causa de Cristo. Tendo dito, meus irmãos, acrescentou, 4, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. 5, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. E por quê? Perguntas. Se, portanto, queria ser anátema a fim de que os outros acreditassem, devia suplicá-lo também em favor dos gentios. Se, porém, reza somente pelos judeus, mostra que não o quer por causa de Cristo, e sim por afinidade. Aliás, se tivesse suplicando somente pelos gentios, não teria manifestado atitude semelhante, visto que é só pelos judeus. Claramente revela que se trata apenas da glória de Cristo. Sei, na verdade, que esta questão pode parecer-vos um paradocho. No entanto, se não vos agitardes, imediatamente tentarei esclarecê-la. Não foi sem motivo que o afirmei, visto que todos acusavam a Deus, declarando que os judeus tinham sido dignos de ser chamados filhos de Deus. Haviam recebido a lei. Antes de todos tinham conhecido a Deus. Haviam participado de tamanha glória e prestado o culto antes de todo o orbe. Tinham recebido as promessas. Os patriarcas eram pertencentes às suas próprias tribos. E o mais importante, tinham sido os ancestrais de Cristo. Tal o sentido da expressão, dos quais descende o Cristo, segundo a carne, haviam sido, contudo, rejeitados e desabonados. E em seu lugar introduzidos, oriundos dos gentios, homens que jamais haviam conhecido a Deus. Uma vez, portanto, que blasfemavam ou proferirem estas palavras contra Deus, Paulo, que as ouvia impaciente, pesaroso por causa da glória de Deus, desejou ser anátema, se possível, para que eles fossem salvos, e eliminar a blasfêmia de que Deus havia enganado a seus maiores, aos quais havia feito as promessas. E para que saibas que ele não tolerava que parecesse obsoleta a promessa de Deus, segundo a qual fora dito Abraão, é a tua posteridade que eu darei a esta terra. Gênei 12,7. Formulou este voto. Depois de ter dito estas coisas, acrescentou, Deus não é infiel 6. E não é que a palavra de Deus tenha falhado, assinalando que queria suportar tudo isto por causa da palavra de Deus. Isto é, por causa da promessa feita a Abraão. Como, pois, parecia que Moisés intercedia em favor dos judeus, enquanto fazia tudo pela glória de Deus. Para que não digam, foi escrito, que o Senhor não podia salvá-los, e por isso os tirou, a fim de os matar no deserto. Depõe a ira. C.F. D.T. 9, 28. De igual modo procedia Paulo, para que não digam, afirma, que a promessa de Deus falhou e ele não manteve as promessas, nem as palavras foram cumpridas. Mas, desejaria ser anátema, por conseguinte, não falava a favor dos gentios, isto não lhes fora prometido, nem eles adoravam a Deus e, por conseguinte, este último não era blasfemado por causa dos gentios, mas formulara o desejo em prol dos judeus, que haviam recebido a promessa, e mais que os outros deram unidos. Viste que, se tivesse suplicando pelos gentios, não ficaria tão claro que o fizera para a glória de Cristo. Mas, considerando-se que desejava ser anátema pelos judeus, desta forma principalmente se comprova que ele o desejava somente em vista de Cristo. Por isso disse, aos quais pertence a adoção filial, a glória, o culto, as promessas. De fato, daí veio a lei, diz ele, que fala a respeito de Cristo, as alianças, pertencentes todas elas aos judeus. Cristo é de sua descendência, e os patriarcas que receberam as promessas são todos judeus. No entanto, aconteceu o oposto e eles perderam todos os bens. Por isso atormento-me, diz ele, e se pudesse ser separado do coro de Cristo e tornar-me estranho, não de seu amor, de forma alguma, porque o agi impelido por este amor, mas para dele fluir e para a sua glória, o admitiria. De sorte que meu senhor não fosse blasfemado, nem ouvisse alguns dizerem que a realidade se transformou em cenas. O senhor prometeu determinadas coisas e deu outras. Nasceu de uma raça, e salvou a outras. Fizera promessa aos ancestrais dos judeus, tendo, porém, abandonado a prole, introduziu na fruição de seus bens aqueles que jamais o haviam conhecido. Os judeus, com o suor da fronte, meditavam a lei e liam as profecias, enquanto os gentios, abandonando ontem os altares e os ídolos, se tornaram superiores. Onde está a providência? Não digam, portanto, estas coisas de meu senhor, diz ele, embora digam injustamente, de boa vontade perderia o reino dos seus e aquela glória inefável, toleraria padecimentos graves, considerando grande consolo no labor se não ouvisse blasfemar aquele a quem tanto amo. Se não conseguiste ainda entender o que Paulo diz, pensa que muitos pais admitiram situações semelhantes, relativas aos filhos, não recusando separar-se deles a fim de vê-los ilustres, e considerando sua exaltação mais suave para si do que a convivência com eles. Mas como estamos muito longe de possuir tal amor, não podemos, na verdade, entender o que for dito, desta forma, pois, alguns nem de ouvir a denominação de Paulo são dignos e estão tão longe de seu vigor que julgam que ele o disse da morte temporal. Diria que ignoram quem é Paulo tanto quanto os cegos aos raios solares, ou antes, muito mais. Efetivamente, morria cotidianamente, enfrentava as nevadas de inúmeros perigos, e dizia, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, perseguição? RM 8,35 Não contente com o que dissera, mas ultrapassando o céu e o céu dos céus, anjos e arcanjos, percorrendo todas as regiões superiores, e abrangendo as coisas presentes e as futuras, as visíveis e as intelectuais, as tristes e as alegres, e as que são de ambas as partes, sem nada omitir, nem assim saciado, supondo outra criação que não existe, como se tivesse dito algo de grande, depois de tudo isto rememoraria a morte temporal. Não é assim, não é, mas tal opinião é dos vermes aninhados no esterco. Se, pois, dissesse isto, como desejaria ser anátema, longe de Cristo, tal morte, na verdade, antes o teria agregado ao coro de Cristo, e faria com que fluísse de sua glória. Aliás, há alguns que ousam proferir coisas mais ridículas ainda. Não falam de morte, mas que ele desejava ser joia, e anátema, separado de Cristo. Quem não desejaria isto, até mesmo se fosse fraco e deprimido em extremo? Como, porém, poderia ser isto em favor dos parentes? Omitindo, portanto, estas fábulas e tagarelices, que nem merecem refutação, da mesma forma como não merece contradição o balbuciar das criancinhas, retornemos ao que foi dito, alegres no oceano de seu amor, e com liberdade nademos por toda parte, e pensemos numa chama indescritível, ou antes, por mais que disseres nada de digno, as de proferir, pois aquele amor era mais imenso que o oceano e mais intenso do que qualquer chama, e palavra alguma pode dignamente abrangê-lo, e somente o conhece quem dela estiver tomado. Vamos, portanto, apresentemos novamente aquelas palavras, desejara o mesmo ser anátema, o que significa, eu mesmo. L. Doutor do Universo, que coligire inúmeras obras preclaras, que esperava mil coroas, que desejara de tal modo a Cristo que o preferir ao amor de todos, que diariamente por causa dele se inflamara em tudo. Pospuser a seu amor, não se preocupava somente em ser amado por Cristo, mas intensamente o amava, e disto em primeiro lugar se ocupava. Por isso, era somente este seu escopo e facilmente tudo tolerava. Tinha somente em vista colocar em prática este belo amor. Tal o seu anelo, mas porque nem isto conseguia, nem o anátema, tentava finalmente preparar a defesa contra as acusações, explanando qual a tagarelice de todos, em vista de refutá-la. E antes de empreender seriamente a defesa, lança primeiro as suas sementes, ao dizer, aos quais pertence a adoção filial, a glória, a legislação, o culto, as promessas. Nada mais afirma senão que Deus queria salvá-los, e o revelou, de fato, pelas obras anteriores, porque Cristo era de sua descendência, e pelas promessas feitas aos pais. Eles, contudo, com ingratidão, repeliram o benefício. Por isso só expõe os indícios do dom de Deus, não os elogios que lhes haviam sido dispensados. De fato, a adoção derivava da graça de Deus, como também a glória, as promessas e a lei. Refletindo sobre tudo isso, e ponderando quanta solicitude Deus tivera com o Filho para salvá-los, exclamou em alta voz, bendito pelos séculos. Amém. Em lugar de todos ele dá graças ao onigênito de Deus. E o que acontecerá se os outros blasfemam? Pergunta. Nós, contudo, que vimos os seus mistérios, claramente reconhecemos que sua sabedoria inifável e grande providência não merece blasfêmia, mas glorificação. Não contente com o juízo de sua consciência, tenta desenvolver o raciocínio, e usar contra eles de expressão mais forte. Não empreende antes de eliminar a suspeita deles. Para não parecer falar a inimigos, diz em seguida, Irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles a que sejam salvos. RM 10,1 E aqui, com mais palavras, cuidou de não parecer inimizade o que diria contra eles. Daí não recusar denominá-los parentes e irmãos. Embora o que dissera, dissera em prol de Cristo, procura traí-los. Abre caminho para o discurso, e livra-se de qualquer suspeita em vista do que diria contra eles. E por fim elaborou o discurso que serviria de controvérsia para muitos. De fato, muitos perguntavam, conforme já disse, porque aqueles que haviam recebido a promessa, haviam perdido sua realização, enquanto os que nem haviam ouvido falar dela, foram salvos em vez deles. Resolvendo esta dúvida, primeiro adusa a solução a objeção, no intuito de que ninguém dissesse, como é isto? Então cuidas mais da glória de Deus do que o próprio Deus da sua. E, então Deus precisa de teu auxílio para que sua palavra não deixe de se cumprir. Surgindo contra, declara, disse o seguinte, Vejamos, portanto, qual é a descendência? Diz ele, nem todos os que deles são oriundos constituem sua descendência. E por esta razão dizia, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel. 7. Como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. Se, portanto, aprenderes qual é a descendência de Abraão, verás que a promessa foi feita a sua descendência e conhecerás que sua palavra não falhou. Qual é, então, a sua descendência? Não sou eu quem o diz, mas a própria antiga lei o explica. É por Isaac que uma descendência perpetuará o teu nome GN 21,12. Explana o significado da expressão. É por Isaac 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. E vê a prudência e a grandeza de ânimo de Paulo. Ao interpretar, não disse, não são os filhos da carne que são filhos de Abraão, mas, são filhos de Deus. Une os presentes aos antigos e mostra que nem mesmo Isaac foi simplesmente filho de Abraão. Afirma o seguinte, quantos nasceram da linhagem de Isaac são filhos de Deus e descendência de Abraão. Por isso disse, é por Isaac que uma descendência perpetuará o teu nome, a fim de saberes que os que agora nasceram da linhagem de Isaac, são principalmente a descendência de Abraão. Como foi gerado Isaac? Não segundo a lei da natureza, nem segundo o vigor da carne, mas segundo a força da promessa. O que significa, segundo a força da promessa? 9. Por esta época voltarei e Sarah terá um filho. Esta é a promessa e a palavra de Deus plasmou e gerou a Isaac. Mas o útero, o seio feminino não estava subjacente. Não foi o vigor do seio, mas a força da promessa que gerou a criança. Assim também nós nascemos por meio das palavras de Deus. Efetivamente, na piscina das águas encontramos as palavras de Deus que nos geram e formam, pois nascemos ao sermos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta geração, na verdade, não provém da natureza, mas da promessa de Deus. Como Deus cumpriu então a promessa sobre a geração de Isaac? Assim relativamente a nossa geração prenunciou-a muito tempo antes por todos os profetas e posteriormente levou a realização. Vês quanto demonstrou e que facilmente cumpriu a importante promessa. Se os judeus replicarem a palavra de Isaac sairá a descendência que terá teu nome, significa que os nascidos de Isaac são reputados sua descendência. E, portanto, deve-se dar a denominação de filhos seus aos idumeus e a todos os nascidos de Isaú, pois o progenitor deles, Isaú, era filho de Isaac. Atualmente, contudo, não apenas eles não são enumerados entre os filhos, mas são até muito estranhos. Vês que não são os filhos carnais que são filhos de Deus, e que naturalmente outrora já fora prefigurada a geração produzida através do batismo. Célio diz ao seio, eu tenho também a água ao pôr, mas aqui tudo é obra do Espírito. Ali tudo é resultado da promessa. O seio devido à esterilidade e a velhice era mais frígido que a água. Reconheçamos, portanto, atentamente nossa nobreza, e tenhamos um estilo de vida à altura, porque não é de forma alguma carnal ou terrestre. Por conseguinte, disto nada retenhamos, pois não foi o sono, nem a vontade da carne, nem a cópula, nem o estímulo da concupiscência, e sim o amor de Deus que o efetuou. E como a liaidade tirava qualquer esperança, foi idêntico o que é que sucedeu à velhice causada pelos pecados. De repente surgiu o homem novo, e todos nos tornamos filhos de Deus e descendência de Abraão. 10. E não só. Também Rebeca, que concebeu, duas crianças, de uma só união com Isaac nosso pai. A questão era difícil, e exigia muito raciocínio de Paulo, que de todos os lados procurava uma solução. De fato, será fato inesperado e novo que, depois de tantas promessas, os judeus não recebessem o cumprimento delas. Muito mais espantoso é que nós, inesperadamente, tenhamos obtido os bens que lhes competiam. No entanto, foi o que aconteceu. Assemelha-se o caso ao de um filho de rei, herdeiro do trono, que se visse relegado ao círculo dos sujeitos obscuros e em seu lugar recebesse o império um condenado, cheio de inúmeros vícios, retirado de um cárcere. Como justificarias? Perguntas. Que o filho era indigno, mas neste caso muito mais indigno seria o substituto. Por conseguinte, ou deviam ambos sofrer castigo, ou receber honras? Tal aconteceu aos gentios e aos judeus. Ou melhor, o evento foi muito mais admirável. Paulo mais acima declarou que todos eram indignos. Todos picaram e todos estão privados da graça de Deus. RM 3,23 Novidade é que, sendo todos indignos, somente os gentios foram salvos. Depois disto, alguém poderia levantar outra questão, dizendo, se Deus não iria cumprir a promessa, porque prometeu. Os homens, na verdade, que não conhecem o futuro. Muitas vezes se enganam e prometem dons a indignos. Deus, contudo, que previa o presente e o futuro e claramente sabia que eles se tornariam indignos das promessas. E por isso nada receberiam do que fora prometido. Porque prometeu. De que modo Paulo solucionou o problema? Mostrando onde se acha o Israel ao qual prometeram. Demonstrado isto, ficaria explicado o outro lado da questão. A saber, que as promessas todas foram cumpridas. Expondo, dissera, nem todos os que descendem de Israel são Israel. Por isso não colocou o nome de Jacó, mas o de Israel, que fora um dom celeste a virtude de um homem justo. E simbolizava a visão de Deus. Ora, replicas, todos picaram e foram privados da glória de Deus. Se, portanto, todos pecaram, porque uns foram salvos e outros pereceram. Porque nem todos quiseram aceder. Da parte de Deus, todos seriam salvos. Pois todos foram chamados. Na verdade, o apóstolo não conclui. Mas resolve a dificuldade largamente mediante exemplos. Apresentando outra questão e como nas precedentes. Resolve a principal por meio de uma secundária. Uma vez que se perguntava como Cristo, tendo justificado. Todos alcançaram a mesma justiça. Introduz a queda de Adão. Dizendo, se, com efeito, pela falta de um só morte imperou. Muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão na vida CF. RM 5,17. Ele não resolveu o problema relativo a Adão. E sim o que apresentou por meio deste. Mostrando que é mais razoável que Cristo tenha autoridade sobre aqueles pelos quais morreu. A muitos não parece lógico que um tenha pecado e todos sejam punidos. Mas que um pratique o bem e todos sejam justificados é mais consentâneo a razão e segundo o modo de agir de Deus. No entanto, Paulo não resolveu a dúvida anterior. Que, quanto mais continuasse obscura, tanto mais fechava a boca do judeu. Transmite para este a dúvida e daí vinha maior clareza. Igualmente nesta passagem o apóstolo resolve a objeção por meio de outras. Com efeito, a disputa era contra os judeus. Por isso, os exemplos que apresentou não resolvem absolutamente. Nem tinha essa obrigação porque a disputa era contra os judeus. A sua parte daí se esclareceu. Por que te admiras? Pergunta. Se dentro os judeus uns, na verdade, se salvaram, outros não. Isto se verificou antigamente entre os patriarcas. Porque somente a descendência de Isaac tem este nome. Embora Abram fosse pai de Ismael e de muitos outros. Mas era filho da escrava. E o que importa é isso ao progenitor. De resto, não disputo. Seja rejeitado Isaú por causa da mãe. O que diremos dos filhos de Setúria? Não eram livres e filhos de mulher livre. E por que não foram honrados com as prerrogativas de Isaac? E por que falo destes? A única mulher de Isaac foi Rebeca, que de Isaac concebeu dois filhos. Entretanto, aqueles que tinham o mesmo pai e a mesma mãe, que nasceram de um mesmo parto. Além disso, gêmeos oriundos do mesmo pai e mãe, não tiveram idêntica sorte. Ora, neste caso não podes objetar a escravidão da mãe, como no caso de Ismael. Nem que um nasceu desta mãe, e outro de mãe diferente, como no caso de Setúria e Sara. Mesmo nascidos na mesma hora. Por isso Paulo adianta um exemplo mais claro. Não aconteceu só em relação a Isaac, afirma ele. Também Rebeca, que concebeu duas crianças, de uma só união com Isaac e nosso pai. 11. Quando ainda não haviam nascido, e nada tinham feito de bem ou de mal. Afim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus. 12. Que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servir ao menor. G.N. 25,23 Conforme está escrito, amei a Jacó e aborrecia a Esaú. M.L. 1,2 a 3 Porque motivo um é amado, e o outro é odiado. Porque um servia e o outro era servido. Porque um era mal e o outro era bom. Ora, eles ainda não haviam nascido e um era honrado e outro condenado. Deus dizia quando ainda não haviam nascido, o maior servir ao menor. Porque Deus o disse. Porque não espera, como um homem, pelo resultado ao fim de verificar quem é bom, quem não é. Mas prevê quem é bom, quem não é. E isto se realizou entre os israelitas de modo mais admirável. Porque falo de Esaú e Jacó, dos quais um era mal e outro bom. De fato, entre os israelitas, o pecado era comum a todos eles. Todos adoraram o bezerro. No entanto, uns conseguiram misericórdia, outros não. 15. Farei misericórdia ao quem eu fizer misericórdia e terei piedade de quem eu tiver piedade. É possível verificá-lo entre aqueles que são castigados. O que dizes a respeito de Faraó? Que foi castigado e sofreu tantas penas. Que era duro e desobediente. Acaso era o único? E nenhum mais? Porque foi atingido tão intensamente. Porque entre os judeus não deu ao povo o nome de povo. E ainda, nem todos receberam igual honra. Ainda que o teu povo seja como a areia do mar, só o resto deles se salvará e isso 10,22. E por que só o resto? Viste de quanta dificuldade está repleta a questão proposta. E com razão. Quando podes lançar o adversário na dúvida, não trazes logo a solução. Se parece responsável pelo erro. Porque tu enfrentas perigos superfluos. Porque o tornas mais audacioso assumindo tudo. Diz-me, ó judeu, que duvidas tanto. E nada podes resolver. Porque questionas acerca da vocação dos gentios. Ora, posso dizer a causa justa porque os gentios foram justificados. E vós decaístes. Qual a causa? Porque eles foram justificados devido a fé. Vós, porém, de certo modo pelas obras da lei. E no meio destas contendas sou extraídos de todas as partes. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. RM 10,3. A solução de todo problema, em resumo, é proposta pelo santo da forma que vem em seguida. Visando a tornar mais claro, examinemos cada palavra. Cientes de que São Paulo tiveram o escopo de ensinar. Por meio de tudo o que foi dito. Que somente Deus conhece os que são dignos. E ninguém sabe, por mais que pareça conhecer. Mas muitas vezes é raldar sua opinião. Aquele, porém, que conhece os segredos do coração. Sabe com perspicácia quais são dignos de coroa. Quais de pena e suplício. Por isso, há muitos que, diante dos homens, pareciam probos. Convencidos de serem maus. Submeteu ao suplício e os que, perante os homens, eram considerados maus. Ele coroou. Mostrando que não eram tais. Não segundo a opinião dos servos. Mas por próprio julgamento apurado e sentença isenta de corrupção. Sem esperar o resultado das ações para conhecer o malvado e o que não era. Enfim, não tornemos o discurso mais obscuro e vamos às palavras do apóstolo. E não só. Também Rebeca, que concebeu duas crianças. De uma só união com Isaac e nosso pai. Poderia, de fato, falar de Setúria. Mas me abstenho. Com efeito, é suficiente para obter a vitória apresentar os nascidos de um só pai e de uma só mãe. Na verdade, ambos nasceram de Rebeca e de Isaac, filho legítimo, honesto, mais que todos exaltado. Do qual disse Deus, de Isaac sairá a descendência que terá teu nome. Foi pai de todos nós. Se ele é nosso pai, os que dele nasceram deviam ser nossos pais. Mas não foram. Viste que a paternidade pertence não só a Abraão, mas também ao filho. E que sempre a fé e a virtude são esplêndidas e caracterizam o legítimo parentesco. Daí percebemos que não somente pela geração, mas que são chamados seus filhos também os que são dignos dos progenitores pela virtude. Se fosse apenas pela geração, Isaú devia gozar de idêntica prerrogativa que Jacó. Pois também ele nasceu de um seio sem vida e de mãe estéreo. No entanto, se requeria não só isto, mas também o estilo de vida. É importante e muito contribui para ensinar como viver. Ele não afirma. Um é bom e o outro malvado. E por isso o primeiro teve a primazia. De sorte que logo se poderia replicar. Como seriam os gentios melhores do que os circuncisos. Se na realidade assim fosse. Nem assim ele o diria. Teria parecido um tanto pesado. Entregou o caso a Deus. Que tudo o conhece. Com o qual ninguém ousa disputar. Mesmo que seja muito louco. Quando ainda não haviam nascido. E nada tinham feito de bem ou de mal. Foi dito a mãe. O maior servir ao menor. E mostra que a nobreza carnal não traz vantagens. Mas importa a virtude da alma. Que Deus conhece antes que se pratiquem as boas obras. Quando ainda não haviam nascido. E nada tinham feito de bem ou de mal. Afim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus. Foi lhe dito. O maior servir ao menor. É próprio da presciência de Deus escolher antes do nascimento. Afim de se manifestar a liberdade da escolha de Deus. Segundo a eleição e a presciência divinas. Desde o primeiro dia conheceu o que era bom e o que não era. E o proclamou. Não me digas. Portanto. Que leste a lei e os profetas e serveste durante tanto tempo. Com efeito. Aquele que sabe perscrutar o espírito. Sabe quem é digno da salvação. Cede. Portanto. Diante da incompreensível eleição. Pois somente Deus coroa com justeza. Quantos pareciam melhores do que Mateus. Segundo aparentavam as obras. Mas aquele que conhece as coisas secretas e explora o íntimo do coração. Reconhece a pérola até mesmo quando jaz no lodo. E deixando de lado as outras. Admirado de sua beleza a escolhe. Une a graça a nobre eleição e a declara comprovada. Os peritos nas artes terrenas passageiras e demais ocupações não escolhem o que foi proposto conforme o parecer dos ignorantes. Mas segundo seu exato conhecimento. E muitas vezes reprovam o que o vulgo estima e escolhem o que ele rejeita. Os treinadores dos cavalos frequentemente fazem o mesmo. Igualmente os peritos em pedras preciosas e os artífices de outras profissões. Muito mais Deus que ame os homens em sua infinita sabedoria. Único a claramente conhecer tudo. Não aceita a opinião dos homens. Mas profira a respeito de todas as coisas a própria sentença. Segundo sua sabedoria profunda e infalível. Por isso também escolheu o publicano, o ladrão e a meretriz. Enquanto reprovou e rejeitou os sacerdotes, anciãos e príncipes. Verifica-se o mesmo a respeito dos mártires. Muitos daqueles que eram ignóbeis, no tempo dos combates foram coroados. Ao invés, os que em geral eram considerados grandes, foram suplantados e caíram. Não peças contas ao Criador, nem digas, porque um foi coroado e outro punido. Ele sabe muito bem como agir. Por este motivo dizia, amei a Jacó e aborrecia Isaú. Pelo termo final reconheceste a justiça com que procedeu. Ele, contudo, antes do fim, exatamente o sabia. Deus não procura tanto a exibição das obras quanto a nobreza das intenções de o Espírito generoso. Pois quem é tal, embora por acaso algumas vezes peque, logo se arrepende. Se por acaso vive no pecado, não é desprezado. Mas logo Deus, que tudo sabe, o reerguerá. Aquele que em si é corrupto, perecerá. Embora pareça praticar algum bem, porque age com má intenção. Com efeito, Davi matou e cometeu adultério. Deixando-se arrastar por certas circunstâncias. Fez o mal sem premeditação. E logo reparou. O fariseu, contudo, não ousou cometer tais pecados. Mas, vangloriando-se acerca do bem praticado. Arruinou tudo devido a má intenção. Deus não é injusto. 14. Que diremos então? Que a injustiça por parte de Deus. De modo algum. Por conseguinte. Nem em relação a nós nem aos judeus. Depois, o apóstolo adicionou uma acerção ainda mais obscura. Qual? 15. Pois ele disse a Moisés. Farei misericórdia ao quem eu fizer misericórdia e terei piedade de quem eu tiver piedade. Novamente acentuou a objeção. Cortando-a pelo meio. Solucionando-a. E acrescentando outro obstáculo. Para a exposição se tornar mais clara. Forçosamente há de ser explicada. Disse Deus. O maior servirá ao menor. Antes do nascimento. Como? Acaso Deus é injusto? De forma alguma. Por isso. Houve o seguinte. Ali a distinção é entre a virtude e a malícia. Aqui. Contudo. Um só era o pecado de todos os judeus. O bezerro fundido. E. No entanto. Uns foram punidos e os outros não. Por isso dizia. Farei misericórdia ao quem eu fizer misericórdia e terei piedade de quem eu tiver piedade. Não te compete. Moisés. Decidir quem merece misericórdia. Mas deixo-a meus cuidados. Se, porém, a Moisés não competia sabê-lo. Muito menos a nós. Por isso. Não proferiu simplesmente aquela palavra. Mas relembrou a quem a dissera. Pois ele disse a Moisés. Afim de envergonhar o oponente. Pela dignidade da pessoa. Apresentada. Portanto. A solução das dificuldades. Interrompe pelo meio. Novamente mencionando outra objeção. 16. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre. Mas de Deus, que faz misericórdia. 17. Com efeito. A escritura diz ao faraó. Eu te suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Como disse ali. Uns foram salvos. Outros castigados. Também nesta passagem fui observado o mesmo. Em seguida novamente uma objeção. 18. De modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer. 19. Dir-me-ás então, porque ele ainda se queixa. Quem, com efeito, pode resistir a sua vontade. Vês como de todos os modos se esforça por levantar dúvidas. E agindo de forma vantajosa. Não apõe logo a solução. Mas primeiro fecha a boca de quem interroga. Dizendo. 20. Mais exatamente. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Assim procede, reprimindo e pondo freio a sua curiosidade intempestiva e excessiva. Ensina quem é Deus. Quem o homem. Que a providência de Deus é incompreensível e ultrapassa nosso raciocínio. E que em tudo devemos obedecer-lhe. De sorte que, após ter dado ao ouvinte esta prova e reprimido e acalmado seu espírito. Então facilmente apresenta a solução e faz com que a explicação seja bem recebida por ele. E não diz que impossível é resolver. E o que? Então, seria ímpio levantar questões. Mas importa obedecer as palavras de Deus. Sem perscrutá-las curiosamente. Apesar de ignorarmos o sentido. Por isso diz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Viste que o retém. Que lhe rebaixa o orgulho. Quem és tu? Por acaso és partícipe do poder? Ou ao lado de Deus te sentas para julgar? Comparado com ele. Nada és. Nem isto. Nem aquilo. Nada. Muito mais humilhante é perguntar. Quem és tu? Do que asseverar. Nada és. Aliás. A interrogação representa indignação mais intensa. E não disse. Quem és tu para responderes a Deus? E sim. Para discutires com Deus. Para contradizeres. Resistires. Pois dizer. Devia ser assim. Ou. Não devia ser assim. É próprio de quem replica com resistência. Viste. Atemorizou. Atacou. Ou melhor. Provocou mais tremor do que levantamento de questões. Ou curiosa pesquisa. É peculiar a um ótimo preceptor não atender sempre o desejo dos discípulos. Mas orientá-los a seu arbítrio. Arrancar espinhos. E então jogar sementes. E não responder sempre de forma imediata as interrogações. Vai acaso a obra dizer ao artífice? Por que me fizeste assim? 21. O oleiro não pode formar da sua massa. Seja um utensílio para uso nobre. Seja um outro para uso viu? Nesta passagem não elimina o livre-arbítrio. Mas manifesta até que ponto vai a obediência a Deus. Pois não se acha em situação diferente do que do barro, ao pedir contas a Deus. Não só não há de contradizer, nem levantar questões, mas absolutamente não falar, nem pensar. Importa ser qual barro inanimado, obediente às mãos do oleiro, levado aonde lhe quiser. Para tal, apenas utilizou o exemplo, sem visar a um estilo de vida, e sim a submissa obediência ao silêncio. E isso se haverá de observar sempre. Não se aproveitam globalmente os exemplos, mas escolhe-se a parte que se adapta ao assunto e rejeita-se o restante. De sorte que, ao se dizer, Deta se dorme como um leão NM24,9. Aludimos a algo de invencível e terrível. E não ao fato de ser ferino, nem possuidor de qualquer das outras características do leão. E ainda ao se declarar, eu os ataco como uma ursa despojada. Os 13,8. Refere-se à vingança. E quando se afirma, nosso Deus é um fogo devorador. DT 4,24. Entenda-se que o incêndio aqui é referente ao suplício. Desta forma sejam interpretados neste trecho o barro, o oleiro e os vasos. Ora, ao acrescentar, o oleiro não pode formar da sua massa seja um utensílio para uso nobre, seja um outro para uso viu? Evite-se julgar que Paulo trata da criação, ou da necessidade da escolha e sim da liberdade e diversidade dos planos divinos. De fato, se não o entendemos deste modo, seguir-se-ão muitos absurdos. Se, pois, esta questão fosse tinente à vontade humana, Deus seria o autor do bem e do mal e o homem não teria culpa. E o próprio Paulo pareceria estar em contradição consigo mesmo, porque tanto acentua sempre a liberdade da escolha. De fato, nada mais quer do que persuadir o ouvinte a ceder inteiramente diante de Deus, e jamais lhe pedir contas de espécie alguma. O oleiro, diz ele, da mesma massa fez o que quer, e ninguém contradiz. Assim quando Deus do mesmo gênero humano a uns castiga, a outros honra. Não perguntes curiosamente, nem investigues, mas somente adora, a semelhança do barro. E como ele obedece a mão do oleiro, assim também tua assentência à administração de Deus. Ele não opera em vão e sem motivo, embora ignores o segredo de sua sabedoria. Tu, na verdade, dás ao oleiro o direito de fazer da mesma massa objetos diversos. E não criticas, de Deus. Porém, reclamas a razão dos suplícios e das honras e não concedes que saiba quem é digno, quem indigno. Mas por ser a massa de uma só substância, queres que a eleição os iguale. Que loucura! Ora, ignomínio e honra para o oleiro não resultam de idêntica massa, e sim do uso que fazem os que a manipulam. Então, em nosso caso também depende da intenção. De resto, conforme acima mencionei, para tal exemplo se aplica num sentido apenas, não se há de contradizer a Deus. E sim acolher sua incompreensível sabedoria e aduzir exemplos mais amplos que o assunto proposto, a fim de impressionar o ouvinte. Pois, se não fossem mais amplos, com hipérbole, não poderiam, conforme é justo, atingir o contraditor e envergonhá-lo. Com efeito, a contenda é inoportuna, e ele a reprime com a conveniente hipérbole. Em seguida, introduza a solução, qual? 22. Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longa animidade os vasos de ira, prontos para a perdição. 23. A fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória. 24. Isto é, para conosco, que ele chamou não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Isto é, vaso de ira era faraó, homem que, por sua dureza, inflamou a ira de Deus. Tendo experimentado a longa paciência divina, não se tornou melhor, mas permaneceu incorrigível. Por isso, Paulo não só o chamou de vasos de ira, mas prontos para a perdição, a saber, preparados por aquilo que são e por suas obras. Efetivamente, Deus, de um lado, nada omitiu que lhe fosse de proveito para a amenda, nem faraó de seu lado evitou o que pudesse causar-lhe a perdição e privar de qualquer perdão. Contudo, Deus, que de tudo isso tinha conhecimento, com muita paciência o tolerou, desejoso de levá-lo à penitência. Se não o tivesse querido, não teria tido paciência tão longa. Como ele não utilizou esta diuturna paciência para converter-se, mas atraiu a ira divina sobre si mesmo. Deus daí retirou a ocasião para a conversão de outros, precavidos diante do castigo que atingiu o culpado e desta forma manifestou o seu poder. Não é, porém, deste modo que Deus quer fazer notório o seu poder, mas, ao invés, através de benefícios liberais. O apóstolo mais acima já o declarara, de vários modos. Com efeito, se Paulo não quis parecer poderoso desta forma, nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas, sim, que pratiqueis o bem do escor 13,7. Deus ainda mais, teve de outurna paciência a fim de conduzi-lo à penitência. Ele, contudo, não a praticou. Suportou-o por muito tempo, simultaneamente patenteando bondade e poder, no caso de que ele, de fato, não retirasse lucro. E de toda paciência. Como, portanto, ao corrigi-lo pela punição desvendou seu poder, compadecido revelou seu amor aos homens nos que muito haviam pecado e se arrependeram. Ora, ele não disse, amor aos homens, e sim, glória. Expondo que nisto principalmente se dava glória a Deus, e que ele sobretudo a procurava. Ao dizer anteriormente, preparados para a glória, não diz que o conjunto todo era obra de Deus. Porque, se fosse, nada impediria que todos fossem salvos. Todavia, novamente revela a presciência, e elimina a diferença entre judeus e gentios. Daí prepara a não pequena defesa de suas palavras. Pois, não somente dentro os judeus alguns pereceram, outros se salvaram, mas também dentro os gentios. Por este motivo não disse, todos os gentios, e sim, dentro os gentios, nem, todos os judeus, e sim, dentro os judeus. Como o faró devido a sua própria iniquidade se tornou o vaso de ira, assim também estes se fizeram vasos de misericórdia devido a sua probidade. Pois, embora mais importante seja a obra de Deus, nós também contribuímos um pouco. Por isso não disse, vasos de obras boas, nem, vasos de confiança, mas, vasos de misericórdia, explicando que tudo vem de Deus. Pois a locução, não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre. Embora seja citada em forma de objeção, uma vez que foi dito por Paulo não provoca dúvida alguma. Ao proferir, não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre. Não exclui a possibilidade, mas explica que nem tudo provém deste, mas é necessária a graça do alto. De fato, é preciso querer e correr, sem confiar no próprio labor, e sim no amor de Deus. Conforme Paulo se exprimia também na outra passagem, não eu, mas a graça de Deus que está comigo em cor 15,10. E disse muito bem, preparados para a glória. Entretanto, os judeus exprobravam os gentios de terem sido salvos pela graça, e julgavam envergonhá-los. Com reforço aparta esta opinião. Pois se o feito dá glória a Deus, muito mais aqueles que glorificaram a Deus. Considera, porém, a benevolência e sabedoria inefável do apóstolo. Podia não incluir faraó no sermão referente aos que são castigados. E sim os que haviam pecado dentro dos judeus e assim tornar o sermão mais claro. Podia destacar que, sendo os pais os mesmos idênticos aos pecados, uns pereceram e outros conseguiram misericórdia. Era possível persuadi-los a não mais duvidarem, apesar de alguns dentros gentios terem sido salvos e perecidos judeus. Contudo, a fim de não tornar o discurso oneroso, apresenta o exemplo de castigo daquele estrangeiro, a fim de não ser forçado a chamá-los de vasos de ira. Acrescenta os membros do povo judaico que conseguiram misericórdia. O apóstolo Assas defende a Deus, porque sabe muito bem que preparou vasos de ira. No entanto, de outro lado inseriu tolerância, de uturna paciência, e não simples mas imensa paciência. Mas não quis tratar deste assunto a respeito dos judeus. De onde, portanto, se origina que uns são vasos de ira, outros de misericórdia. Do próprio arbítrio, Deus, sumamente bom, para com ambos demonstrou bondade. No entanto, não se compadeceu somente daqueles que foram salvos. Mas, à medida que dele dependia, também de faraó, experimentaram a mesma de uturna paciência tanto este como aqueles. Se ele não se salvou, dependeu do arbítrio dele. Na verdade, da parte de Deus, não recebeu menos do que os que se salvaram. Paulo, tendo dado a solução da questão por fatos, além disso torna fidedigno o sermão, introduzindo os profetas, que pronunciaram a mesma coisa. Com efeito, diz ele, Oseias, já outrora escrever estas coisas, nos seguintes termos. 25. Chamarei meu povo aquele que não é meu povo, os 2,24. E amada aquela que não é amada. Evitando que dissessem, tu nos enganas ao falar desta forma, apelou ao testemunho de Oseias a clamar, chamarei meu povo aquele que não é meu povo. Qual o povo que não é a povo? Efetivamente os gentios. E qual a que não é amada? Ainda os mesmos. No entanto, declarou que seriam, povo e, amada, e filhos de Deus. Lá serão chamados filhos do Deus vivo. E se for afirmado que isto se entende a respeito dos judeus que acreditaram, a palavra ainda será válida. Pois, se após muitos benefícios os judeus foram ingratos, estranhos, perderam as características de povo, e sobreveio tamanha mudança. O que impediu que os gentios, que não se tornaram estranhos depois de terem sido próprios, mas foram estranhos desde o início, chamados e obedientes, merecessem os mesmos bens. Tendo mencionado Oseias, não se contentou, mas também cita Isaías, que profere palavras consoantes a estas. 27. Isaías, por sua vez, proclama a respeito de Israel, isto é, com confiança exclama, sem se conter. Por que, portanto, nos acusais quando eles pronunciaram com maior intensidade que uma trombeta? O que, portanto, clama Isaías? Mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o resto é que será salvo. Eis 10,22, vez que ele não afirma que todos serão salvos, e sim os que forem dignos da salvação. Não respeito a multidão, diz ele, nem a raça tão difundida, mas salvarei apenas os que se revelarem dignos da salvação. Não apenas relembro a areia do mar, mas foi rememorada a antiga promessa, da qual se tornaram indignos. Por que vos perturbais, como se a promessa tivesse falhado, quando todos os profetas declararam que nem todos seriam salvos? Em seguida, expõe o modo da salvação. Viste a exatidão do profeta e a prudência do apóstolo, e que testemunho oportuno ofereceram? Não apenas declaram que alguns haveriam de ser salvos. Não todos, mas ainda acrescentam como haveriam de ser salvos. Como, então, seriam salvos e como Deus se dignará a prestar-lhes benefício? 28. Dando execução e abreviando os tempos com justiça, Deus cumprirá sua palavra sobre a terra. Isto é, não é necessário perambular e trabalhar. E afligir-se com as obras da lei. Mas a salvação será com grande brevidade. Tal, na verdade, é a fé, que contém em poucas palavras a salvação. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. RM 10,9. Viste o que significa? Abreviando. Deus cumprirá sua palavra sobre a terra. Admirável é que esta palavra breve traz não só a salvação, mas também a justiça. 29. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor Sabaote não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma. Teríamos ficado como Gomorra. Isaías 1,9. Novamente aqui a assegura que aqueles poucos não se salvaram por si. Eles também teriam perecido e sofrido o mesmo que Sodoma. Isto é, teriam sido submetidos ao morticínio. Todos em Sodoma pereceram radicalmente. Nenhum pequeno resto ficou. Teriam, portanto, perecido. Se Deus não tivesse empregado grande bondade, e o salvasse pela fé. O mesmo aconteceu acerca do cativeiro material. Muitos foram levados para longe e pereceram. Poucos foram salvos. 30. Que diremos então, que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça. Isto é, a justiça da fé. 31. Ao passo que Israel, que procurava uma lei de justiça, não conseguiu esta lei. A solução agora está bem manifesta. Porque já os fatos desvendaram que nem todos os que descendem de Israel são Israel. Pelos progenitores de Jacó e Isaú. E pelos profetas. E apresenta uma solução muito válida por Ozeias e Isaías. Encarecendo primeiro a dificuldade. Dois são os quesitos. Porque os gentios conseguiram e sem procurar obtiveram. Isto é, sem nenhuma solicitude. E de outro lado, de modo semelhante duas dúvidas. Acerca dos judeus. Porque Israel não conseguiu. E porque, apesar de seu zelo, não alcançou. Por isso, escolheu palavras mais enfáticas. Não disse, teve justiça. E sim, alcançaram. Especialmente novo e imprevisto é não ter apreendido aquele que procurava. Ao passo que apreendeu quem não buscava. E parece, de fato, gratificá-los, ao dizer, que procurava. Em seguida, inflige-lhe ferimento mortal. Tendo aduzido solução válida. Nada teme ao apresentar objeção mais grave. Por isso, não disserta acerca da fé. Nem da justiça dela oriunda. Mas destaca que lhes antes do regime da fé foram superados e condenados no que lhes era peculiar. Tu, pois, ó judeu, diz ele, não encontraste a justiça proveniente da lei. Tu a transgrediste. E te tornaste réu de maldição. Os gentios, contudo, que não vieram através da lei. E sim por outro caminho. Encontraram a que maior justiça. A que provém da fé. Conforme asseverou acima. Ora, se Abrão foi justificado pelas obras. Ele tem de que se gloriar. Mas não perante Deus. E M 4,2. Mostrando que esta justiça é maior do que aquela. Anteriormente havia dois problemas. E agora são três. Os gentios encontraram a justiça. Encontraram sem ter buscado. E uma justiça maior do que a da lei. Igualmente sobre os judeus afirma-se o contrário. A saber. Que Israel não conseguiu. Não conseguiu apesar de seu zelo. Nem conseguiu a menor. Tendo lançado o ouvinte na dúvida. Finalmente oferece breve solução. E enuncia a causa de tudo o que foi afirmado antes. Qual é? 32. Porque não a procurou pela fé. Mas como se a conseguisse pelas obras da lei. Esta é a solução evidente de toda a passagem. Se Paulo imediatamente no exórdio a tivesse proferido. Não teria sido tão bem acolhida. Quando. Porém. Após muitas dúvidas. Provas e demonstrações. Enunciou e empregou muitas correções. Enfim ofereceu uma mais fácil de entender. E mais bem recebida. Tal a causa. Portanto. Da ruína. Porque não a procurou pela fé. Mas como se conseguisse pelas obras da lei. A justificação. E não disse. Pelas obras. E sim. Como se a conseguisse pelas obras da lei. Mostrando que eles nem esta justiça possuíam. Esbarraram na pedra de tropeço. 33. Conforme está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Uma rocha de escândalo. Mas quem nela crer. Não será confundido. Es 28,16. Viste como de novo da fé brota confiança e o dom universal. Não se aplica somente aos judeus. Mas a todo gênero humano. Na verdade. Todos. Diz ele. Judeu. Grego. Cita. Trácio. Ou qualquer outro que acreditar. Gozará de grande confiança. Relativamente ao profeta espantoso não só que tenha dito que acreditariam. Mas também que haveria incrédulos. Pois esbarrar é não acreditar. Como acima assinalou os que se perdem e os que salvam. Dizendo. Mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O resto é que será salvo. E. Se o senhor Sabaote não nos tivesse preservado um germe. Teríamos ficado como Sodoma. E. Chamou não só dentro os judeus. Mas também dentro os gentios. Assim também nesta passagem diz que uns creem. Outros tropeçam. Tropeçar vem de falta de atenção. E de desejo ardente de outra coisa. Uma vez. Portanto. Que davam atenção à lei. Tropeçaram na pedra. Denomina pedra de tropeço e pedra de escândalo intenção. E é meta daqueles que não acreditaram. Acaso está esclarecido diante de vós o que foi dito. Ou necessitais ainda de ulterior explicação. Da minha parte, penso que, aos que estiveram atentos, é compreensível. Se alguns, contudo, não entenderam, podem em particular perguntar e aprender. Pois empreguei explanação mais longa, para não ser forçado a interromper a série da dissertação, obscurecendo e arruinando a clareza das acerções. Por isso aqui encerro a palestra. Nada dissertando ao respeito dos costumes. Ao contrário do que costumo fazer. Para que a quantidade das expressões não torne mais confusa a memória. Já é tempo de finalizar de modo conveniente. De encerrar o discurso e de dar glória ao Deus do Universo. Em comum, portanto, impondo um termo. Nós as palavras, vós a escuta, demos-lhe glória. Porque dele é o reino, o poder, a glória nos séculos. Amém. 17. A homilha e os judeus desconheceram a justiça de Deus. 10,1 Irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles é que sejam salvos. Com maior vigor do que antes, novamente vai repreendê-los. Como acima afasta toda a suspeita de inimizade e usa de prévias correções. Não dê atenção às palavras, diz ele, nem às repreensões. Porque não as proferi com disposições adversas. Não é possível que um homem deseje a salvação de todos e não só a deseje. Mas também reze tendo tal intenção e, no entanto, os odeios seja inimigo. Pois a que se denomina benevolência é um intenso desejo. E vê também como faz a prece de todo coração. Não apenas para livrá-los do castigo. Mas para salvá-los, por meio de solicitas orações. Revela a benevolência para com eles não só aqui. Mas também na continuação. Quanto possível, esforçou-se e discutiu. Procurando encontrar sombras para defendê-los. E não pôde, vencido pela própria natureza das questões. 2. Porque eu lhes rendo testemunho de que tem zelo de Deus. Mas não é um zelo esclarecido. Estas coisas, portanto, merecem perdão. Não acusação. Se não foram revolvidas por motivo humano, mas por zelo. Merecem mais misericórdia do que castigo. Mas vê com que sabedoria os gratifica pela palavra e demonstra-lhes ser inoportuna a sua disputa. 3. Desconhecendo a justiça de Deus novamente a palavra indica. Uma desculpa. Mas o que se segue exprime violenta acusação. Que afasta qualquer defesa. Pois diz. E procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Assim se expressa. Assinalando que eles erraram mais por gosto de disputa e de domínio do que por ignorância. E não praticaram nem mesmo a justiça segundo a lei. Este o sentido da locução. Procurando estabelecer. Não exprimiu claramente. Por quanto não disse que eles falharam relativamente a ambas as justiças. No entanto sugeriu bem consciente e com a competente sabedoria. Com efeito. Se ainda buscam estabelecê-la. É evidente que eles não a possuíam e. Não lhes sendo submissos. Falharam. Denomina a justiça que lhes é própria. Porque a lei não tinha mais vigor. Ou porque resultava de esforço e suor. A justiça de Deus. No entanto. Que se origina da fé. Toda ela depende da graça do alto. Porque justifica por dom de Deus. Não por humanos esforços. Mas os judeus sempre resistindo ao Espírito Santo. Com seu litígio de que se justificam através da lei. Não tem acesso a fé. Sem o acesso a fé. E a aceitação da justiça dela proveniente. E não sendo justificados pela lei. Sofrem queda completa. 4. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Observa a prudência de Paulo. Visto que tratara de uma e outra justiça. A fim de que. Dentro os judeus. Os que acreditaram não julgassem possuir uma justiça. E privados da outra fossem acusados de iniquidade. Pois igualmente os que recentemente haviam aderido a fé. Também deviam ter este receio. E não contassem com a possibilidade de cumpri-la. Nem dissessem. Embora ainda não a tenhamos cumprido. Cumpri-la hemos certamente. Vê o que faz. Explana que a justiça é uma só. E aquela se recapitula nesta. Quem cumprir esta última pela fé. Também cumpre a outra. Quem. Contudo. A reprovar igualmente transgride a outra conjuntamente. Se. A finalidade da lei é a Cristo. Quem não adere a Cristo. Embora aparentemente possua aquela. Não a possui. Quem. Porém. Acolha Cristo. Apesar de não cumprir a lei. Tudo assume. Efetivamente. A finalidade da medicina é a saúde. Em consequência quem. Apesar de não conhecer a arte da medicina. Cura. Domina o principal. Quem. Contudo. Não sabe tratar. Embora pareça exercer a arte. Põe tudo a perder. Assim também acontece relativamente a lei e a fé. Quem possui a fé. Adquire também o fim dela. Aquele. No entanto. Que se acha do lado de fora. É estranho a ambas. O que queria a lei. Justificar o homem. Mas não o conseguiu. Pois ninguém a cumpriu inteiramente. A finalidade da lei. Portanto. Era que o homem fosse justificado. E todos visavam a isso. E por este motivo realizava-se tudo isso. As festas. Os preceitos. Os sacrifícios. Mas Cristo fazia chegar muito melhor até o fim através da fé. Não receis. Portanto. Transgredir a lei. Por abraçares a fé. Efetivamente tu a transgrades quando por causa dela não acreditas em Cristo. Ao contrário. Se acreditares em Cristo. Cumpres a lei muito mais do que ela ordena. Pois recebes justiça muito mais ampla. Em seguida a estas exerções. O apóstolo as confirma pelas escrituras. Anunciada por Moisés 5. Moisés. Com efeito. Escreveu a respeito da justiça que provém da lei. Isto é. Moisés nos mostra qual é e de onde consta a justiça que provém da lei. Qual é. Portanto. E de onde consta. Através do cumprimento dos mandamentos. É cumprindo o que o homem vive por ela. Aliás. Ninguém pode ser justificado pela lei a não ser que a cumpra toda. O que não é possível a homem algum. Por conseguinte. Esta justiça foi abolida. Mas fala-nos. Ó Paulo. Da outra justiça. A proveniente da graça. Qual é. E de onde consta. Escuta como claramente a descreve. Depois de agir a outra. Por fim passa a esta e diz. 6. Ao passo que a justiça que provém da fé assim se exprime. Não digas em teu coração. Quem subirá ao céu. Isto é. Para fazer descer a Cristo. 7. Ou. Quem descerá ao abismo. Isto é. Para fazer Cristo levantar-se dentro dos mortos. 8. Mas o que diz ela. Ao teu alcance está a palavra. Em tua boca e em teu coração. A saber. A palavra da fé que nós pregamos. 9. Porque. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor. E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Não digam os judeus. Como puderam os que não tiveram a maior justificação receber a menor. O apóstolo apresenta um argumento. Ao qual é impossível contradizer. A saber. Que este caminho é mais leve do que aquele. Aquele requer o cumprimento de todos os preceitos. É cumprindo o que o homem vive por ela. A justificação. Contudo. Oriunda da fé. Não se exprime desta forma. Como então. Porque. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor. E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Em seguida. Para não parecer torná-la desprezível. E viu. Por expor que é tão fácil. Vê como o sermão se estende sobre o assunto. Não aborda logo o que dissemos. De que modo se expressa. Ao passo que a justiça que provém da fé assim se exprime. Não digas em teu coração. Quem subirá ao céu. Isto é. Para fazer descer a Cristo. Ou. Quem descerá o abismo. Isto é. Para fazer Cristo levantar-se dentro os mortos. Com efeito. A virtude operosa se opõe a uma indolência e a frouxidão proveniente do cansaço do trabalho. E é necessário a alma vigilante não ceder. De igual forma, ao se tratar da fé, surgem cogitações perturbadoras que dividem o espírito de muitos e é preciso possuir uma alma juvenilmente vigorosa para expulsá-las. O apóstolo apresenta a questão e o que fez acerca de Abraão. Repete-o aqui. Pois tendo assinalado que ele foi justificado pela fé. Para não dar a ilusão de que, como se nada fosse, foi em vão e inutilmente que recebeu tão grande. Coroa. Exalta a natureza de sua fé. Nesses termos. Ele, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será tua descendência. E foi sem vacilar na fé que viu seu corpo já amortecido e o seio de Sara sem vida. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Convencido de que ele é capaz de cumprir o que prometeu RM 4,18 a 21. E mostrou que a alma precisa de força e elevação para esperar além de toda expectativa, sem se escandalizar com as coisas visíveis. Aqui faz o mesmo. E observa que há de ser sábia, perspicaz e elevar-se em pensamento até o céu. E não disse simplesmente, não digas, mas, não digas em teu coração. De duvidar nem cogites, nem digas a ti mesmo, como pode ser. Vês que é principalmente peculiar a fé deixar de lado qualquer resultado terreno, procurar o que é sobrenatural, rejeitar a fraqueza dos raciocínios, e tudo receber do poder de Deus? Aliás, não afirmavam os judeus somente isto, mas que é impossível ser justificado pela fé. Paulo, contudo, trata a questão em outro plano, de sorte que com justiça teça aos fiéis a coroa. Depois de mostrar ser tão significativo este caso que mesmo após ter-se consumado é necessária a fé. Emprega, porém, palavras do Antigo Testamento, cuidando sempre que não possa ser acusado de criar novidades e de levantar polêmica contra a lei. Quanto ao que o apóstolo inuncia que a respeito da fé, Moisés atribuiu a lei. Quer mostrar que eles receberam muitos benefícios da parte de Deus. Não há motivo de dizeres, afirma, que se deve subir ao céu, e atravessar o imenso oceano para receberes os mandamentos. Mas Deus nos facilitou coisas tão grandes e graves. O que significa, ao teu alcance esta palavra? Quer dizer, é fácil, pois a salvação depende de tua mente e de tua língua. Não é preciso empreenderes longa viagem, ou atravessar o oceano, ou galgar os montes para obteres a salvação. Mas, se não quiseres ultrapassar o limiar da casa, podes alcançar a salvação sentado em tua sala. A oportunidade de salvação encontrar-se em tua boca e em teu coração. Em seguida, de outro lado facilitando a questão da fé, disse, para fazer Cristo levantar-se dentro dos mortos. Medita na dignidade de quem o ressuscita, e não encontrarás dificuldade alguma em crer. De fato, a ressurreição ressalta que Cristo é Senhor. Conforme Paulo assegurou no início da epístola, estabelecido Filho de Deus por sua ressurreição dos mortos. RM 1,4 Evidência até aos excessivamente incrédulos que a ressurreição foi fácil ao poder de quem ressuscita. Uma vez que a justiça é maior, leve, aceitável de outra parte. Ninguém pode justificar-se a si próprio. Não seria obstinação suma deixar o mais fácil e empreender o impossível. E não se pode dizer que deixou de lado o problema porque era oneroso. Viste como os priva de qualquer desculpa. Pois que desculpa mereceriam se preferissem executar o mais oneroso que de nada vale. Omitindo o que é leve, que poderia dar-lhes a salvação. E prestar-lhes o que a lei não pode oferecer. Nada mais é senão efeito de uma vontade contenciosa e sediciosa contra Deus. Com efeito, a lei é onerosa. E a graça acessível. A lei, embora se dispute mil vezes, não pode salvar. A graça oferece a sua justiça e a da lei. Que palavra desculpará os contenciosos relativamente à graça? E quem vão inutilmente são adeptos da lei? Em seguida, tendo dito algo de importante, com a escritura o confirma. 11. Com efeito, a escritura diz, quem nele crê não será confundido. 12. De sorte que não há distinção entre judeu e grego. Pois ele é o Senhor de todos. Rico para todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Viste como aduso o testemunho da fé e da confissão. Ao dizer, quem nele crê manifesta a fé. E dizer, todo aquele que invocar exprime a confissão. Em seguida, proclamando a universalidade da graça. Reprime o orgulho dos judeus. Aquele anteriormente aludirá de muitos modos e relembra em resumo que não há diferença entre o judeu e o incircunciso. De sorte que não há distinção entre judeu e o grego. E aqui referem a cerca de Cristo que disser a respeito do Pai. Para comprovar, anteriormente. Comprovando-o. Asegurara. Ou acaso ele é Deus só dos judeus. Não. É também dos gêntios. É lógico que também dos gêntios. Pois há um só Deus. RM 3,29. Assim diz também nesta passagem. Pois ele é o Senhor de todos. Rico para todos os que o invocam. Vês como demonstra que Deus sumamente deseja a nossa salvação. De fato, reputa a riqueza sua. Desta sorte os judeus já não percam a esperança. Nem julguem que serão excluídos do perdão se quiserem fazer penitência. Pois quem considera a riqueza sua salvar-nos, não deixará de ser rico. De fato, é uma riqueza ser o dom infundido sobre o mundo inteiro. Aos judeus, o que mais perturbava era que, tendo tido eles a preeminência no orbe inteiro, agora pela fé foram depostos de seu trono e nada tem a mais que os restantes. Por isso, frequentemente o apóstolo aduz os profetas que lhes decantam esta igualdade. Assegura, todo aquele que nele crê não será confundido. E, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sempre coloca aquele, tudo para não haver contradição. Com efeito, nada pior do que a vanglória. Foi ela, ela sobretudo que perdeu os judeus. Por isso Cristo lhes dizia, como podereis crer, vós que recebeis glória a uns dos outros mas não procurais a glória do Deus único. Jú 5,44 A vanglória é a carreta ruína e muita irrisão. Envolve inúmeros males, anteriores àquele futuro castigo. E, se te apraz conhecer, examinemos a questão de que se trata, provisoriamente pondo de lado os seus de onde a vanglória nos expulse e a gêna na qual nos projeta. O que há de mais dispendioso do que ela, o que mais vergonhoso e dificultoso, evidencia-se quanto a doença dispendiosa por meio daqueles que, nos anfiteatros, nas corridas de cavalos e coisas semelhantes, gastam seus bens em larguesas vãs inoportunas, por aqueles que constroem palácios esplêndidos e luxuosos, com mobiliário amplo e inútil, que não me animo a descrever. A todos é bem notório que necessariamente um homem tão dissipador, luxuoso e atacado de tal doença será rapaz e avaro. Para poder alimentar as feras, lança a mão das posses alheias. E por que digo, posses? Não é somente o dinheiro, mas também as almas que este fogo consome e ocasiona não só a morte presente, mas ainda a futura. A vanglória é a mãe da gêna e fomenta intensamente o fogo e o verme venenoso. Haverá coisa pior do que vê-la com domínio até sobre os mortos. Com efeito, as outras afecções desaparecem com a morte. Esta, porém, tem força até depois da morte e tende a desvendar sua natureza no cadáver. Existem moribundos que cuidam de erigir para se esplêndidos sepulcros, que consomem todos os seus recursos, e se empenham em ter sepultura pomposa, e entretanto durante a vida o trajam aos pobres que a cedem pedindo um óbulo e um pão. Ao morrerem põem lá alta mesa para os vermes, que prova ainda procuras da limitada tirania desta doença. Deste mal originam-se amores desordenados. Muitos, de fato, caíram na fornicação, não pela beleza do rosto, nem pela cupidez da cópula, e sim porque querem se gabar e dizer, enganei esta e aquela. Acaso há necessidade de enumerar os males que daí polulam? Prefiro mil vezes ter sido escravo de bárbaros do que alguma vez da vanglória. Os bárbaros nada ordenam aos escravos de semelhante ao que preceitou a vanglória a seus súditos. Ser escravo de todos, diz ela, apesar de mais ilustres, apesar de mais viz do que tu, despreza a alma, negligencia a virtude, zomba da liberdade, e mola a tua salvação. Se praticas algum bem, não o faças para agradar a Deus, mas a fim de te ostentar diante de muitos e perderes a respectiva coroa. Se fizeres uma esmola, se jejuares, suportam esforço, mas cuida de perder o lucro. O que há de mais cruel do que estas ordens? Daí tem início a inveja, arrogância, avareza, mãe de todos os males. Na verdade, a turba de servos, os bárbaros portadores de ouro, os parasitas, os aduladores, os carros prateados, e outras coisas mais ridículas ainda não servem ao prazer, à utilidade, mas somente a vanglória. Está bem, respondes. Todos estão cientes de que esta doença é um mal. Faz-se mistério então esplanar como dela escapar. O melhor meio de fugir consiste em te persuadir-es perfeitamente de que se trata de doença grave, e terás um ótimo começo de arrependimento. De fato, o doente logo procura o médico, sobretudo se entender que está doente. Se buscas diverso o caminho de evasão, fixa o olhar assiduamente em Deus, e a glória dele te baste. Se vires esta doença te aliciar e estimular a narrares aos teus companheiros de serviço tuas boas ações, pensa ainda que nenhum lucro alcançará se falares, extinga a importuna cupidez e diz a tua alma. Eis que há tanto tempo concebes o cuidado de divulgares tuas boas obras. Não conseguiste guardá-las em silêncio, mas as divulgaste. Que vantagem alcançaste? Certamente nenhuma, e sim máximo prejuízo. A perda dos bens que com tanto esforço acumulaste. Em seguida também reflete que a sentença e o juízo de muitos estão corruptos, e não somente corruptos, mas logo haverão de fenecer. Apesar de todos por um momento se admirarem e louvarem, passado algum tempo, se esquecem e arrebatam-te a coroa-te reservada por Deus, e não podem conservar-te a que eles prepararam. Mesmo que se mantivesse, grande infelicidade haveria na troca. Sendo recompensa transitória, que defesa teremos nós se entregarmos bens permanentes para recebermos o que é fluxo? Se perdermos tantos bens em troca do louvor de uns poucos, mesmo se fossem muitos os admiradores, certamente deviam ser considerados infelizes, e tanto mais quantos forem os que louvarem. Se te admiras desta afirmação, escuta a sentença de Cristo, aí de vós, quando todos vos bendecerem. E com razão, se importa procurar juízes para os artífices de cada uma das artes, como entregarias ao vulgo a comprovação da virtude, e não há quem entre todos é o mais perito no assunto e que te pode aplaudir e dar a coroa. Que inscrevamos esta palavra nas paredes, nas portas, na mente e frequentemente as repitamos a nós próprios, aí de vós, quando todos vos bendecerem. Pois, aqueles que bendizem, por fim te acusam de ambicioso, de vanglória, e amigo dos louvores humanos. Ora, Deus não procede assim, mas se constata que aprecias glorificá-lo, então é que haverá de te louvar, admirar, proclamar. Entre os homens a coisa é diferente, um homem livre te recebe como escravo, e muitas vezes por meio de uma só palavra de acolhimento acompanhada de louvor falso, rouba-te a verdadeira recompensa, e mais te submete do que um escravo adquirido por dinheiro. Os senhores têm escravos que obedecem as suas ordens, tu, porém, prestas serviço até mesmo sem ter sido preceituado, nem esperas a ordem. Se apenas souberes que poderás gratificá-los, fazes tudo antes de qualquer mandamento, que geena. Portanto, mereceremos nós que deleitamos os ímprobos, e os servimos antes que nos dêem ordens. Adeus, porém, que diariamente ordem e exorta, nem assim ouvimos. Aliás, se gostas da glória e dos louvores, foge dos elogios humanos e então conseguirás a glória. Afasta-te da estima e então gozarás de apreço tanto da parte de Deus quanto dos homens. Não costumamos glorificar a não ser aquele que despreza a glória, nem exaltar e admirar, senão ao que minospreza ser apreciado e inaltecido. Se nós assim agimos, Deus fará muito mais. Quando ele te glorificar e louvar, quem será mais feliz do que tu? Com efeito, a distância entre a glória e a ignomínia é tanta quanto diferente se a glória é do alto e humana, ou melhor, muito mais infinitamente. De fato, se ela é torpe e medonha mesmo sem comparação, pondera como parecerá horrorosa se conferida com outra. Como a meretriz no prostíbulo se entrega, assim também os escravos da vanglória, ou antes, são mais torpes. Elas, de fato, muitas vezes desprezam alguns amantes. Tu, contudo, aderes a todos. Todos, fugitivos, ladrões, gatunos, a turba destes homens e de outros seus iguais formam uma plateia a louvar. Se estão isolados, não dás importância alguma, mas a eles reunidos sacrificas a tua salvação, e te fazes inferior a todos eles. Como, de fato, não seria viu quem precisa dessa estima e julga não se bastar a si próprio, sem ser exaltado por outros? Ademais, não pensas, pergunto, que tu, insigne conhecido de todos, se falhares terás inúmeros acusadores. Se, porém, és incógnito, ao menos parcialmente estás seguro. Sim, respondes, mas se procedo bem, tenho inúmeros admiradores. É péssimo que a moléstia da vanglória te prejudique não somente ao pecares, mas também ao procederes bem. Naquele caso ela suplanta com inúmeros outrages. Neste perdes completamente a recompensa. É, na verdade, grave e ignominioso amar a glória, até mesmo na vida civil. Se do lado espiritual sofreres de idêntico mal, que desculpa te restará, visto que não queres prestar a Deus honra igual a que recebes de teus domésticos. Pois o servo procura aos olhos do Senhor, o mercenário o dono que vai pagar o salário pela obra, e o discípulo considera o mestre. Tu, porém, fazes o contrário de todos. Abandonas a Deus, ao Senhor que te recompensa e ficas olhando os companheiros de serviço. Ciente, contudo, de que Deus se lembrará ainda no futuro de tuas boas obras. Enquanto o homem se recorda apenas do presente. E tendo no céu uma plateia, com gregas espectadores terrenos. Um atleta, na verdade, quer ser aclamado no lugar onde luta. Tu, porém, que combates nas alturas queres ser coroado aqui embaixo. O que há de pior que esta dimência? Consideremos, contudo, se te apraz, as espécies de coroas. Uma consta de arrogância, outra de inveja do próximo, outra de ironia e adulação, outra de dinheiro, outra de ânimo serviu. A semelhança de crianças que brincam, impondo-se mutuamente coroas de feno e muitas vezes zombam pelas costas daquele que imperceptivelmente foi coroado. Assim também agora os que te louvam, impondo-te feno. Entre se não raro ridicularizem o que foi coroado. E oxalá impusessem apenas feno. É coroa repleta de detrimento. E arruina todas as nossas boas obras. Considera, portanto, esta beleza. E escapa da ruína. Quantos admiradores queres ter? Cem, ou mais duas vezes? Três vezes ou quatro? Ou antes, se preferes, dez vezes? Ou vinte? Ou ainda dois ou quatro mil? Ou, se te apraz, dez mil te aplaudam. Ora, eles em nada diferente gralhas a gritarem. Ou melhor, se comparares ao coro dos anjos, são mais vis do que vermes e a estima que concebem mais fraca do que as teias de aranha. A fumaça ou os sonhos? Dá ouvidos. Por conseguinte, a Paulo, que examinara cuidadosamente estas coisas, não somente ele não as busca, mas até repele, dizendo, Quanto a mim, não aconteça a gloriar-me senão na cruz de Cristo de ele 6,14. Tu também imita esta forma de exaltação, a fim de não irritares o Senhor. Com efeito, se agires de outro modo, infligirás injúria a Deus e não somente a ti. Se fosses um pintor e tivesses determinado discípulo que desprezasse e mostrate os produtos da arte e exibisse um quadro a observadores estranhos, Acaso suportarias pacientemente, se entre companheiros de serviço seria um ultraje, muito mais relativamente ao Senhor? Se quiseres desprezar por outro meio, eleva-te mentalmente, considera ridículas as coisas visíveis, aumenta o amor à verdadeira glória, enche-te de senso espiritual, Dize a tua alma a semelhança de Paulo, não sabeis que julgaremos os anjos? Um cor 6,3 E, após assim elevá-la acima da terra, exorta, tu que haverás de julgar os anjos, Queres ser julgada por imundos e ser louvada em companhia de dançarinos, palhaços, gladiadores, cocheiros, eles são os que buscam tais louvores. Tu, porém, arranja asas mais sublimes que estes clamores, imita João, habitante do deserto, Aprende quanto desprezava a multidão, e que não dava atenção aos aduladores, Mas, diante dos habitantes da Palestina que o encercavam, admirados e respeitosos, Não se orgulhava de tal honra, até se ensurgia contra eles, E qual a um jovem adolescente assim repreendia o povo, serpentes, raça de víboras M.T. 3,7 Apesar disto, a ele acorriam, e abandonavam as cidades, a fim de contemplar o rosto do santo. No entanto, nada disso abalava, longe se achava da vanglória e livre de qualquer orgulho. Assim também Estevão, vendo o mesmo povo, não a prestar-lhe honras, mas furioso e rangendo os dentes, Irado de maneira mais sublime, dizia, homens de dura serviço, incircuncisos de coração, Ate 7,51 Assim também Elias na presença do exército, do rei e de todo o povo, dizia, até quando Claudio careta as duas pernas. Entretanto, nós todos adulamos, obsequiamos, prestamos ofícios com ânimo servil, e deste modo adquirimos honrarias. Por isso, tudo revolucionamos, perdemos a graça, traímos os interesses do cristianismo e os negligenciamos em vista de alcançarmos popularidade. Eliminemos, portanto, este vício, e então verdadeiramente conheceremos a liberdade, a calmaria e a tranquilidade. Com efeito, o homem ávido de glória, sem petrêmulo, receoso, escravo de inúmeros senhores, assemelha-se a homens sacudidos por uma tempestade. Quem, contudo, escapa desta tirania e mitos que já se acham no porto, e gozam de verdadeira liberdade. Aquele, de fato, ao invés, está sujeito a tantos senhores quanto são os seus conhecidos, e é obrigado a servir a todos. De que modo, portanto, nos livraremos desta pesada escravidão? Amando outra espécie de glória, autêntica. Como os amantes dos corpos, renunciam à visão de um rosto mais formoso. Assim também os desejosos desta glória celeste poderão renunciar àquela. Olhamos para a celeste, conheçamos-la bem. De sorte que, admirando sua beleza, haveremos de fugir da torpeza, de ter grande prazer e deleite perpétuo. O xalá nos suceda a todos consegui-lo, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e nos séculos dos séculos. Amém. Décima oitava homiliação sem desculpa a 10,14. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? 15. E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, de novo exclui desculpa. Dissera, eu lhes rendo testemunho de que tem zelo de Deus. Mas não é um zelo esclarecido. E, desconhecendo a justiça de Deus, não se sujeitaram. E em seguida declara que devem ser castigados por Deus devido a tal ignorância. Não se exprime, contudo, desta forma. Mas o insinua por meio de uma interrogação. E elabora o trecho, tornando o argumento mais claro por meio de uma objeção e respectiva solução. Ponder o seguinte, outrora, afirma, disse o profeta, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas talvez diga a alguém, como poderão invocar aquele em quem não acreditaram? Em consequência a interrogação segue a objeção. E porque não acreditaram? De novo uma objeção. Pode alguém dizer, como poderão acreditar, se não ouviram? Ora, eles ouviram. Responde, em seguida a outra, como poderiam ouvir sem pregador? Imediatamente a solução. Ora, muitos pregaram e para isso foram enviados. E de onde se evidencia que eles foram os enviados? Então, por fim, introduz o profeta a dizer, quão graciosos são os pés dos mensageiros. Dos que anunciam a paz. Dos que proclamam boas novas e 52,7. Vês que pelo estilo da pregação revela quais os mensageiros. Eles, de fato, perambulando, nada anunciavam a não ser aqueles bens inefáveis e a paz estabelecida entre Deus e os homens. Por conseguinte, quando não acreditais, assegura, não deixais de crer em nós. Mas em Isaías, que há muitos anos predisse que seríamos enviados, pregaríamos e enunciaríamos o que dissemos. Se, portanto, a salvação vem da invocação. A invocação da fé, a fé do ouvido, o ouvido da pregação, a pregação da missão. Eles verdadeiramente foram enviados. Pregaram e com eles o profeta circulava apontando-os e dizendo. São estes que eu pronunciava há muito, cujos pés elogiava devido ao estilo da pregação. É evidente, portanto, que os judeus não acreditaram por culpa própria. Porque da parte de Deus tudo foi cumprido. 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Diz, com efeito, Isaías, Senhor, quem acreditou no que ouvimos. 17. Pois a fé vem do ouvido e ouvido pela palavra de Deus. Visto que eles retornavam a outra objeção. Dizendo, ora, se eles eram enviados, e enviados por Deus, todos deviam obedecer. 18. Observa a prudência de Paulo. 19. Manifesta que aquilo mesmo que causava tumulto aparta o tumulto e a agitação. Por que te escandalizas, ó judeu? Aposta um grande e qualificado testemunho e demonstração da realidade. De que nem todos obedecem ao evangelho. O fato mesmo no conjunto com outros pode dar crédito ao dito de que nem todos obedecem. E isto já outrora predisser o profeta. E pondera a inefável sabedoria. Como revela mais do que a expectativa deles ou do que esperavam refutar. O que dizeis? Pergunta. Que nem todos obedecem ao evangelho. Mas de outrora o predisser a Isaías. Ou melhor, não apenas isto, mas bem mais. Criticais. Porque nem todos obedecem. Isaías, contudo, assegura mais do que isto. O que diz? Senhor, quem acreditou no que ouvimos? Em seguida, porque havia eliminado o tumulto apelando ao profeta. Novamente prossegue a série anterior. Com efeito, após ter dito que se devia invocar. Os que invocassem deviam acreditar. E os fiéis deviam ouvir. Os ouvintes necessitariam de pregadores. Pregadores que fossem enviados. E declarasse que eles foram enviados e pregaram. Introduz nova objeção. Por ocasião de outro testemunho do profeta que pouco antes resolver a objeção. De sorte a ligá-la e uni-la ao precedente. Tendo introduzido o profeta a dizer. Senhor, quem acreditou no que ouvimos? Oportunamente aceita o testemunho e diz. Pois a fé vem do ouvido. Não o afirmou simplesmente. Mas como os judeus em cada época procuravam sinais. Queriam ver a ressurreição. E muitos tinham ardente desejo disto. Assigura. Ora. O profeta pronunciou que deveríamos acreditar pela audição. Por isso ele argumenta dizendo. Pois a fé vem do ouvido. Após. Uma vez que isto parecia humilde. Vê como enaltece. Eu não disse simplesmente que se devia ouvir. Replica. Nem que importava ouvir palavras humanas e nelas acreditar. Mas refiro-me a importante audição. A ouvir a palavra de Deus. Eles não ouviam palavras dos profetas. E sim escutavam as palavras que Deus lhes transmitira. O que era mais sublime do que os próprios milagres. Faz-se o mister crer em Deus. Que fala e opera milagres. E igualmente obedecer-lhe. De fato. As obras e os milagres provinham das palavras de Deus. Na verdade. O céu e o restante todo assim foram criados. Tem disposto que importa acreditar nos profetas que sempre falam palavras de Deus. E nada se deve buscar além de ouvi-la. Introduz finalmente a objeção de que falei. 18. Ora. Eu digo. Será que eles não ouviram? Como será? Replica. Foram enviados os pregadores. E pregavam o que lhes for ordenado. Mas eles não ouviram. Em seguida. Com hipérbole. Soluciona a objeção. Entretanto. Pela terra inteira correu sua voz. Até os confins do mundo as suas palavras. É se ele diz oito vírgula cinco. O que dizes? Não ouviram. O orbe e os confins da terra ouviram. E vós também que convivestes tanto tempo com os pregadores e eram dos vossos. Não ouvistes. E é razoável sustentá-lo. Se os confins da terra ouviram. Muito mais vós. Após. Segue-se outra objeção. 19. Mas eu pergunto. Israel não teria entendido. Por que motivo? Então. Ouviram. Na verdade. Mas não entenderam a mensagem. Nem reconheceram que eles haviam sido enviados. Acaso por esta ignorância são dignos de desculpa? Absolutamente. Não. Com efeito. Isaías os caracterizou. Dizendo. Quão graciosos são os pés dos mensageiros. Dos que anunciam a paz. E antes dele o próprio legislador. Por este motivo acrescentou. Moisés já dizia. Eu vos ensiumarei com um povo que não é povo. Contra um povo sem inteligência. Excitarei vossa ira. DT 32,21. Por conseguinte. Seriam reconhecidos os pregadores não apenas por causa dos que não acreditaram. Nem porque eles anunciaram a paz. Nem porque anunciaram boas notícias. Nem porque a palavra foi difundida por toda a terra. Mas porque viam os que eram inferiores a si. A saber os que vieram da gentilidade. Gozarem de maior estima. Coisas que nunca. Nem eles. Nem os seus maiores haviam ouvido. De repente eles próprios deduziam. Incitava-os e levava a inveja pelo fato de usufruírem os gentios de maior honra. E relembrava-lhes a profecia de Moisés. Eu os ensiumarei com um povo que não é povo. Não apenas a grandeza da honra era capaz de provocar-lhes emulação. Mas ainda porque o povo que usufruia destas coisas era de tal modo abjeto que nem era considerado povo. Eu vos ensiumarei com um povo que não é povo. Contra um povo sem inteligência. Excitarei vossa ira. O que havia de mais estuto e vil do que os gregos. Vê como em tudo Deus lhes fornecerá indícios e sinais claros daqueles tempos. De sorte a iluminar aqueles cegos. Não o realizou num recanto pequeno, mas na terra, no mar, em toda parte da terra. E viram os gentios que anteriormente eram objeto de desprezo. Gozarem de inúmeros bens. Considere-se, portanto, que aquele era o povo do qual dissera Moisés. Eu vos ensiumarei com um povo que não é povo. Contra um povo sem inteligência. Excitarei vossa ira. Foi somente Moisés que o disse. De forma alguma. Mas posteriormente também Isaías. Por isso disse Paulo, Moisés já dizia, mostrando que viria um segundo que o enunciaria mais clara e expressamente. Conforme disse acima, clama, com efeito, Isaías. Assim nesta passagem, 20. Isaías ousa até dizer, afirma o seguinte. Esforça-se, cansa-se, por não querer nada proferir de obscuro. Mas expõe a realidade a descoberto diante de vossos olhos. Ou antes, preferiu periclitar, falando claramente, a cuidar de sua incolumidade. Deixando-vos uma sombra que ocultasse vossa ingratidão. Embora não seja próprio da profecia enunciar as coisas tão claramente. Entretanto, para melhor vos fechar a boca, prediz todas as coisas de forma clara e lúcida. Quais são elas? A vossa queda. E a introdução deles. Assim se exprimindo. Fui encontrado por aqueles que não me procuram. Tornei-me visível aos que não perguntam por mim. E 65,1. Quais são estes que não procuram? Não perguntam. É evidente que não são os judeus. Mas os gentios. Que jamais haviam conhecido a Deus. Por isso Moisés os caracteriza. Que não é povo. E, um povo sem inteligência. Desta forma. Aquios fez notórios pelo mesmo argumento. A saber. Por sua profunda ignorância. Com efeito. A maior crítica dos judeus era que os que não procuravam encontraram. E os que procuravam pereceram. 21. E a Israel diz. Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Viste como o que era duvidoso e questionado por muitos já fora dito outrora. E percebe-se claramente resolvido pelas palavras do profeta. De que se trata? Escuta Paulo dizer anteriormente. Que diremos então. Que os gentios. Sem procurar a justiça. Alcançaram a justiça. Isto é. A justiça da fé. Ao passo que Israel. Procurando uma lei de justiça. Não conseguiu esta lei. É isto que Isaías ainda diz aqui. A frase. Fui encontrado por aqueles que não me procuram. Tornei-me visível aos que não perguntam por mim. É o mesmo que dizer. Que os gentios. Sem procurar a justiça. Alcançaram a justiça. Depois manifesta que o que acontecera não provinha somente da graça de Deus. Mas também da vontade dos que a cediam. De sorte que também a queda era devida à oposição dos desobedientes. Escuto o que acrescenta. E a Israel diz. Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Denomina de aqui todo o tempo decorrido. Estender as mãos. Porém. Significa chamar. Atrair e exortar. Em seguida. Explanando que a culpa é inteiramente deles. Disse. A um povo desobediente e rebelde. Viste como é grave a acusação. Eles nem quando chamados obedeceram. Mas contradisseram. Não uma. Duas. Três vezes. E sim em todo o tempo em que o viram operando estas coisas. Os outros. Porém. Que nunca o haviam conhecido. Puderam atraí-lo. Mas. Paulo não diz que eles puderam atrair a Deus. E para reprimir o orgulho dos que vieram dentro os gentios. E mostrar que a graça operara tudo. Disse. Tornei-me visível. E. Fui encontrado. Por conseguinte. Replicas. Eles ficaram inteiramente desprovidos. De forma alguma. Pois receberam e conheceram o que foi encontrado. Foi a sua contribuição. Em seguida. Para que estes não dissessem. Por que. Então. Não vos tornastes visível para nós. Declaro que é mais importante. Não somente me tornei visível. Mas também continuei a estender as mãos e exortar. Demonstrando amor paterno e carinhosa a solicitude materna. Vê como apresenta clara a solução de todas as dificuldades anteriores. Destacando que a ruína adveio por vontade deles. E que eles eram inteiramente dignos de perdão. De fato. Tendo ouvido e entendido o que fora dito. Nem assim quiseram aderir. E o que é mais relevante. Não somente cuidou de que ouvissem e entendessem. Mas também acrescentou o que mais atrairia os contenciosos e contraditores. O que era. O que os estimularia e provocaria a emulação. Conheceis. De fato. A tirania desta paixão. E quanta força tem naturalmente a emulação para resolver toda a contenda e reerguer os caídos. E por que falar a respeito dos homens quando até nos animais e nas criancinhas tenras revela muita força. Com efeito. Um menino muitas vezes não cede às exortações do pai. Mas continua teimoso. Se. Porém. O vê dando atenção a outro menino. Então. Sem ser chamado. Salta ao colo paterno. Efetua a emulação que o chamado. Não consegue. Assim também agiu Deus. Não somente chamou. E estendeu a mão. Mas também despertou nos judeus a emulação. Adotando o povo muito inferior. O que de maneira especial desperta a emulação. Não para o bem daqueles. Mas o que era mais importante e mais aguçava o mal tirânico. Em vista do que era muito maior e mais necessário. E que eles nem por sonho haviam imaginado. Mas nem assim cederam. Que perdão mereceram aqueles que demonstraram tão ingente emulação. Nenhuma. De fato. Ele não se exprime desta maneira. Mas deixa que a consciência dos ouvintes o deduzam das acerções. E o faz com acostumeira sabedoria. E antes já o fizera. Ao apresentar objeção acerca da lei e acerca do povo. Que abrangia uma acusação maior. E em seguida. Na solução. Que refuta a objeção. Concede tanto quanto queria e a questão comportava. Afim de que o sermão não se tornasse oneroso. É isso mesmo que faz nesta passagem. Escrevendo. O resto de Israel 11,1. Pergunto. Então. Não teria Deus. Porventura. Repudiado o seu povo. Que antes conhecera. De modo algum. Apresenta o apóstolo um personagem em dúvida. Começando de certo modo por aquilo que foi dito. E após enunciar o que seria terrível. Por uma negação torna aceitável o que se segue. Aqui elabora também o que se esforçou por determinar através do que foi dito acima. O que é. Que. Apesar de serem poucos os que se salvam. No entanto a promessa permanece. Por isso não disse simplesmente. O povo. Mas acrescentou. Que antes conhecera. Prosseguindo. Em ser a demonstração de que o povo não foi rejeitado. Pois eu também sou israelita. Da descendência de Abraão. Da tribo de Benjamim. Eu. Diz ele. O mestre. O pregador. Como. Portanto. Isto parecia oposto ao dito anteriormente. A saber. Quem acreditou em nossa pregação. E. Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E. Eu vos enciumarei com um povo que não é povo. Não contente com negar. Nem dizer. De modo algum. Reassumindo. Comprova nesses termos. 2. Não repudio o Deus o seu povo. Mas isto não é prova. Replicas. É negação. Vê. Portanto. A primeira prova é a seguinte. A primeira consistia em provar que ele próprio pertencia a este povo. Se Deus o houvesse de repelir. Não o teria escolhido desta raça a ele. Ao qual iria confiar a pregação inteira. O universo. Todos os mistérios e o plano completo da salvação. Esta. Pois. É uma prova. A segunda vem em seguida. O seu povo que de antemão conhecera ponto. Isto é. Conheceste bem os que acolheriam a fé. E 3 mil. 5 mil e milhares deles haviam acreditado. No intuito de evitar que alguém perguntasse. Então tu és o povo. E dizes que o povo foi chamado porque tu foste chamado. Acrescentou. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera. É como se dissesse. Comigo tenho 3 mil, 5 mil, 10 mil. E então. Acaso consta de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Aquela descendência que se igualava em número as estrelas do céu e areia do mar. É assim que nos enganas e nos armas ciladas. Afirmando seres todo o povo. Tu mesmo e uns poucos contigo. E nos encheste de orgulho com esperanças vãs. Asegurando que a promessa foi cumprida. Enquanto quase todos pereceram e a salvação atingiu a poucos. Seria jactância e orgulho e não podemos suportar tais sofismas. Afim de evitar que eles o dissessem. Anote a solução que Paulo apresenta na continuação. Não através de uma objeção. Mas, ao invés. Extraindo-a da história do Antigo Testamento. Qual, pois, a solução. Ou não sabeis o que diz a escritura a propósito de Elias. Como ele interpela a Deus contra Israel. 3. Senhor, eles mataram teus profetas. Arrasaram teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. 4. Mas o que lhe responde o oráculo divino? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a Baal. 5. Assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Afirmo o seguinte. Deus não repudiou o seu povo. Se tivesse repudiado. A ninguém acolheria uma vez que alguns foram recebidos. Não repudiou. Ora, replicas. Se não tivesse repudiado. A todos teria recebido. De forma alguma. Pois, no tempo de Elias. A salvação abrangeu sete mil. Agora é verossímil que muitos são os que acreditam. Não é de espantar que o ignoreis. Porque também não o sabia aquele profeta. Tão grandioso e insigne. Mas Deus realizou seu plano. Mesmo sem que o profeta o conhecesse. Pondera a prudência do apóstolo. Enquanto desenvolve o seu intento. Acentua implicitamente a acusação aos judeus. Por isso relembra todo aquele testemunho. Afim de tornar pública a gratidão deles. E mostrar que já outrora eram tais. Se não quisesse. Mas se aplicasse apenas a mostrar que o povo se reduzir a poucos. Diria que mesmo no tempo de Elias foram poupados sete mil. Agora, porém. Do princípio ao de todo testemunho. Sempre se esforça por obter que eles reconheçam que nada haviam feito de novo contra Cristo e os apóstolos. Mas era assim que costumavam agir e planejar. Afim de que eles não dissessem. Matamos o Cristo. Um sedutor. E perseguimos os pérfidos apóstolos. Enuncia o seguinte testemunho. Senhor. Eles mataram teus profetas. Arrasaram teus altares. Depois. Para que a palavra não se tornasse molesta. Aduz outra causa. De acordo com o testemunho. Não apresenta por querer acusá-los. Mas de certo modo tenta oferecer outras provas. E privá-los de perdão. Ao menos por causa dos acontecimentos precedentes. Observa. Pois. Quão forte a acusação. Ainda mais devido a pessoa que a faz. Com efeito. Quem acusa não é Paulo. Nem Pedro. Nem Tiago. Nem João. Mas aquele que eles admiram no mais alto grau. O principal dos profetas. O amigo de Deus. Tão zeloso por eles que de bom grado passava fome. E que até hoje não morreu. O que diz ele? Portanto. Senhor. Eles mataram teus profetas. Arrasaram teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Que ferocidade é mais cruel do que esta. Com efeito. Quando deviam suplicar o perdão dos crimes perpetrados. Queriam ainda matá-lo. E com isso ficava excluída toda a possibilidade de perdão. Pois a fome já não dominava. Mas retornar a fertilidade. Desaparecer a ignomínia. Vergonhosamente os demônios tinham sido vencidos. O poder de Deus se demonstrará e havia sucumbido o próprio rei. No entanto eles ousaram tanto. Precipitando-se de morticínios em morticínios. E assassinando os mestres empenhados em corrigi-los. Como poderiam se desculpar? Acaso se tratava de sedutores? Que não sabiam de onde eles haviam vindo. Que vos maltrataram? Ora, deram preceitos salutares. Porque também atacastes os altares. Os altares vos lesaram? Talvez vos irritaram. Verifica quantos exemplos sempre deram de rixas e de insultos. Por isso em outro lugar declara Paulo. Ao escrever aos tessalonicenses. Da parte dos vossos conterrâneos tivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas. E nos tem perseguido a nós. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. É isto que também é o que ele diz. Que destruíram os altares e mataram os profetas. Mas o que lhe responde o oráculo divino? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a bairros 19,18. Ora, respondes. O que importa este fato às realidades presentes? Na verdade, está muito de acordo com os acontecimentos de hoje. Com isto atesta que Deus sempre, apesar de ser a promessa referente a todo o povo. Costuma dar a salvação apenas aos que são dignos. Já o mostrará mais acima ao dizer. Mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O resto é que será salvo. E, se o Senhor Sabaote não nos tivesse preservado um germe. Teríamos ficado como Sodoma. Por estas palavras também o mostra e acrescenta. Assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Vê como cada termo conserva o próprio sentido e manifesta a graça de Deus e a nobreza de sentimentos dos que são salvos. Ao dizer, eleição, denota a bondade deles. E, ao acrescentar, a graça, o dom de Deus. 6. E se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Se é pelas obras, já não é graça. Porque a obra já não seria obra. Mais uma vez por estas palavras vai ao encontro da contenda dos judeus. E se lhes opõe, declarando-os excluídos de qualquer desculpa. Pois não podeis dizer. Na verdade, os profetas nos chamaram. E Deus exortou. A própria realidade clamava. E a própria emulação era suficiente para nos arrastar. De fato, eram ordens onerosas, e por isso não pudemos cumpri-las. Eram requeridos os trabalhos e os feitos, que eram laboriosos. Não se pode replicar desta forma. Como Deus exigiria de nós coisas tais que obscurecessem a ação de sua graça. O apóstolo afirmou para revelar que Deus desejava sumamente a salvação deles. Eles próprios por si não teriam chegado facilmente à salvação. Mas também constituiria a grande glória a Deus manifestar seu amor aos homens. Por que, então, receaste aproximar-te, se ele não exigia obras? Por que disputas e lutas diante da graça oferecida, e o pões em vão e inutilmente à lei? Não conseguirias assim a salvação, e arruinarias o dom, se te obstinas em salvar-te por meio dela. Rejeitas a graça de Deus. Em seguida, para não julgar e ser isto estranho, o apóstolo menciona os sete mil homens assegurando que obtiveram a salvação através da graça. Ao afirmar que mesmo naquele tempo constituiu-se um resto segundo a eleição da graça, assegura que eles também foram salvos pela graça. E não só comprova desta maneira, mas ainda por dizer, reservei para mim. Com isto, Deus declara que contribuiu com a maior parte. Se é pela graça, retrucas, porque nem todos nós recebemos a salvação. Por que não quereis a graça? Na verdade, embora seja a graça, salvo os voluntários, não os que não querem e continuamente a combatem e repelem. Visto como ele sempre comprova, e não é que a palavra de Deus tenha falhado a RM 9,6. Mostrando que a promessa foi cumprida para os que eram dignos. E estes, apesar de poucos, puderam constituir o povo de Deus. Embora no início da epístola o enunciara com maior vigor, dizendo, e o que acontece se alguns deles negaram a fé? E não se interrompe neste ponto, mas acrescenta, Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso RM 3,3 a 4. E novamente aqui o prova por outro argumento, e assinala a força da graça. E afirma que sempre uns se salvam e outros perecem. Damos graças, portanto, a Deus por sermos do número dos que se salvam. E se não podemos alcançar a salvação por meio das obras, somos salvos por meio do dom de Deus. E demos graças não apenas por palavras, mas por obras e ações. A ação de graças é sincera se praticamos atos que glorificam a Deus. Com ela fugimos do mal de que fomos libertados. De fato, se, depois de ofender o rei, recebermos honras em vez do merecido suplício, e mais uma vez o ultrajarmos, sofreremos as extremas penas por causa da suma ingratidão, e muito maiores do que as primeiras. Na verdade, a primeira injúria não manifestou sermos tão ingratos quanto a que infligimos depois da honra e da reintegração da graça. Fujamos, portanto, daquilo de que fomos libertados. E não demos graças apenas com os lábios, a fim de não ser dito a nosso respeito. Este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eis 29,13. Não é um absurdo que os seus narrem a glória de Deus. E tu, para quem foram criados os céus que louvam, cometes tais crimes. De sorte que se blasfeme a Deus, teu Criador. Por este motivo, não apenas o blasfemador, mas tu também és réu de suplício. Os céus, com efeito, não glorificam a Deus com a voz, mas seu aspecto induz os homens a glorificá-lo. E, no entanto, diz-se que eles narram a glória de Deus. Desta forma, igualmente os que levam uma vida admirável, até mesmo calados, glorificam a Deus. Por quanto outros homens por causa deles dão glória a Deus. E não é tão grande a glorificação prestada pelos céus quanto a proveniente de uma vida pura. Ao nos dirigermos aos gêntios, não aludimos aos céus, mas àqueles homens, anteriormente em piores condições do que os animais. E que, no entanto, Deus levou a rivalizarem com os anjos. Com alusão a tal mudança eles tapamos a boca. Efetivamente, o homem é superior ao céu. Porque é possível que tenha uma alma de mais irradiante beleza que o próprio céu. O céu teve pouca força de persuasão, apesar de contemplado pelos homens durante tanto tempo. Enquanto Paulo com a pregação de breve duração ganhou o universo. Sua alma, de fato, capaz de atrair a todos, não se achava em inferioridade relativamente ao céu. Não há comparação entre a nossa alma e a própria terra. A dele é comparável ao céu. O céu, de fato, conserva sempre seus próprios limites e leis. A sublimidade da alma de Paulo, contudo, transcende todos os céus, pela convivência com o próprio Cristo. Tão grande era sua beleza que o próprio Deus a proclamava. Os anjos se admiraram ao serem criados os astros. Ao apóstolo o próprio Cristo admirou, dizendo, É para mim um vaso escolhido. At 9,15 Muitas vezes as nuvens ocultam o céu. A alma de Paulo jamais encobriu tentação alguma. Mas nas tempestades era mais brilhante do que o sol do meio-dia. E por isso reluzia, através das nuvens. O sol que nele resplandecia não emitia raios que o concurso das tentações pudesse obscurecer. Mas especialmente então é que brilhavam. Por isso foi lhe dito, Basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Dois cor 12,9 E me temo-lo. E se quisermos, o céu comparado conosco nada será. Nem o sol, nem o mundo inteiro. Pois todos foram criados para nós e não nós para eles. Mostremos-nos dignos de que fossem criados em nosso favor. Pois, se nos mostrarmos indignos da criação, seremos merecedores do reino. E se não merecem ver a luz do sol todos os que vivem blasfemando contra Deus. Os blasfemadores são indignos também de gozar das criaturas que o louvam. De igual modo, o filho que injuria o pai é indigno de usufruir do serviço dos genuinos servos. Por isso as criaturas gozarão de imensa glória. Nós, porém, estaremos sujeitos aos suplícios e às penas. Que infelicidade quando a criação, feita em nosso favor, for marcada pela liberdade da glória dos filhos de Deus. E nós, filhos de Deus, por cujo intermédio a criação venha a fruir daquela grande felicidade. Por causa de nossa ingente leviandade, formos mandados para a perdição e a geena. Se tivermos a alma pura, conservemos-la nesse estado, evitando que tal aconteça. Ou melhor, intensifiquemos seu esplendor. Se, porém, a alma for sórdida, não percamos a esperança. Porque disse a Escritura. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã e iso 1,18. Se é Deus quem promete, não duvides, mas procede de forma que possas alcançar o objeto destas promessas. Perpetraste inúmeros e graves pecados. E o que importa? Ainda não caíste no inferno, onde ninguém louvará ao Senhor. Ainda não terminou tua apresentação no teatro, mas estás no estádio. E podes no último combate recuperar o que perdeste em todas as derrotas. Ainda não estás onde se achava aquele rico. Para ouvires, entre vós e nós existe um grande abismo e ele cê 16,26. O esposo ainda não chegou. De sorte que alguém recei dar de seu óleo, ainda podes comprar e dispor dele. Já não há quem diga. Poderia não bastar para nós e para vós e ameter 25,9. Muitos são os vendedores, os nus, os famintos, os doentes, os encarcerados. Alimenta-os, veste-os, visita-os que estão prostrados no leito. E o óleo jorrará mais do que de algumas fontes. Ainda não veio o tempo de prestar contas. Emprega bem o tempo. Corta uma parte das dívidas. E diz-se ao que deve 100 barris de óleo. Toma tua conta e escreve 50LC 16,6. Faz o mesmo relativamente ao dinheiro. As palavras em tudo. A imitação daquele economo. Exorta-te a teus parentes a assim procederem. Falar ainda está em teu poder. Ainda não é preciso rogar a um outro para tal mistério. Mas é possível aconselhar-te a ti mesmo e aos outros. Quando partires deste mundo, nenhuma dessas duas ações poderás praticar como seria forçoso. E com razão. Tiveste tanto tempo para agir e não fizeste o que é útil para ti nem para um outro. Quando estiveres nas mãos do juiz, como poderás conseguir esta graça? Coligindo esses pensamentos. Sejamos zelosos por nossa salvação. E não percamos as oportunidades da vida presente. Podemos, de fato, agradar a Deus até em nosso último suspiro. Podemos mesmo fazer um bom testamento. Se não tal qual no decurso da vida. Ainda é possível. Como e de que forma? Se a Cristo inscreveres entre teus herdeiros e líderes parte na herança. Não o alimentaste durante a vida. Ao menos ao partires deste mundo. E já destituído destes bens. Destina-lhe uma porção. Ele é bondoso. E não reclama estritas contas. Teria sido o maior sinal de amor e causa de mais ampla recompensa alimentá-lo enquanto vivias. Mas, se não o fizeste, ao menos emprega esta forma. E permite que seja coerdeiro de teus filhos. Se hesitas em proceder assim. Pensa que o Pai te fez coerdeiro de Cristo. E renuncia a esta conduta desumana. Que excusa terás se nem coerdeiro de teus filhos constituíres aquele que te fez partícipe dos bens celestes. E foi molado por tua causa. Ora, em tudo que ele fez. Não soveu uma dívida. Mas ofereceu a graça. Tu, na verdade, depois de tantos benefícios te tornaste devedor. Sendo assim, entretanto, ele te coroa. Como alguém que recebe uma graça. E não como quem reclama pagamento de uma dívida. E isto, estando para receber o que é seu. Dá-lhe, portanto, as riquezas doravante inúteis para ti. Porque não mais estarão em teu poder. E conceder-te-á o reino de que fruirás para sempre. E com o reino também te agraciará com estes teus bens. Se, pois, Cristo for coerdeiro com teus filhos. Aliviará a orfandade deles e solucionará as dificuldades. Repelirá as incídias. Tapará a boca dos difamadores. E se os próprios filhos não puderem assumir a execução do testamento. Ele mesmo assumirá e não deixará que seja infringido. Se ele sentir, cumprirá com maior diligência tudo o que estiver disposto. Porque respeito o que uma vez foi escrito. Deixa-o, portanto, como herdeiro. Porque deves ir para junto dele. Ele julgará tudo o que aqui foi feito. Entretanto, alguns são tão miseráveis e infelizes que, não tendo filhos, não querem proceder assim. Mas preferem distribuir seus bens a um ou outro dos parasitas e aduladores. A entregá-los a Cristo. Que lhes conferiu tantos benefícios. O que pode suceder de menos razoável. Se alguém os comparar os asnos e as pedras. Ainda não dirá algo de adequado a esta loucura e insensibilidade. Nem esboçará a conveniente imagem da demência e loucura deles. Que perdão conseguirão os que, durante a vida, não alimentaram a Cristo. E no momento de partirem para junto dele, não querem doar a mínima parte das riquezas que Doravante não possuirão. Serão tão inimigos e adversários que nem um pouco sequer daquelas inutilidades decedem. Não vês quantos homens não mereceram ter o fim supra-mencionado. Mas de repente foram arrebatados pela morte. A ti Deus permitiu fazer as últimas recomendações aos teus. Decidir acerca de teus interesses e dispor de toda a tua casa. Que excusa terás, quando, tendo recebido esta graça, Atrás suas tal beneficência e te colocas em determinada oposição àqueles que na fé foram teus ancestrais. Eles, de fato, durante a vida, vendiam tudo e depunham o preço aos pés dos apóstolos. Tu, porém, nem na hora da morte distribuís uma parte de teus bens. Auxiliar a pobreza durante a vida certamente teria sido melhor. E conferir-te-ia muita segurança, em caso negativo, ao menos na morte ser generoso. Não constituiria grande caridade para com Cristo, mas ainda seria caridade. Se não ocupares os primeiros lugares entre os cordeiros, não é de pouca monta estar atrás. E não com os cabritos, à esquerda. Talvez nem isto. Que consideração te isentará? Se nem o medo da morte, nem a futura inutilidade das riquezas que abandonas, nem a proteção aos filhos, nem o que te alcançaria grande perdão te fazem humanitário. Por isso suplico-te que, de preferência durante a vida, ofereças aos pobres boa parte de teus bens. Se, contudo, alguns são tão mesquinhos que não adotam tal procedimento, ao menos por necessidade tornem-se humanitários. Pois, durante a vida, como se fosses imortal, estavas apegado a tuas posses. Agora, contudo, ciente de seres mortal, renuncia a tua opinião e resolve como mortal, ou melhor, como alguém que irá gozar da vida imortal. Com efeito, é grave e faz estremecer o que vou proferir. Mas sou obrigado a dizer, enumera o Senhor entre teus escravos. Concedes a liberdade a teus escravos. Liberta Cristo da fome, das necessidades, dos cárceres, da nudez. Estremeceste ao ouvires, mas o estremecimento será maior, se nem isto prestares. Apesar de tal palavra agora te surpreender, o que haverás de dizer ao partires daqui, e ouvires coisas muito mais graves e vires tormentos intoleráveis. Junto de quem te refugiarás, de quem alcançarás participação e auxílio de Abraão. Mas ele não escutará daquelas virgens. Elas não te fornecerão óleo do pai ou do avô. Nenhum deles, até mesmo muito santo, poderá abolir a sentença. Meditando tudo isto, rogue e suplica aquele que é o único que pode apagar o quirógrafo, e extinguir aquela chama, que se torne propício, assiduamente alimentando-o e vestindo-o agora, de sorte que partas da terra com firme esperança, e lá estabelecido, gozes de bens eternos. Oxalá todos nós o consigamos, pela graça e amor aos homens do Senhor etc. 19.11.7 Que concluir, aquilo a que tanto aspira, Israel não conseguiu. Conseguiram-no, porém, os escolhidos e os demais ficaram obcecados. 20.11.7 Asegurando que Deus não repeliu o seu povo, e explanando de que modo não o repeliu, novamente recorre aos profetas, e tendo manifestado através deles que a maioria dos judeus pereceu, a fim de não parecer novamente haver proferido por si mesmo a condenação, ter empregado palavras duras, e persegui-los com ânimo estil, recorre a Davi e Isaías, dizendo, 8. Como está escrito, deu-lhes Deus um espírito de compunção, ou melhor, devemos remontar mais alto. E ao se referir a Elias, e explanar o que era a caridade, acrescentou, que concluir, aquilo a que tanto aspira, Israel não conseguiu. Não é tanto expressão de quem interroga quanto de quem denuncia. Luta consigo mesmo, à procura da justiça, o judeu que recusa aceitá-la. Em seguida, privando-os mais uma vez do perdão, declara os ingratos aos dons, nesses termos, conseguiram-no, porém, os escolhidos, que os condenaram. Cristo também o afirmava, ora, se é por Beelzebub que eu expulso os demônios, por quem os expulsam os vossos filhos? Assim, eles mesmos serão os vossos juízes e eles sejam 11,19. A fim de não ser acusado o próprio problema, e sim o ânimo dos judeus, declara quais são os que conseguiram, por isso, fala com a máxima ênfase, acentuando a graça do alto e o zelo deles. Asegure que eles o conseguiram, sem, contudo, eliminar o livre-arbítrio, mas a fim de indicar a grandeza dos bens, que na maioria se originou da graça, e não globalmente. Com efeito, nós também costumamos dizer, ele conseguiu, ele encontrou, quando houve grande lucro. A maior parte não foi proveniente do trabalho humano, mas do dom divino, e os demais ficaram obcecados. Vê como ousou falar por si da rejeição dos demais. Já o dissera, mas introduzindo como acusadores os profetas. Aqui, no entanto, ele próprio enfim profera a sentença. Todavia, nem aqui se contentou com a sua própria sentença, mas introduz novamente o profeta Isaías. Pois, tendo dito, ficaram obcecados. Acrescentou, como está escrito, deu-lhes Deus um espírito de compunção. E de onde veio está a cegueira. Já anteriormente expôs a causa, atribuiu tudo à responsabilidade deles, e mostra providindo oportuna altercação. Ao mencionar, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, incrimina nada menos do que a contestação que fora levantada. De fato, tendo olhos para verem os milagres, e ouvidos para ouvirem aquela admirável doutrina, não os utilizaram, como seria justo. Não julgues que a palavra, Deus significa atuação, e sim concessão. Aqui denomina compunção um hábito incurável e imutável, que dava propensão para o pior. Com efeito, Davi diz na outra passagem, por isso meu coração canta a ti, e jamais se compungirá. É se ele 30,13, isto é, não mudarei. Quem credosamente se arrepende não se modifica com facilidade e aquele que se compunge com malícia, também não muda rapidamente. Compungir-se outra coisa não é se não ser atravessado e de certo modo preso por cravos. A expressão, espírito de compunção revela que eram de ânimo incurável e muito difícil. Em seguida, mostrando que eles sofreram extremos castigos por causa desta incredulidade, novamente cita o profeta ameaçar o que aconteceu e realizou-se por fim. 9. Que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, e motivo de tropeço. É se ele 69,23, isto é, alterem-se e pereçam as delícias e todos os bens, e sejam facilmente capturados. Expondo que pagavam as penas dos pecados com tais sofrimentos. Acrescentou, e justa paga. 10. Que seus olhos fiquem escuros para não verem, e faze que eles tenham sempre seu dor sem curvado. Acaso será necessária alguma explicação? Não é evidente até para os mais tolos. Mesmo antes de falarmos, os acontecimentos o atestaram. Quando, pois, foram fáceis de captar. Fáceis de compreender. Quando seu dorso ficou encurvado. Quando sofreram tal escravidão. E o que é mais importante, não havia solução para esta infelicidade. Conforme o próprio profeta indicou. E não disse somente, tenham o dorso encurvado. Mas acrescentou, sempre. Se contradizes, ó judeu, a respeito do final, do passado depreende o presente. Desceste ao Egito. Mas depois de ter ali passado duzentos anos. Logo Deus te libertou daquela escravidão. Embora tenhas procedido de maneira ampla e cometido gravíssima fornicação. Libertado do Egito, adoraste o bezerro. Imolaste teus filhos a belfegor. Poluíste o templo. Cometeste toda espécie de crimes. Ignoraste a própria natureza. Encheste de nifão das vítimas os montes, os bosques, as colinas, as fontes, os rios, os hortos. Mataste os profetas. Derrubaste os altares. Manifestaste o cúmulo da maldade e impredade. Entretanto, depois de te entregar durante setenta anos aos babilônios. De novo te reconduziu a primitiva liberdade. E a te restituiu o templo e a pátria. Com o primitivo estilo de profecia. Os profetas e a graça do espírito. Ou melhor, nem no tempo do cativeiro foste abandonado. Mas ali havia Daniel e Ezequiel. No exito Jeremias e no deserto Moisés. Depois, contudo, voltaste à antiga maldade e deliraste. Retornaste aos costumes dos pagãos sob o ímpio antigo. Entretanto, foste entregue só por três anos e um pouco mais. E por meio dos macabéus ergueste esplêndidos troféus. Mas agora nada disto acontece. E sim o contrário. O mais admirável é que, tendo cessado os atos da malícia, aumentou o suplício. Sem esperança alguma de alteração. E não passaram somente setenta anos. Sem o dobro. Mas trezentos e mais. Sem nenhuma sombra de esperança. E isto quando não praticais a idolatria. Nem perpetrais o que ousastes antigamente. Qual a causa? A verdade sucedeu ao tipo. E a graça removeu a lei. Conforme já outrora pronunciar o profeta. Tenho sempre seu dor sem curvado. Viste a exatidão da profecia. Como pronunciou a incredulidade e manifestou a contestação. E predisse que se seguiria a punição e o suplício sem termo. Uma vez que muitos dos mais rudes. Que não acreditavam nas coisas futuras. Desejavam por meio das coisas presentes conhecer as futuras. Já em ambos os casos Cristo fez uma demonstração de seu poder. E levou além dos seus os gentios que acreditaram. Mas arrastou a extrema ruína os judeus que não creram. Entregando-os a males inextinguíveis. Paulo. Depois de atingi-los com maior vigor. Considera neles incredulidade. Os sofrimentos passados e o que haveriam de sofrer. E novamente mescla um consolo as palavras. Escrevendo. 11. Então. Eu pergunto. Teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Depois de expor que se achavam sujeitos a inúmeros males. Excogitam o consolo. E nota a prudência de Paulo. Aduziu a acusação extraída dos profetas. Mas o consolo retira de si próprio. Ninguém contesta a terem eles cometido grandes pecados. Vejamos. Porém. Se foi tão grande a queda que se tornou incurável. Irremediável. Na verdade. Não é assim. Viste que de novo os atingi na própria expectativa. De consolo falo os réus de pecados evidentes. Vejamos. Porém. Que consolo ex cogita. Qual é. Portanto. O consolo. Quando. Diz ele. Chegar a plenitude dos gentios. Então todo Israel será salvo. No tempo da segunda vinda e da consumação. Mas não o afirma imediatamente. Tendo atacado com vigor. Acrescentou acusações às acusações. E profetas sob profetas aclamarem contra eles. Isaías. Elias. Davi. Moisés. Oseias. Uma. Duas e mais vezes. A fim de não os lançar no desespero. Impedindo-lhes o regresso à fé. Nem exaltar com arrogância os gentios que haviam acreditado. E estes por orgulho acerca da fé fossem prejudicados. Conforta-os. Dizendo. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios. Não devemos ouvir isto simplesmente. Mas explorar qual a mente e o escopo de quem fala. E o que se esforça por firmar. É o que sempre exorto a vossa caridade. Pois. Se acolhermos as palavras com esta mentalidade. Não encontraremos dificuldade alguma. O apóstolo cuida agora. Por meio de palavras. De conter a arrogância dos gentios. De sorte que assim eles poderiam permanecer com maior segurança na fé. Tendo aprendido a ser comedidos. E os judeus. Livres do desespero. Podiam aproximar-se da graça com maior zelo. Visando a esta meta. Escutemos todas as palavras desta passagem. O que. Portanto. Diz o apóstolo. E de que maneira explana que os judeus não caíram irremediavelmente. Nem foram rejeitados até o fim. A respeito dos gentios. Disse. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios. Para lhes excitar o ciúme. Esta palavra não é só de Paulo. Mas também nos evangelhos as parábolas o sugerem. Uma vez que os convidados não quiseram ouvir. Aquele que preparara as núpcias do filho chamou os que estavam nas encruzilhadas. C.F. M.T. 22,9. E aquele que plantara uma vinha. Entregou a vinha a outros porque os agricultores haviam matado o herdeiro. C.F. M.T. 21,38. E sem parábolas assegurou. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. M.T. 15,24. A Ciro Fenícia. Porém. Que insistia. Disse mais. Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. I.B. 26. E Paulo aos judeus sediciosos. Era primeiro a voz que devíamos anunciar a palavra de Deus. Como não vos julgais dignos, nós nos voltamos para os gentios A.T. 13,46. Ora, daí se evidencia que, segundo a série, deviam primeiro ter acesso os judeus e depois os gentios. Mas, porque foram incrédulos, a ordem foi invertida. E a incredulidade e a queda deles fez com que os gentios fossem os primeiros a entrar. Por isso disse. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios para lhes excitar o ciúme. Não te admires de que a Severi que até certo ponto foi realizado primeiro um evento posterior, quer consolar seus espíritos abatidos. Quis dizer o seguinte. Jesus veio para eles. Não o receberam apesar dos inúmeros milagres, mas o crucificaram. Depois, ele atraiu os gentios, a fim de que a honra que lhes foi conferida estimulasse a insensibilidade dos judeus. E assim da contestação que surgiu entre ambos. Pessoa disse os judeus a se aproximarem. Era preciso que eles primeiro recebessem e nós depois. Por isso dizia. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu. Mas também do grego RM 1,16. Uma vez que eles desertaram. Nós, que estávamos em segundo lugar. Ocupamos o primeiro. Viste quanta honra nos atribui. Primeiro, ao afirmar que fomos chamados porque os judeus não quiseram. Em segundo lugar. Porque diz que fomos chamados. Não para sermos salvos somente nós. Mas também a fim de que eles por emulação melhorassem. Como? Perguntas. Fomos chamados e salvos somente por causa dos judeus. Certamente não antes deles. Mas na ordem conveniente. Por isso, ao falar aos discípulos. Não dizia apenas. E das ovelhas perdidas da casa de Israel. E sim. E de CF. MT 28,19. MC 16,15. Ou melhor. Mostra que depois deviam ir aos outros. Isto é. Aos gentios. E Paulo também não disse. Devia anunciar-vos a palavra. E sim. Era primeiro a voz que devíamos anunciar. Assinala que. Em segundo lugar. Devia também anunciar-nos. Isto. De fato. Foi feito e proferido. A fim de que eles não tivessem a desculpa vergonhosa de que foram esquecidos. E em consequência não acreditaram. Por esta razão. Cristo. Que tudo previa. Veio primeiro para eles. 12. E se a sua queda reverte em riqueza para o mundo e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios. Quanto maior fruto não dará a sua plenitude. Aqui. Fala-lhes por amor. Mesmo que eles caíssem inúmeras vezes. Os gentios não se salvariam. Se não aceitassem a fé. Bem como os judeus não pereceriam. Se não tivessem sido incrédulos e contenciosos. Com efeito. Conforme já disse. Ele consola os que estavam prostrados. Esforçando-se bastante para lhes conferir confiança de obter a salvação. No caso de se converterem. De fato. Disse. Se quando estavam caídos tantos deles obtiveram a salvação. E quando foram rejeitados tantos foram chamados. Reflete sobre o que acontecerá quando se converterem. Pois não disse. Quanto mais a conversão deles. Ou a mudança. Ou a correção. E sim. Quanto maior fruto não dará a sua plenitude. Isto é. Quando todos aderirem. Com isso quis mostrar então a amplidão da graça e do dom de Deus. E quase totalmente. 13. E a voz. Gentios. Eu digo. Enquanto o apóstolo dos gentios eu honro o meu ministério. 14. Na esperança de provocar os ciúmedos da minha raça e de salvar alguns deles. Novamente se empenha em livrar-se de suspeita. E parece. De fato. Agredir os gentios. E reprimir-lhes o orgulho. Mas imperceptivelmente ataca os judeus e utiliza uma evasiva. Procurando aliviar e suavizar tão grande ruína. Mas nada encontra devido a natureza das coisas. Pois. Conforme assegurou. Eram merecedores de maior incriminação. Porque outros muito inferiores haviam recebido o que lhes fora preparado. Por isso passa dos judeus aos gentios. E a respeito do assunto intercala uma palavra. Afim de mostrar que assim se exprime para ensinar-lhes a ser comedidos. Eu vos elogio. Diz ele. Por duplo motivo. Primeiro porque devia fazê-lo. Visto que me foi confiado o ministério em vosso favor. Em segundo lugar. Porque por vosso intermédio farei com que outros se salvem. E não disse. Meus irmãos. Meus parentes. E sim. Os da minha raça. Em seguida. Afim de manifestar a contestação dos judeus. Não disse. Na esperança de persuadi-los. E sim. Na esperança de provocar os ciúmedos da minha raça e de salvar. Não disse. Todos. E sim. Alguns deles. Tão duros e eles eram. E justamente nesta repreensão mostra que a situação dos gentios é excelente. Embora eles reciprocamente sejam causa de salvação. No entanto. Não é pela mesma razão. Mas os judeus por causa de sua incredulidade. Os gentios. Porém. Para os judeus foram autores de bens por meio da fé. Daí se vê que são iguais as coisas que respeitam os gentios. Ou melhor. Superabundam. O que dirias. Ó judeu. Se não fôssemos rejeitados. Vós não seriês chamados logo. Mas. Replico gentio. Se eu não tivesse obtido a salvação. Não te teria provocado ciúme. Se queres saber em que somos superiores. Eu ao acreditar. Trago-te a salvação. Tu. Porém. Ao cair-lhes. Ofereceste-nos acesso ao fim de aderirmos em primeiro lugar. Em seguida. Tendo percebido que os atingira. Retorno às precedentes afirmações. 15. Pois se por sua rejeição resultou a reconciliação do mundo. O que será a sua reintegração se não uma ressurreição dentre os mortos? Mas isto os condena de novo. Se outros. Na verdade. Lucraram com o pecado deles. Eles nem por causa das boas obras dos outros obtiveram vantagens. Não te admires se, porém, lhes atribui o que acontece forçosamente. Suavizo desta forma as palavras. Conforme já repeti muitas vezes. Para retê-los e exortá-los. Com efeito. Como dizia. Se os judeus fossem rejeitados muitas vezes. Os gentios a não ser que aceitassem a fé. Não teriam obtido a salvação. Mas o apóstolo está do lado da parte mais fraca e auxilia que está na labuta. Vê. Porém. Quais ele gratifica. Consolando-os somente por palavras. Pois se por sua rejeição resultou a reconciliação do mundo. E o que importa aos judeus. O que será a sua reintegração se não uma ressurreição dentre os mortos. Mas nem isto lhes diz respeito. Se não fossem reintegrados. Afirma. Se. Irado contra os judeus. Tantos e tão grandes dons concedeu. Quando se reconciliar com eles. O que não lhes dará. Efetivamente. A ressurreição dentre os mortos não se realiza através da reintegração dos judeus. Nem a nossa salvação lhes é devida. De fato. Eles foram rejeitados por sua incipiência. E nós recebemos a salvação por meio da fé e da graça do alto. Nada poderá ser-lhes de vantagem se não mostrarem fé em grau adequado. De resto. Conforme costuma. O apóstolo passa outro elogio. No entanto. Não é exatamente elogio. Apesar da aparência. A imitação dos bons médicos. Que aliviam os doentes à medida que a natureza da doença o permite. De fato. O que disse. 16. E se as primícias são santas. A massa também o será. E se as raízes são santas. Os ramos também o serão. Aquele dá o nome de primícias e raiz a Abraão. Isaac. Jacó. Os profetas. Os patriarcas. E quantos se ilustraram no Antigo Testamento. Ramos. Porém. São os fiéis que deles descendem. Em seguida. Vê como atalha a réplica de que muitos não acreditaram. 17. E se alguns dos ramos foram quebrados. Ora. Acima dizias que pereceu a maioria. E poucos se salvaram. Como podes dizer a respeito dos que se perderam. Alguns. Assinalando que foram poucos. Não estou me contradizendo. Responde. Mas esforço-me por curar e recuperar os que estão em labuta. Viste que. Através da passagem inteira. É perceptível o desejo de confortá-los. Se o excluíres. Surgirá contradição em muitos pontos. Considera a sabedoria de Paulo. Parece defendê-los e tensionar dá-lhes consolo. Mas implicitamente os golpeia e afirma que não tem desculpa alguma. Citando a raiz. As primícias. Pondera a malícia dos ramos. Que apesar de terem doce a raiz. Não a imitam. E a malícia também da massa. Que não se modifica por causa das primícias. E se alguns dos ramos foram quebrados. Ora. A maior parte foi quebrada. Mas. Conforme disse. Busca consolá-los. Por isso não apresenta seu ponto de vista. Mas o deles. Implicitamente os explicaça. Mostrando que perderam a filiação de Abraão. Empenhava sem demonstrar que eles nada tinham de comum com Abraão. Se a raiz é santa e eles não. Sem dúvida desligaram-se da raiz. Em seguida. Enquanto parece confortar o judeu. Novamente acusa os gentios. Porque tendo dito. E se alguns dos ramos foram quebrados. Acrescentou. E tu. Oliveira selvagem. Foste enxertada no lugar deles. Quanto mais insignificante é o gentio. Tanto mais se ressente o judeu. Vendo-o a se deliciar no que lhe compete. Não causa. De fato. Tanta vergonha a vileza original. Quanta honra a carreta a mudança. E observa a prudência de Paulo. Não disse. Foste inserida e sim. Enxertada. Novamente instigando o judeu. Ao expor que enxertada na oliveira. A gentilidade se levanta. Enquanto ele jaz por terra. O apóstolo não se interrompe. Nem após dizer. Foste enxertada. Embora globalmente o manifeste. Todavia trata da felicidade do gentio. E acentua sua situação favorável. Dizendo. Para ti beneficiares com eles da raiz e da seiva da oliveira. Parece. De fato. Colocar o gentio qual suplemento. Mas explica que em nada fica prejudicado e possui o mesmo que o ramo brotado da raiz. De fato. Afim de não acontecer que ao ouvires. Foste enxertada. Não julgues diminuído em comparação com o ramo natural. Vê como iguala dizendo. Para ti beneficiares com eles da raiz e da seiva da oliveira. Isto é. Adquiriste a mesma nobreza. A mesma natureza. Em seguida. Após ter repreendido e dizer. 18. Não te vanglories contra os ramos. Parece consolar o judeu. Entretanto manifesta sua humilhação e grande ignomínia. Por isso não disse apenas. Não te vanglories. E sim. Não te vanglories contra. Não te vanglories contra eles porque arrancados. Pois estás em seu lugar. E gozas do que é deles. Vês como aparentemente censura os gentios. Mas ataca os judeus. E se te vanglories. Saibas que não és tu que sustentas a raiz. Mas a raiz a ti. O que importa é isto aos ramos que foram arrancados. Nada. Conforme disse. Quando parece excogitar débil sombra de consola aos judeus. E atacar os gentios. Inflige-lhes mortal ferida. Pois tendo dito. Não te vanglories. É. E se te vanglories. Saibas que não és tu que sustentas a raiz. Explana ao judeu que o passado é digno de glorificação. Embora não seja conveniente gloriar-se. Qual patrono? Sacode-o. Exceto a fé. E expõe-lhe o dano que sofreu. E afirma que outros possuem o que é seu. 19. Dirás talvez. Foram quebrados os ramos para que eu fosse enxertada. De novo. A guisa de objeção. Prova o contrário do antecedente. Mostrando que aquilo que dissera pouco antes não constitui a precedência. Mas visava atrair os judeus. Não mais assevera que do delito deles vier a salvação dos gentios. Nem que acarretara riqueza para o mundo. Nem que nos salvara porque eles haviam caído. Mas inteiramente o contrário. Expõe ser importante aquela providência em favor dos gentios. Embora o que foi dito pareça significar coisa diferente. Teceu toda a passagem por meio de uma objeção. Livrando-se da suspeita dinimizade e tornando aceitável o discurso. 20. Muito bem. Aprovo o que foi dito. Em seguida. Novamente atemoriza. Nesses termos. Eles foram quebrados pela incredulidade. Tu foste enxertado pela fé. Este novo outro elogio aos gentios e acusação aos judeus. Mais uma vez. Contudo. Reprime-lhes o orgulho. Acrescentando. Não te emsoberbeças. Mas teme. Não se refere à natureza. Mas a fé e a incredulidade. Parece. Na verdade. Novamente impor silêncio ao gentio. Mas ensina ao judeu que não deve dar atenção ao parentesco natural. E por isso acrescenta. Não te emsoberbeças. E não disse. Se humilde. E sim. Teme. Porque a arrogância gera desprezo e negligência. Em seguida. No intuito de descrever tragicamente a infelicidade deles. E de falar de modo mais tolerante. De certo modo recrimina o gentio. Assim se exprimindo. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais. Não disse. Nem a te poupará. E sim. Talvez nem a te poupará. Logo altera o que era oneroso. Faz com que o fiel seja atento e solícito. Atrave os judeus e reprime os gentios. 22. Vê então a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com os que caíram. E a bondade de Deus para contigo. Se perseverares na bondade. Do contrário também tu serás cortada. Não disse. Vê. Portanto. Tua boa obra. Vê teus trabalhos. Mas a bondade de Deus. Mostrando que tudo foi feito pela graça do alto. Induzindo ao tremor. Com efeito. Deves temer diante das ocasiões de jactância. Uma vez que o Senhor foi benigno para contigo. Teme. Aqueles bens não serão estáveis. Se te portares com indolência. Nem serão malhas para eles. No caso de se converterem. Também tu. A não ser que permaneças firme na fé. Serás arrancado. 23. E eles. Se não permanecerem na incredulidade. Serão enxertados. Não foi Deus quem os cortou. Mas eles se quebraram por si mesmos e caíram. E disse com acerto. Foram quebrados. Jamais ele os rejeitou assim. Embora tenham pecado muito e frequentemente. Viste como é grande a força da opção. Quão grande o poder da intenção. Nada disto é estável. Nem tua felicidade. Nem a desgraça deles. Viste como Paulo reanima o desesperançado. E contém ousado. Ouvindo falar de severidade. Não desesperes. Nem presumas em vista da alusão a bondade. Ele te cortou severamente para desejares voltar. Revelou-te bondade para perseverares. E não disse. Na fé. E sim. Na bondade. Isto é. Se agires de modo digno do amor de Deus. Não é forçoso apenas ter fé. Vês como não permitiu a uns ficarem prostrados. Nem a outros se orgulharem. Ou melhor. Provocou-os emulação. E ainda. Através deles. Concedeu aos judeus tomarem-lhes o lugar. Como os gentios haviam ocupado o lugar dos judeus. E. De fato. Atemoriza os gentios através dos judeus. E da sorte que lhes advira. Afim de não se exaltarem por proeminência. Aos judeus. Contudo. Em vista dos dons concedidos aos gentios. Ordena que tenham confiança. Tu igualmente. Diz ele. Se te portares com negligência. Serás cortado. E o judeu. Que foi cortado. No caso de atuar com zelo. Será enxertado. Pois tu também o foste. De forma muito prudente dirige a palavra ao convertido dentro dos gentios. Como sempre costuma fazer. Corrige os fracos por meio de uma repreensão aos mais fortes. Assim procede também no fim da epístola. Ao falar da observância a respeito dos alimentos. Em seguida. Elabora o texto acerca do passado. Não apenas do futuro. Para melhor convencer o ouvinte. Afim de manter indiscutível a sequência dos raciocínios. Primeiro faz demonstração do poder de Deus. Pois. Embora os judeus tenham sido cortados e rejeitados. E outros ocuparam seu lugar. Não é caso desesperador. Pois Deus é capaz de os enxertar. Realiza também o que é além da expectativa. Se procura saber qual a ordem dos fatos e a sequência dos raciocínios. Tens em ti excelente exemplo. 24. Com efeito. Se tu foste cortado da oliveira selvagem por natureza e contra a natureza foste enxertado em boa oliveira. Com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira aqui. Pertencem. Efetivamente. Se a fé pode realizar o que é contra a natureza. Muito mais o que é natural. E se os gentios se desligaram de seu parentesco segundo a natureza. E contra a natureza cederam a Abraão. Muito mais tu poderás retornar ao que te é próprio. O mal segundo a natureza é próprio do gentio. Por quanto pertence por natureza a oliveira selvagem. O bem. Contudo. É contra a natureza. Porque contra a natureza foi inserido na descendência de Abraão. Ao invés. Porém. Ó judeu. Em ti o bem é segundo a natureza. Por que não te firmaste em raiz alheia. Como o pagão. Mas. Se quiseres retornar. Na tua própria. Que excusa terás se o pagão tenha podido o que era contra a natureza. E tu não consegues fazer o que te é natural. Mas atraiçoas também nisto. Em seguida. Tendo dito. Contra a natureza e. Foste enxertado. Afim de não pensares que tens algo a mais que o judeu. Novamente se corrige. Dizendo que o judeu também é enxertado. Afirma. Com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem ainda. Pois Deus é capaz de os enxertar. Antes de serra. Se não permanecerem na incredulidade. Serão enxertados. Ao ouvires falar. Contra a natureza e. Segundo a natureza não julgues que se refere a própria natureza. Que é imutável. Mas sob estes nomes quer aludir ao que é conveniente e ao que não é adequado. Improvável. Pois não são por natureza bons ou maus. Mas dependem somente da intenção e do arbítrio. Pondera quanto Paulo se esforça por não ser molesto. Tendo dito. Tu também serás cortada. Se não permaneceres na fé. E eles serão enxertados. Se não permanecerem na incredulidade. Omite o mais doloroso. Elabora o que é o mais suave e assim termina. Incutindo nos judeus grande esperança. Se o quisessem. Por isso acrescenta. 25. Não quero que ignoreis. Irmãos. Este mistério. Para que não vos tenhais na conta de sábios. Este mistério que diz ser desconhecido e oculto. E admirável e além de expectativa. Pois. Segundo diz em outra passagem. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Um cor 15,51. Qual é? Portanto. Este mistério. A cegueira atingiu uma parte de Israel. Nesse trecho de novo investe contra o judeu. Parecendo rebaixar o gêntio. Significo que afirmara anteriormente. Que a incredulidade não é geral. Mas parcial. Conforme foi dito. Se alguém causou tristeza. Não foi a mim. A não ser em parte. Para não vos ser pesado a todos vós. Cf. 2. Cor 2,5. E. Depois de ter saboreado um pouco a alegria de vossa presença. RM 15,24. Também nesse lugar diz como acima. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera RM 11,2. E ainda. Então. Eu pergunto. Teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Ibe. 11. Esta passagem afirma o mesmo. Que não foi todo o povo que foi rejeitado. Mas muitos acreditaram e muitos ainda haverão de acreditar. Em seguida. Uma vez que prometera algo de grande. Aduz o testemunho do profeta. Não comprova por testemunho que a cegueira advieira. Porque era evidente. Em relação ao fato de que todos haveriam de crer e se salvar. Introduz Isaías a clamar. 26. De sião virá ao libertador e afastará as impriedades de Jacó. Depois. Apresentando um sinal de salvação. Afim de que ninguém o aplique e refira aos tempos antigos. Disse. 27. E esta será minha aliança com eles. Quando eu tirar seus pecados. Não quando forem circuncidados. Não quando sacrificarem. Não quando praticarem as observâncias legais. Mas quando conseguirem a remissão dos pecados. Se. Portanto. Isto lhes foi prometido. E ainda não aconteceu. Nem conseguiram a remissão pelo batismo. No entanto. Há de acontecer absolutamente. Ponto e vírgula. Por isso acrescentou. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E consolos não apenas por isso. Mas também por acontecimentos passados. E o que sucedeu em consequência. E declaro principalmente nesses termos. 28. Quanto ao evangelho. Eles são inimigos por vossa causa. Mas quanto a eleição. Eles são amados. Por causa de seus pais. Não se exalte o pagão dizendo. Eu proponho. Não me digas o que é possível. Mas o que já se realizou. Nisto também o contém. Dizendo. Quanto ao evangelho. Eles são inimigos por vossa causa. Eles se tornaram mais contenciosos. Porque fostes chamados. Entretanto. Deus não eliminou a vocação por causa disso. Mas aguarda que entrem todos os gentios que haverão de acreditar. E então os judeus também virão. Após. Concede-lhes outra graça. Dizendo. Mas quanto a eleição. Eles são amados. Por causa de seus pais. Mas. Como. Enquanto inimigos. Há suplício. Enquanto eleitos. A virtude dos maiores não lhes é vantajosa. A não ser que acreditem. Entretanto. Não cessa. Conforme disse. De consolá-los para lucrá-los. Por isso. Em outra passagem. Tratando do que foi dito. Enuncia. 30. Com efeito. Como vós outrora fostes desobedientes a Deus. E agora obtivestes misericórdia. Graças a desobediência deles. 31. Assim também eles agora são desobedientes graças a misericórdia exercida para convosco. Afim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. 32. Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. Nesse trecho mostra que os pagãos primeiro foram chamados. Em seguida. Porque recusaram. Os judeus foram escolhidos e o mesmo aconteceu posteriormente. Como os judeus não quiseram acreditar. Novamente foram introduzidos os gentios. Todavia. Ele não se limita a este ponto. Nem se volta inteiramente a rejeição deles. Mas de novo discorre sobre a misericórdia. Vê quanto imputava aos gentios. A saber. O mesmo que precedentemente atribuir aos judeus. Uma vez que vós. Gentios. Outrora não obedecestes. Diz ele. Os judeus tiveram acesso. De outro lado. Porque estes não acreditaram. Vós vos aproximastes. Todavia não perecerão até o fim. Deus encerrou todos na desobediência. Isto é. Arguei mostrou que eram incrédulos. Não visava que continuassem incrédulos. Mas queria salvar estes pela contestação daqueles. E aqueles por meio da oposição destes. Reflete. Porém. Vós não acreditastes e eles se salvaram. De outro lado. Eles não acreditaram e vós vos salvastes. Não fostes salvos. Contudo. Para sairdes de novo. Como os judeus. Mas a fim de que vossa permanência os atraísse por emulação. E noa sabedoria misericordiosa. 33. Ó abismo da riqueza. Da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos. Daqui remonta aos primórdios. E tendo contemplado o plano de Deus outrora. Desde a criação do mundo até o presente. E diante de tão variegadas disposições. Surpreso exclamou. Atestando aos ouvintes que haveria de vir certamente o que dissera. E não se surpreenderia. Nem exclamaria se não houvesse absolutamente de acontecer. E conhece. Na verdade. Sua profundidade. Mas não sua extensão. É expressão de quem admira sem conhecer o todo. Arrebatado de espanto diante da bondade de Deus. À medida de suas forças. Ele a anuncia por meio de dois nomes exímios. A saber. Riqueza e abismo. Estupefato. Porque Deus quis e pôde criar estas coisas. E preparou o contrário por meios contrários. Como são insondáveis seus juízos. Não somente não podem ser compreendidos. Mas nem examinados. E impenetráveis seus caminhos. Isto é. Os planos divinos que não somente não podem ser conhecidos. Mas nem perscrutados. Nem eu. Diz ele. Encontrei tudo. Mas só uma pequena parte. Não o conjunto. Somente ele conhece claramente o que lhe pertence. Por isso acrescentou. 34. Quem. Com efeito. Conheceu o pensamento do Senhor. Ou quem se tornou seu conselheiro. 35. Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca. O sentido é o seguinte. Sabe como é. Não recebe de um outro. Mas ele próprio é a fonte de todos os bens. Quem fez e nos outorgou tantos bens. Não o tomou de empréstimo para nos dar. Mas distribuiu do que era seu. Não deve restituir. Como se o tivesse recebido de outrem. Mas ele é sempre o principal autor dos benefícios. É verdadeira riqueza ter em excesso e não depender de outrem. Por isso acrescentou. Porque tudo é dele. Por ele e para ele. Ele descobriu. Ele fez. Ele conserva. Pois é rico e não precisa receber de um outro. É sábio e não necessita de conselho algum. Porque falo de conselho. Ninguém pode conhecer o que lhe pertence. Se não ele. Rico e sábio. Possui muitas riquezas. Ele que enriquece de tal modo os gentios. Muita sabedoria. E transformou em mestres dos judeus os que eram muito inferiores. Em consequência. Admirado. O apóstolo dá graças. Dizendo. A ele glória pelos séculos. Amém. Quando. Portanto. Proferi algo de grande e oculto. Estasiado. Termina com uma doxologia. Assim procede a respeito do filho. Maravilhando. Faz idêntica a enunciação. E dos quais descende o Cristo. Segundo a carne. Que é. Acima de tudo. Deus bendito pelos séculos. Amém. RM 9,5. E me temo-lo. Nós também. E em toda parte. Glorifiquemos a Deus por uma vida honesta. Sem confiarmos nas virtudes dos ancestrais. Advertidos pelo exemplo dos judeus. Não existe. Diria. Não há entre os cristãos tal parentesco. E sim a afinidade oriunda do espírito. Neste sentido. Também um cita é filho de Abraão. E o filho genuíno lhe é mais estranho que os citas. Por conseguinte. Não confiemos nas boas ações de nossos pais. Mas se tens um progenitor admirável. Não julgues suficiente para a tua salvação. Ou para a tua honra e glória. A não ser que tenhas costumes semelhantes. Ao invés. Se teu pai é malvado. Não te julgues condenado ou desabonado. Se tua vida for correta. Quem suporta maior ignomínia do que os gentios. No entanto. Eles pela fé logo se tornaram afins aos santos. Quem é mais familiar a Deus do que os judeus. No entanto. Eles. Pela incredulidade. Se alinaram. É natural e necessário o parentesco que abrange a todos nós. De Adão. Na verdade. Todos somos descendentes. E não há especial parentesco. Quer consideres a Adão ou a Noé. Ou a Terra. Mãe comum de todos os homens. O outro parentesco. Porém. Que nos distingue dos maus. É digno de coroa. Neste caso. Nem todos podem ser parentes. E sim os que se assemelham pelos costumes. Não denominamos irmãos os que nasceram do mesmo seio materno. Mas os que exibem idênticos elo. É deste modo que Cristo dá a uns o nome de filhos de Deus. Ao contrário. Há outros de filhos do diabo. Filhos de incredulidade. Filhos da geena. Filhos da perdição. Assim Timóteo era filho de Paulo segundo a virtude. E era denominado filho genuíno. Quanto ao filho de sua irmã. Nem o nome conhecemos. E embora fosse parentes segundo a natureza. De nada lhe serviu. Enquanto quem era distinto pela natureza e a pátria. Era da cidade de Ulistra. A arte 16,1. Tornou-se o mais próximo de todos. Nós. Portanto. Sejamos filhos dos santos. Ou melhor. Filhos de Deus. Pois escuta como afirma que podemos vir a ser filhos de Deus. Deveis. Portanto. Ser perfeitos como o vosso Pai Celeste. É perfeito. MT 5,48. Por esta razão. Ao rezarmos. Chamamos-lo de Pai. E não só relembramos a graça. Mas também a virtude. Para nada cometermos de indigno de tal parentesco. E de que maneira. Perguntas. Pode alguém tornar-se filho de Deus. Renunciando às paixões. Sendo manso para com os que o injuriam e o trajam. Assim é teu Pai em relação aos que blasfemam. Por isso. Embora frequentemente Cristo tenha proferido muitas coisas. Nunca disse. Sede semelhantes ao vosso Pai. A não ser neste caso. Orai pelos que vos maltratam. Fazer bem ao que vos odeiam. MT 5,44. E acrescenta qual o prêmio? Nada. De fato. Nos faz tão próximos de Deus e semelhantes quanto este excelente procedimento. Por isso. Ao dizer Paulo. Tornai-vos. Pois. Imitadores de Deus. F.L 5,1. Ordena sermos tais. Certamente precisamos de todas as boas obras. Especialmente. Contudo. De sentimentos humanos e de mansidão. Porque nós também carecemos muito de tratamento humano. Com efeito. Diariamente essas pecamos e necessitamos de grande misericórdia. Mais ou menos. Porém. Não depende da quantidade do dom. Mas da possibilidade dos que os concedem. Por conseguinte. Nem os ricos se orgulhem. Nem o pobre se sinta humilhado por dar pouco. Muitas vezes. Na verdade. O último doa mais do que o primeiro. Não deve. Portanto. Considerar-se miserável por causa da pobreza. Que nos torna mais fácil a esmola. De fato. Quem possui muito. Não raro é prisioneiro da arrogância e da cobiça. Quem possui pouco isenta-se de ambas as tiranias. E por isso encontra mais ocasiões de praticar o bem. Com efeito. O pobre mais facilmente vai ao cárcere. Visita os doentes. Dá um copo de água fria. O rico. No entanto. Nada disto assume. Orgulhoso de suas riquezas. Por isso. Não desanimes por causa da pobreza. Ela te torna mais fácil a permuta com o reino dos céus. Se nada tens. A não ser um espírito compadecido. A recompensa certeá reservada. Por esta razão. Paulo ordena chorar com os que choram. RM 12,15. E com os presos estar conjuntamente vinculado. Com efeito. A existência de muitos que se condoam não só consola os que choram. Mas também os que são infelizes de outra forma. De fato. Às vezes acontece que uma palavra de consolo mais alegra ao sofredor do que o dinheiro. Deus. Portanto. Ordenou dar de nossas posses aos necessitados. Não só para aliviar-lhes a pobreza. Mas também para nos ensinar a compaixão pelos males do próximo. Por isso. Quem ama o dinheiro é odioso. Não apenas por desprezar os indigentes. Mas por ser muito cruel e desumano. De sorte que também quem menospreza o dinheiro por causa do pobre é amado por ser misericordioso e humano. Sem dúvida. Cristo. Ao proclamar bem-aventurados os misericordiosos. Não love e declara feliz somente os que distribuem dinheiro. Mas também os que o fazem de boa vontade. Tenhamos. Portanto. O ânimo disposto à misericórdia. E nos advirão todos os bens. Na verdade. Quem é humanitário e liberal. Se possui riquezas. Dá-las-á. Se vir um infeliz chorará e lastimará. Se encontrar um injustamente tratado. Patrocina-lo-á. E se vir um injuriado. Estender-lhe a mão. Possuindo um tesouro. Um espírito humano e misericordioso. Dá e retirará tudo para os irmãos. E gozará dos prêmios reservados junto de Deus. No intuito de que também nós o pratiquemos. Sobretudo disponhemos-nos à suavidade. Assim. Pois. Aqui praticaremos inúmeros bens. E usufruiremos das futuras coroas. Ojalá todos nós o consigamos pela graça e amor aos homens etc. 20ª homilinha parênese e o culto espiritual 12,1. Exorto-vos. Portanto. Irmãos. Pela misericórdia de Deus. A que ofereçais vossos corpos como hóstia viva. Santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Após o apóstolo ter dissertado longamente sobre o amor de Deus aos homens. Aver mostrado sua inefável providência e inenarrável bondade. Que imperscrutável. Finalmente busca persuadir-os. Beneficiados a exibirem um estilo de vida digno de tamanho dom. E apesar de ser uma pessoa de tão grande e de tal valor. Não deixa de exortá-los. Não acerca do que possam usufruir. Mas a respeito do que lhes traria lucro. E por que te admiras se insiste em exortar? Se está propondo a misericórdia de Deus. Considerando que inúmeros bens vos advêm das comiserações de Deus. Respeitai-as. Aproximai-vos com temor. Elas inspiram a exortação de nada fazer-des de indigno delas. Por causa delas, as fontes de vossa salvação. Diz ele, insisto. Exorto como uma pessoa que, em vista de infundir respeito em quem foi grandemente beneficiado. O induz a se apresentar com o suplicante diante de seu benfeitor. E a que exortas? Pergunto. A que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus? Este é o vosso culto espiritual. Tendo dito. Hóstia. Para que não se julgue que ordene imular os corpos. Logo acrescenta. Viva. Logo, distinguindo-a das vítimas dos judeus. Disse. Santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Aquele culto era corporal. Não muito agradável. Diz a escritura. Quem vos pediu isso? Isa 1,12. Muitas vezes em outras passagens o rejeitou. Mas. Não este. Ou antes. Abolido o antigo. Requeria este. Por isso dizia. Quem oferece sacrifício de louvor me glorifica. E ainda. Louvarei com um cântico o nome de Deus. Isto agrada a Deus mais que um novilho com chifres e cascos. S. Ele 50,23. 69,31 a 32. Acaso comeria eu carne de touros? E beberia sangue de cabritos? E acrescenta. Oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos ao Altíssimo. S. Ele 50,13 a 14. Assim Paulo também ordena aqui. A que ofereçais vossos corpos como hóstia viva? E como, perguntas, o corpo pode se tornar um sacrifício? Não fit o olho coisa má e oferece-se um sacrifício. A língua não profira torpesas. E faz-se uma oblação. A mão não execute coisa iníqua e realize-se um holocausto. Ou antes. Não basta. Mas ainda são necessárias as boas obras. A mão distribua esmolas. A boca abençoe os injuriadores. O ouvido se aplique assiduamente às palavras divinas. A vítima nada presente de impuro. Venha a ser primícias. Ofereçamos as mãos. Os pés. A boca e todos os membros como primícias a Deus. Tal hóstia praza a Deus. Enquanto a hóstia dos judeus se tornou impura. Os seus sacrifícios serão para eles como pão de lutos 9,4. Nossas vítimas são diferentes. Naquele sacrifício. A vítima era imolada. Morta. As nossas. Imoladas. São vivas. Quando. Pois. Mortificamos nossos membros. Então vivemos. Nova é. Na verdade. Esta forma de sacrifício. Igualmente é inusitada essa espécie de fogo. Não precisa de lenha. Nem de material combustível subjacente. Acende-se por si mesmo. Não consome a sagrada vítima. Mas antes a vivifica. Deus de outrora reclamava essa espécie de vítima. Conforme dizia o profeta. Sacrifício a Deus é um espírito contrito a se ele 51,19. Os três jovens igualmente ofereciam tal sacrifício. Dizendo. Não há mais príncipe. Nem profeta. Nem lugar para procurar e encontrar misericórdia. Entretanto com a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito possamos achar acolhimento. Dn 3,38-39. Podera, porém, como Paulo emprega a expressão precisa. Não diz. Fazei de vossos corpos uma hóstia. E sim. Oferecei. Como se dissesse. Nada de comum doravante entre vós e eles. A um outro os entregastes. Pois quem fornece animais a cavalaria. De então em diante nada deve ver relativamente a eles. E tu, de fato, entregaste teus membros para a guerra contra o diabo. Para uma terrível batalha. Não os subtraias para o teu próprio serviço. Com isto manifesta outro pensamento. Sejam membros comprovados. Se queremos oferecê-los. Com efeito, não os oferecemos a um homem. Mas ao rei do universo. A Deus. Não só para que combatam. Mas para ter o próprio rei qual cavaleiro. Ele não recusa a montaria de nossos membros. Ou antes, deseja ardentemente. O senhor dos anjos escolhe o que não aceitaria o rei. Nosso companheiro de serviço. Por conseguinte, se eles devem ser oferecidos. Ser hóstia. Retira deles qualquer mácula. Pois, se estão maculados. Não serão aptos a se tornarem hóstia. O olho que fita objetos impuros não pode ser imulado. Nem ser oferecida a mão que se dá a rapina e a avareza. Nem os pés que claudicam e sobem ao teatro. Nem o ventre que serve a volúpia e inflama a concupiscência. Nem o coração que fomenta a ira ou amor luxurioso. Nem a língua que imite palavras torpes. Por isso, é preciso sobretudo que o corpo seja examinado com todo cuidado. Se pois aqueles que ofereciam vítimas na antiga lei deviam examinar tudo. Para que não fosse oferecido animal cujas orelhas estivessem cortadas. A cauda mutilada. Nem tivesse sarna. Nem herpes. Muito mais nós. Que não ofertamos animais irracionais. Mas a nós mesmos, devemos empregar maior cuidado e estarmos inteiramente puros. Para podemos dizer segundo Paulo. Quanto a mim já fui oferecido em libação. E chegou o tempo de mim a partida do STM 4,6. Efetivamente ele era mais puro que qualquer hóstia e por isso dava-se mesmo o epíteto de libação. Tal sucederá. Porém, se renunciarmos ao velho homem. Se mortificarmos nossos membros sobre a terra. Se nos crucificarmos a nós mesmos para o mundo. Assim, não precisaremos nem de punhal. Nem de altar. Nem de fogo. Ou melhor, precisaremos de tudo isto. Mas não feitos por mãos humanas. Vindos do alto para nós o fogo do céu e o punhal. A amplidão celeste constituirá o altar. Se, de fato, ao oferecer Elias uma vítima sensível. A chama que caiu do alto consumiu tudo. A água. A lenha e as pedras. Muito mais assim acontecerá em teu favor. Se tiveres algo de transitório e terreno. E ofereceres com intenção reto o sacrifício. O fogo do Espírito Santo disserá. Consumirá em teu que é terreno e consumará a oblação. O que representa, realmente, o M culto espiritual. O ministério espiritual. A vida segundo o exemplo de Cristo. O ministro e sacerdote na casa de Deus. Seja quem for. Foi estabelecido uma vez e se torna mais respeitável. Assim também nós por toda a vida devemos ser como servos que cultuam e oferecem sacrifícios. Assim acontecerá-se cada dia e ofereceres sacrifícios e fores sacerdote de teu corpo e das virtudes interiores. Por exemplo, ao ofereceres a castidade, com esmola, a mansidão e o esquecimento das injúrias. Se assim agires, oferecerás um culto espiritual. Isto é, que nada tem de corpóreo, de rude, de sensível. Tendo elevado a mente do ouvinte por mil destas expressões. E declarado que cada qual exerce o sacerdócio por seu corpo e estilo de vida. Enuncia também a maneira segunda qual tudo pode se realizar corretamente. Qual é? 2. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Renovando a vossa mente. A figura deste mundo se peia pelo chão. É vio e temporária. Nada tem de sublime, de duradoura, de reta. Mas está pervertida. Se, portanto, queres andar corretamente, não te conformes com a figura da vida presente. Onde nada persiste e perdura. Por isso, o apóstolo a chama de figura. E em outra parte ainda. Pois passa a figura deste mundo um cor 7,31. Com efeito, nada tem de estável e fixo. Mas tudo é temporário. Daí dizer, deste mundo. Com estas palavras declara que é fluxo. E com o termo figura indica que não tem substância. Com efeito, quer diga-se riquezas, glória, beleza corporal, prazer, algo que pareça grande. Tudo é apenas figura e não realidade. Demonstração, disfarce e não substância permanente. Mas não te conformes com isto. Mas antes transforma-te, diz ele, pela renovação da mente. Não disse, transfigura-te. E sim, transforma-te, mostrando que aquilo que pertence ao mundo é figura e o que compete à virtude não é figura. Mas determinada forma real, com beleza natural. Sem precisar de pinturas e figuras externas. Que se desvanecem e mal aparecem. Porque se dissolvem e apenas apareçam. Se, portanto, renunciares à figura, logo chegarás à forma. Nada mais fraco do que a malícia. Nada envelhece tão facilmente. Em seguida, porque se tratava de homens que talvez diariamente picassem, reanima o ouvinte dizendo, renova-te diariamente. É isso que fazemos em nossas casas, esforçando-nos cada dia por restaurar o que envelheceu. Opera o mesmo em ti próprio. Pecaste hoje, envelheceste a tua alma. Não desesperes, nem desanimes, mas renova pela penitência, as lágrimas, a confissão, as boas obras. Jamais desistas de proceder assim. E como consegui-lo? A fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, agradável e perfeito. Ou diz o seguinte, renovai-vos, a fim de discernir desde o que é conveniente, a vontade de Deus. Ou, podeis renovar-vos se discernir desde o que é conveniente e o que Deus provavelmente quer. Se o vês e entendes a natureza das coisas, encontraste o caminho da virtude. E quem ignora, replicas, o que é útil e qual a vontade de Deus. Os ambiciosos das coisas presentes, que julgam invejáveis as riquezas e desprezível a pobreza, que cobiçam o poder, que almejam a glória exterior, que se enaltecem por levantarem casas esplêndidas e adquirirem magníficos sepulcros. Portanto, tem uma turba de escravos e ao redor de si um enxame de eunucos. Estes ignoram o que lhes é útil e qual é a vontade de Deus. São duas coisas coneixas. De fato, Deus quer o que nos é útil. E nos é útil o que Deus quer. Quais as coisas que Deus quer? Que vivamos na pobreza, no humildade, no desprezo da glória, na temperança e não nas delícias, nas tribulações e não no repouso, no luto e não na dissolução e no riso, e no restante que foi preceituado. Mas muitos têm horror destas coisas qual péssimo vaticínio, e não as consideram úteis e segundo a vontade de Deus. Por isso nunca assumiram esforços no intuito de adquirirem a virtude. Os que nem sabem o que é a virtude, mas admiram a maldade em vez dela, e aderem, em vez de a uma mulher casta, a uma meretriz, quando poderão apartar-se do mundo atual. Por conseguinte, é necessário sobretudo que façamos um juízo reto a respeito das realidades e embora não sigamos a virtude, ao menos a louvemos. Se não evitamos o mal, entretanto reprovemos e ao menos seja incorrupto nosso voto. Assim procedendo avante, somos capazes de empreender as obras. Por isso, Paulo ordena que nos renovemos, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Aqui, na verdade, parece-me que ataca os judeus, que aderiam à lei. Era também vontade de Deus aquele estilo de vida da antiga lei, não proeminente, mas concedido por causa da fraqueza deles, perfeito e agradável a Deus. Porém, é um novo estilo de vida. Por isso, chamou-o de culto espiritual, distinguindo-o do antigo culto, humildade e caridade na comunidade. 3. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Acima dissera, exorto-vos pela misericórdia de Deus. Aqui também diz, em virtude da graça. Vê a humildade do mestre, o espírito contido. Em parte alguma se diz fidedigno de exortar e aconselhar, mas ora invoca as misericórdias de Deus para lhe dar crédito. Ora graça. A palavra não é minha, afirma, mas é de Deus. E não disse, eu vos falo de acordo com a sabedoria de Deus, nem, eu vos falo segundo a lei promulgada por Deus. E sim, em virtude da graça, frequentemente relembrando-lhes os benefícios, para torná-los mais gratos e mostrar-lhes que devem ser submissos, obedecendo as palavras, a cada um de vós. Não a este ou aquele somente, mas ao príncipe e ao súdito, ao serve e ao homem livre, ao ignorante e ao sábio, à mulher e ao homem, ao jovem e ao velho. Trata-se de lei comum, porque provém do Senhor. Assim não torna o discurso oneroso, propondo a doutrina a todos, mesmo aos que não necessitam, a fim de que os que precisam mais facilmente aceitem a correção. E o que dizes? Pergunto. Eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Introduz aqui a mãe de todos os bens, a humildade, imitando seu mestre, como ele, tendo subido a monte para pregar um sermão moral, Começou primeiro daí e lançou os fundamentos, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito MT 5,3 Assim desceu da doutrina ética, e ensinou geralmente a virtude, exigindo de nós uma admirável vítima, Estando para descrevê-la por partes, começa pela chafia, a humildade, e preceitua, Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, porque esta é a vontade de Deus, mas uma justa estima. Isto é, recebemos a prudência, não para termos orgulho, mas para moderação, e não de si, para humildade, Mas, de acordo com a medida, alude aqui a temperança, não enquanto virtude oposta a lacívia e a dissolução, Mas como vigilância e bom senso. Chama-se também sobriedade, porque é provendemente sadia e moderada. Tendo manifestado, portanto, que o homem e moderado não é temperante, isto é, não se mantém sadio, Mas insensato e alienado, e mais louco do que qualquer de mente, dá humildade o nome de temperança. De acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um, considerando-se que muitos, pelos dons que lhes foram conferidos, Se enalteceram junto deles e dos coríntios, observa de que modo destaca a causa da doença e progressivamente a censura. Tendo dito que se devia ter uma justa estima, acrescentou, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um, Dando o nome de fé a este dom. Tendo dito, porém, dispensou a cada um, consola aquele que recebeu menos, e contém o que receberá mais. Se foi Deus quem dispensou, e esta obra não é tua, porque te orgulhas. Se alguém, contudo, disser que neste trecho a fé não tem o nome de dom ou carisma, com isto acentua que ele reprime os orgulhosos. De fato, se a causa do dom é a fé, pela qual se realizam os milagres, e tudo isto vem de Deus, porque te orgulhas. E se Cristo não tivesse vindo, nem se houvesse encarnado, não prevaleceria o que se refere à fé. Por conseguinte, dela todos os dons têm sua origem. Se, porém, Deus dá, certamente sabe de que maneira distribui, pois a todos criou, e de todos igualmente tem cuidado. E como o que deu, concedeu por bondade, assim também quanto doou. Com efeito, quem em sumo grau demonstrou a sua bondade, a saber, concedendo aqueles dons, não os entregaria a ti sob medida. Se quisesse te diminuir, nem o dom inicial ao ver-te é concedido, mas, se cuidou de te salvar e honrar, foi com esta finalidade que veio e distribuiu tantos dons, porque te perturbas e agitas, e abusas de tua prudência trocando-a pela estrutícia, desonrando-te mais do que o estulto por natureza. Com efeito, ser estulto por natureza não é culpa. Tornar-se estulto por excessiva prudência não merece desculpa e acarreta a maior suplício. Tais são aqueles que por causa de sua grande sabedoria se exaltam, e incidem em extrema arrogância. Nada tão estulto quanto a arrogância. Por isso o profeta assim desafiava o bárbaro, o tolo de Estolíceses 32,6, a fim de entender sua estultícia por meio de suas próprias palavras. Escuta o que diz, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo Ibe. 14,14 A minha mão, como em um ninho, apanhará as riquezas dos povos, como se colhem ovos abandonados assim colherei Ibe. 10,14 O que pode haver de mais estulto que tais palavras? Cada palavra de jactância logo atrai para si o próprio de estultícia. Se te repetir a palavra de um estulto, não poderás distinguir se é de um arrogante ou de um estulto. De tal forma se identificam ambos os vícios. Com efeito, outro bárbaro disse, de seu lado, eu sou Deus e não um homem. E um outro ainda, e qual é o Deus que poderia salvar-vos ou livrar-vos das minhas mãos? Dn 3,15 E o egípcio, não conhece o Senhor, e tampouco deixarei Israel partir e 5,2. E para o profeta é insensato quem diz no coração, Deus não existe. E Caim, acaso sou guarda de meu irmão? Gn 4,9 Podes distinguir se tais palavras são provenientes de arrogantes ou de estultos. A arrogância desvia-se da moderação e da mente sã. Por isso se chama demência, e produz estultos e arrogantes. Isso o começo da sabedoria é o temor do Senhor. P.R. 9,10 O início da estultícia será não conhecer o Senhor. Se, portanto, conhecer a sabedoria, não conhecer a estultícia, e se não conhecer se origina da soberba. Pois o início da soberba é não conhecer o Senhor. A soberba é a extrema estultícia. Tal era Nabal, embora fosse estulto por orgulho, não contra Deus, mas contra os homens e por fim morreu de angústia. Quando alguém excede a medida da prudência, torna-se simultaneamente tímido e audaz, por fraqueza de ânimo. Se o corpo perde a medida dos humores, torna-se desmedido, sujeito a todas as doenças. Assim a alma que perde a magnanimidade e a humildade, adquire um hábito fraco, torna-se tímido e audaz ao mesmo tempo. Estulto e perde doravante a autoconsciência. Quem ignora a si mesma, como conhecerá o que lhe é superior? O frenético, que ignora a si mesmo, não sabe onde pisa e o olho cego envolve entrevas os membros. Assim também acontece relativamente à arrogância. Por isso os arrogantes são mais infelizes do que os loucos e os estultos por natureza. A semelhança deles provoca um riso. Igualmente são importunos e loucos, mas não incitam compaixão como os primeiros. São loucos igualmente, mas não obtêm compaixão como os outros. Perdem o juízo. Não são, contudo, perdoados como eles, mas são apenas odiados. E tendo ambos os vícios, não recebem perdão, por serem ridículos não só em relação às palavras, mas também pelas atitudes. Por que, pergunto, erguês tanto a cabeça? Por que andas na ponta dos pés? Por que levantas as sobrancelhas? Por que inchas o peito? Não podes fazer com que os cabelos fiquem brancos ou pretos. E como se fosses o dono do mundo, andas de modo aéreo. Talvez desejasses ter asas, para não andares no chão. Talvez ambicionasses ser um prodígio. Mas já não és um prodígio porque, homem como és, queres voar. Talvez, na verdade, imaginas voar inteiramente enfatuado. Que nome te darei para refrear tua arrogância? Se te apelidares cinza, pó, fumaça, lodo. Exprimi na verdade a insignificância. No entanto, não consegui exatamente a imagem que queria. Pois planejava simultaneamente esboçar a fatuidade e o vazio. Que imagem adequada. Portanto, encontrar. Parece-me semelhante à estopa inflamada. Pois a estopa jogada no fogo parece inchar-se e estender-se. Tocada de leve. Porém, desfaz-se inteiramente. Menos do que cinza. Tais são estas almas. Um leve contato poderá abater e eliminar a sua vã inflação. Necessariamente o arrogante é completamente fraco. Aquele inchaço de modo algum é sadio. Mas como uma bolha d'água facilmente se rompe. Assim também eles logo perecem. Se não acreditas. Apresenta-me um tal audaz e arrogante. E verás que ele em pequena queda mais facilmente se quebrará do que aquele que cai por terra. A chama que se origina dos arbustos. Apenas acesa. Se transforma em cinza. Enquanto o lenho sólido não se acende facilmente e conserva a chama por muito tempo. Assim também as almas mais firmes e perseverantes nem facilmente se queimam nem se extinguem. Elas, de fato, por um momento padecem de ambos os processos. Se antes disso, exercitemos-nos na humildade. Coisa alguma é mais poderosa. É, na verdade, mais forte que a rocha. Mais dura que o diamante. Fornece-nos maior segurança do que as cidades. As torres e as muralhas. Coloca-se acima de todos os artifícios do diabo. De outro lado, a arrogância facilita sermos presa de qualquer um. Conforme disse, arrebenta mais rapidamente que uma bolha d'água. Mais depressa se rompe do que a teia de aranha. E mais velozmente se dissipa que a fumaça. Se queremos pisar sobre rocha firme, abandonemos a arrogância. Amemos a humildade. Desta forma encontraremos repouso na vida presente. E no futuro século fluiremos de todos os bens. Pela graça e amor aos homens etc. 21ª Homilia 12,4 Pois assim como num só corpo temos muitos membros e os membros não têm a mesma função. 5. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo. Sendo membros uns dos outros. Novamente utiliza o mesmo exemplo que empregou relativamente aos coríntios. C.F. 1 Cor 12,12 Debelando o idêntico vício. Com efeito, é grande a força deste medicamento. E a virtude deste exemplo é válida a sás na cura do vício da arrogância. Por que, diz ele, orgulhar-te? Ou por que um outro se humilha? Acaso não somos todos, grandes e pequenos, um só corpo? Sendo, portanto, um só corpo que tem a mesma cabeça e membros uns dos outros. Por que pela arrogância te separas? Por que te envergonhas do irmão? Ele é teu membro e tu és membro dele. E sob este ponto de vista, é perfeita a igualdade e honra. O apóstolo emprega dois argumentos para derrubar a arrogância. O de sermos membros uns dos outros, o menor do maior, e também o maior do menor. E o de formarmos todos um só corpo. Ou melhor, 3, a saber, o de um só carisma ter sido doado a todos. Por conseguinte, não te orgulhes. De fato, foi-te concedido por Deus. Não o assumiste por ti. Não o descobriste. Por isso, ao tratar dos dons ou carismas, não disse, um recebeu mais, outro menos. Mas o que disse, de modo diferente. Tendo, porém, dons, não maiores e menores, mas diferentes CF. Um cor 7,7. O que importa não te terem sido confiados os mesmos, se o corpo é um só. E começando do dom, termina nas boas obras. Tendo-se referido à profecia, ao serviço, e a outros dons semelhantes, termina com esmola, a diligência e assistência. Como provavelmente alguns eram, na verdade, virtuosos, mas não dotados do dom da profecia. Mostra que a virtude também é carisma e muito maior que a profecia, conforme enuncia na epístola aos coríntios. E tanto maior quanto a virtude tem recompensa, enquanto o dom, não. Mas tudo é dom e graça. Por isso declara, 6. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, quem tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da fé, ele os consolara suficientemente, mas quer também incitá-los e torná-los mais diligentes, explicando que eles próprios ofereciam ocasiões de receber maiores ou menores dons. Afirma, porém, que a dádiva de Deus, ao declarar, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um, e ainda, segundo a graça que nos foi dada, para reter os orgulhosos. Diz, contudo, que eles iniciam, a fim de estimular os indolentes. Assim também age na epístola aos coríntios, estimulando ambas as coisas. Ao dizer, aspirai aos dons mais altos 1 cor 12,31, explana que eles são a causa da diferença dos dons, e, isso tudo é o único e mesmo Espírito que o realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe aprazib. 11. Comprova que não devem enaltecer se os que receberam, sempre a curar. Procede da mesma forma aqui, e novamente estimulando os que caíram. Diz, quem tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da fé. Apesar de ser graça, não é difundido simplesmente, e sim a medida dos receptores, e em tanta quantidade flui quanto comporta o vaso da fé que é oferecido. 7. Quem tem o dom do serviço, o exerça servindo. Aqui trata de um conceito generalizado, pois o apostolado é denominado serviço, e toda boa obra em sentido espiritual é serviço. Esta denominação é empregada ainda em sentido especial, aqui, contudo, tem sentido geral. Quem o do ensino, ensinando, observa como coloca sem discriminação, primeiro o pequeno, depois o grande, ensina mais uma vez que não se exaltem, nem se ensoberbeçam. 8. Quem o da exortação, exortando. É também um ramo do magistério, diz a escritura. Se tendes alguma palavra de exortação ao povo, fala a Iate 13,15. Após mostrar ser de pequena utilidade e praticar abraçar a virtude em desacordo com o que convém, acrescenta. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Não basta dar, mas importa fazê-lo com largueza. Abrange tudo com a expressão, simplicidade. Com efeito, as virgens tinham óleo, mas porque não o tinham em medida suficiente, perderam tudo. CF MT 25. Aquele que preside, com diligência. Não basta presidir, a não ser que o faça com diligência. Aquele que exerce a misericórdia, com alegria. Não é suficiente ter compaixão, mas importa fazê-lo largamente, e não com tristeza. Ou melhor, com alegria e regozijo. Não é a mesma coisa não se entristecer e alegrar-se. Escrevendo mesmo aos coríntios, formulou com muito zelo, estimulando-os à liberalidade. Disse, quem semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza, com largueza também colherá. Dois cor 9,6. Orientando o espírito, acrescenta, sem pena nem constrangimento. Deve haver em quem se compadece ambas as coisas. Profusão e contentamento. Por que dás esmola chorando? Por que lamentas ao teres compaixão e perdes o fruto da boa obra? Se, pois, lamentas, não te compadeces, mas és cruel e desumano. Se tu te condóis, como poderás aliviar o sofredor? É desejável que ele não suspeite mal algum, ainda que dês com alegria. Uma vez que nada aparece aos homens tão vergonhoso do que receber auxílio, se não afastares a suspeita por grande jovialidade, e manifestares que antes recebes do que dás, mais oprimirás o beneficiado do que o reanimarás. Por isso diz o apóstolo, aquele que exerce a misericórdia, com alegria. Quem, de fato, fica triste ao receber o reino? Qual o pecador que alcança a remissão dos pecados e continua na tristeza? Não penses, portanto, nos gastos, mas no lucro daí proveniente. O semeador alegra-se, apesar de semear na incerteza, muito mais o agricultor da Messe Celeste. Assim, portanto, embora dês pouco, doarás muito, e se dês muito com pesar, transformas-o muito em pouco. Desta forma aquela pobre viúva, CF. MC 12,41 A44. Ele C 21,1 A4. Ultrapassou muitos talentos com dois óbulos. Ela era magnânima. E como poderá, replicas, aquele que vive em extrema pobreza, distribuir tudo de bom grado? Interroga a viúva, e ouvirás de que maneira é possível e saberás que não é a pobreza que causa angústia, mas do bom propósito vem este ou qualquer ato contrário. É possível ser magnânimo na pobreza, e mesquinho em meio às riquezas. Por isso o apóstolo exige simplicidade na distribuição, alegria no exercício da misericórdia, e diligência na maneira de presidir. Não quer que auxiliemos os pobres somente com dinheiro, mas socorramos com palavras, ações, trabalho manual, etc. Afirma que a principal maneira de presidir é ensinar, exortar, é a mais necessária, porque alimenta o espírito. Prevalece sobre distribuição de dinheiro, etc. Em seguida, revela como isso se realiza, apresentando a mãe de todas, a caridade, declarando, 9. Que vossa caridade seja sem hipocrisia. Se a possuíres, não sentirás pesar por causa dos gastos, nem do esforço corporal, nem dos discursos, nem dos suores e do serviço. Mas quando for preciso ajudar o próximo, tudo suportarás generosamente, seja relativamente ao corpo, às riquezas, à palavra, seja o que for. Como, portanto, o apóstolo não reclama apenas a doação e sim com simplicidade, nem a presidência somente mais com diligência, nem só esmola mais com alegria, assim também a caridade não simplesmente mas sem hipocrisia. Tal a caridade, se a praticarmos, seguir-se-á o restante. Com efeito, o compassivo, compadecer-se-á com alegria, pois dá a si mesmo, quem preside, presidirá com diligência, pois preside a si próprio, e quem distribui, fala-o-á copiosamente, pois é-se que oferece. Em seguida, existindo uma espécie de amor até nas ações más, a saber, uma concórdia relativa à lacívia, às riquezas e à rapina, e também embriaguez e aos banquetes, apartando-a, disse, detestando muito o mal, não disse, abstendo-vos do mal, e sim, detestando o mal, e não simplesmente, detestando, mas, detestando muito. A preposição ap intensifica a força da palavra, por exemplo, em Apocará do Quia, espere impaciente, apeque de xômenuê, aguardados com ansiedade, apulitros em redenção completa, visto que muitos, embora não cometam pecados, no entanto, tem o desejo de cometê-los, ordena o apóstolo, detestando muito, quer purificar a mente, fazer com que tenha aversão e ódio ao maldade e a combata. E se eu disse, com amor fraterno, não julgues que eu me refira a uma ajuda recíproca para praticar o mal, preceito o oposto, Abster-vos do mal, não só por obras, mas também por inclinação, não apenas ser desalheios por inclinação, mas renunciar inteiramente e ter-lhe aversão. Paulo não se contenta com isso, mas insere as obras virtuosas, com esses termos, apegados ao bem. Não disse, praticá-lo apenas, mas estar bem disposto. Foi o que declarou, a ordenar que aderissem ao bem. Assim também Deus ao unir o homem à mulher dizia, unir-se à sua mulher. Em seguida, enuncia os motivos pelos quais devemos amar-nos mutuamente. 10. Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros. Sois irmãos, nascidos do mesmo seio materno, por isso seria justo que vos amasses mutuamente. Dizia isso Moisés àqueles que no Egito altercavam. Sois irmãos, porque vos injuriais mutuamente. C.F. Eis 2,13. Ao se referir aos de fora, assim se exprime, procurando, se possível, viver em paz com todos. R.M. 12,18. Quanto aos seus, diz, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros. No primeiro caso, reclama que não lutemos, nem tenhamos ódio ou aversão. No segundo, que amemos, e não simplesmente amemos, mas tendo carinho. Não somente, diz ele, importa que a caridade seja sem hipocrisia, mas deve ser intensa, fervorosa, ardorosa. Qual a vantagem, pergunta, de amar sem hipocrisia, mas não com ardor. Por isso, disse, tendo carinho uns para com os outros, quer dizer, ama ardentemente. Não esperes que o próximo te ame. Precede-o, começa, assim receberás recompensa igualmente pelo amor dele. Tendo enunciado, portanto, o motivo por que devemos amar-nos mutuamente, expõe igualmente de que forma nosso amor permanecerá estável. Antecipai-vos uns aos outros nas manifestações de apreço. Assim nascerá a amizade, e há de permanecer. Nada certamente de tal forma cria amizades quanto aplicar-se a vencer o próximo em manifestações de apreço. Não apenas a amizade, mas também o respeito com isto se torna maior. Pois o que foi dito nasce da caridade. A caridade, porém, origina-se do respeito, como por sua vez o respeito vem da caridade. Em seguida, a fim de que não somente tenhamos respeito, pede algo mais. 11. Sede diligentes, sem preguiça, com efeito, produz amor governar com respeito, porque nada gera tanto amor quanto o respeito e as providências. Não basta amar, mas também é preciso este acréscimo, ou melhor, este é oriundo do amor, de sorte que também o amor é fomentado, e ambos se confirmam mutuamente. De fato, muitos são os que estão dispostos à amizade, mas não estendem a mão. Por isso, o apóstolo estimula o amor de todas as maneiras. E como seremos diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, viste como sempre exige intensidade? Não disse somente, dai, mas acrescentou, largamente, nem apenas, presidi, mas com diligência, nem só, exerce a misericórdia, mas, com alegria, nem somente, honrai, mas também, antecipaivos em manifestações de apreço, nem exclusivamente, amai, mas, sem hipocrisia, nem só, abstende-vos do mal, mas, odiaio, nem, aderi ao bem, mas ainda, univos, nem apenas, amai, mas com carinho, nem, diligentes, mas ainda, sem preguiça, nem, tende o espírito, mas, fervoroso, isto é, sejais ardentes e ativos, pois, se tiveres estas qualidades, atrairás o espírito, se permanecerem e te tornarem zeloso, inflamado pelo espírito e o amor, tudo ser-te-á fácil, não vês como os touros que carregam no dorso uma chama, são em geral irresistíveis, assim também serás irresistível ao diabo, se assumires ambas as chamas, servindo ao Senhor, podes servir a Deus através disso tudo, seja o que for que fizeres em favor do irmão, transfere-se a teu Senhor e recompensar-te-á como se ele próprio o tivesse recebido, viste aonde conduziu a mente daquele que pratica estas coisas, em seguida, tendo mostrado como se acende a chama do espírito, disse, 12. Alegrando-vos na esperança, pacientes na tribulação, ácidos na oração, tudo isso, na verdade, alimenta aquele fogo, considerando-se que ele reclama gastos monetários, esforço corporal, presidência, solicitude, magistério e outras funções laboriosas, unja ainda o atleta com amor, o espírito, através da esperança, com efeito, nada torna o ânimo do homem tão viril e pronto para tudo como a esperança de bens excelentes, além disso, antes dos bens esperados, dá outro prêmio, ao se tratar de esperança de bens futuros, diz, pacientes na tribulação, de fato, antes dos bens futuros, no presente colherás grande fruto da tribulação, tornar-te-ás constante e experimentado, além disso, confere outro auxílio, ácidos na oração, o amor dá facilidade, o espírito coopera, a esperança alivia, a tribulação torna provado e idônea suportar tudo generosamente, além disso, terás outra importante arma, a oração e o auxílio da prece, haverá posteriormente algo de laborioso nos preceitos, nada, visto que lhe fortalece em tudo o atleta, e declara serem bem leves os preceitos, pondera ainda como recomenda a esmola, ou melhor, não simplesmente a esmola, mas a proporcionada aos santos, pois tendo dito acima, aquele que exerce a misericórdia, com alegria, abriu a mão a todos, aqui, contudo, trata dos fiéis, por isso, acrescenta, 11, tomando parte nas necessidades dos santos, não disse, socorrei-os em suas necessidades, mas, tomando parte nas suas necessidades, explicando que eles recebem mais do que dão, e que é uma negociação, na verdade, é comunicação, tu ofereces dinheiro, eles te trazem confiança diante de Deus, buscando proporcionar a hospitalidade, não disse, proporcionando, e sim, buscando proporcionar, ensinando-nos a não esperar que os necessitados nos procurem, mas nós a eles acorramos e lhes proporcionemos, assim agiu Lot, assim Abraão, ele passou o dia naquela ocupação, aguardando esta ótima presa, vendo-a, saltou, correu ao seu encontro, prostrou-se por terra e adorou, dizendo, meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teus servos sem te deteres, Gn 18,3, nós, ao invés, quando vemos um peregrino ou pobre, levantamos as sobrancelhas, e pensamos não merecer palavra, e se talvez após mil súplicas, nos abrandamos e ordenamos aos servos, que lhes dê um pouquinho de dinheiro, julgamos ter agido bem, ora, Abraão não procedeu assim, mas colocou-se na condição de suplicante de servo, apesar de não saber quem ia acolher, nós, contudo, apesar de termos a certeza, que é Cristo que vamos receber, nem assim nos abrandamos, ora, Abraão roga, suplica, prostra-se, ao passo que nós injuríamos os que chegam, ele agiu pessoalmente, auxiliado pela mulher, nós, nem por meio dos servos, se, porém, queres saber qual a mesa que ele preparou, vais deparar com grande liberalidade, não pela abundância dos alimentos, mas devido às riquezas das disposições espirituais, quantos ricos havia então, mas nenhum deles fez algo de semelhante, quantas viúvas havia em Israel, mas nenhuma acolheu Elias, quantos ricos, por sua vez, havia no tempo de Eliseu, mas só a Sulamita acolheu o fruto da hospitalidade, conforme fez também Abraão em seu tempo com largueza e prontidão, e admirável principalmente porque, ignorando quem eram os recém-vindos, no entanto agiu desta forma, não perscrutes, portanto, curiosamente, é Cristo que recebes, se sempre perscrutares curiosamente, não raro deixarás de atender a um homem honesto e perderás a retribuição, ora, aquele que recebe um homem desonesto não é censurável, mas merece recompensa, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa própria de um profeta MT 10,41, quem, contudo, por esta inoportuna curiosidade não receber um homem insigne, sofrerá castigo, não examines curiosamente, portanto, a vida e os atos, seria extrema imperícia pescrutar curiosamente uma vida em troca de um pão, com efeito, seu homicida, ladrão, ou de qualquer outra espécie, parece-te digno de um pão e de um pouco de dinheiro, mas teu senhor para ele até faz nascer o seu sol, e tu julgas indigno do alimento diário, eu, porém, acrescentaria algo ainda mais importante, se soubesses com certeza que ele era culpado de inúmeros crimes, nem assim serias aprovado por privá-lo do alimento cotidiano, é servo daquele que disse, não sabeis de que espírito sois ele, C9,55, é servo daquele que respeitava os que o apedrejavam, ou antes, daquele que foi crucificado em benefício de seus algozes, não me digas, matou um homem, com efeito, se também está para te matar, nem assim o desprezes se faminto, de fato, és discípulo daquele que desejava a salvação dos que o crucificavam e suspenso da cruz dizia, pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem eles, C23, C23,34, é servo daquele que curou quem lhe batia, que deu uma coroa na própria cruz aquele que o injuriava, é possível algo de comparável a isto, pois, no começo ambos os ladrões o injuriavam, entretanto, a um deles abriu o paraíso, chorou por aqueles que o haveriam de matar, perturbou-se e agitou-se quando viu o traidor, não porque ele próprio ia ser crucificado, mas porque aquele pereceria, perturbou-se, na verdade, porque tinha presciência da forca, e que depois da forca viria o suplício, e ciente da malícia do traidor, até o último momento suportou, sem repelí-lo, mas beijou-o, o Senhor osculou, e com os lábios acolheu aquele que logo haveria de derramar o precioso sangue, tu, no entanto, nenhum pão te dignas oferecer ao pobre, não respeitas a lei que Cristo promulgou, ele expôs que não devemos abominar não só os pobres, mas nem os que nos levam à morte, não me digas, ele me fez mal, mas pensa no que Cristo fez, que até a cruz buscou emendar o traidor, que por meio do ósculo haveria de traí-lo, e vê como envergonha, Judas, com um beijo entregas o filho do homem, a quem não abrandaria, não curvaria aquela palavra, a que fera, a que aço, mas não dobrou aquele miserável, não digas, portanto, ele matou aquele homem, por isso o odeio, mesmo se estivesse para te traspassar com o gládio, e meter a direita no teu pescoço para estrangular, beija esta direita, porque Cristo beijou aquela boca que ocasionou a sua morte, por conseguinte, tu não tenhas ódio, mas chore e tem pena de quem arma ciladas, merece que nos compadeçamos e deploremos, somos servos daquele que beijou o traidor, não cessarei de o repetir, e que proferiu palavras mais suaves do que o próprio ósculo, não disse, ó exécrando, miserável, traidor, deste modo retribuís a graça de tantos benefícios, mas como disse, Judas, interpelando pelo próprio nome, o que é antes peculiar a quem se compadece e exorta do que de um homem irado, nem disse, sou teu mestre, senhor e benfeitor, e sim, o filho do homem, se não fosse teu mestre, nem senhor, e tão suave e sinceramente unido a ti, a ponto de te oscular por ocasião da traição, sendo aquele ósculo o sinal da traição, tu, diria, o atraiçoas, bendito és, senhor, que nos deste exemplo de tão grande humildade, de tolerância, assim procedeu para com ele, mas contra os invasores munidos de açoites e espadas, não procedeu assim, o que é mais suave do que as palavras que lhes dirigiu, podendo de repente eliminá-los, nada disso fez, mas proferiu palavras que os envergonharia, como um ladrão, saístes para prenderme com espadas e paus, MT 26,55, e tendo-os jogado por terra, onde ficaram quase sem sentidos, voluntariamente se entregou e suportou, vendo-ogemadas as santas mãos que podiam abalar e prostrar a todos, e tu, depois de tudo isto, ficas desesperado contra o pobre, ora, mesmo culpado de inúmeros crimes, a pobreza e a fome seriam capazes de dobrar um ânimo menos endurecido, enfurecido, imitas a fúria dos leões, embora eles nunca provem os cadáveres, enquanto tu, vendo jazer, abatido por tantos males, o atacas e estraçalhas com outrages, acrescentas uma tempestade a outra, impeles contra os escolhos aquele que se refugia no porto, e o naufrágio que infligiza é pior do que os marítimos, e como podes suplicar a Deus, tende predade de mim, pedes perdão dos pecados, enquanto injurias aquele que contra ti não falhou, reclamas castigo para fome e tamanhas necessidades, superando em crueldade todas as feiras, estas, coagidas pela fome, tomam o alimento que lhes é próprio, tu, porém, sem que ninguém fosse ou obrigue, devoras o irmão, mordendo, dilacerando, se não com os dentes, com palavras piores do que mordeduras, como, pois, recebes a sagrada oferenda, tu que tinges a língua com sangue humano, como das a paz, tendo a boca repleta de lutas, como degustas o alimento material, quando recolhes tão forte o veneno, não socorres a pobreza, porque além disso esmagas, não levantas o que jaz prostrado, porque também o derrubas, não afastas a tristeza, porque aumentas, não dás os mola, porque injurias com palavras, não ouviste quantas penas sofrem os que não alimentam os pobres, a que suplícios são condenados, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, MT 25,41, se, portanto, os que apenas não nutrem assim são condenados, que penas não sofrerão os que além de não alimentarem, ainda os injuriam, qual o castigo, qual a geena, por conseguinte, não acendamos tantas chamas contra nós, enquanto é possível, curemos esta grave doença, imponhamos freio à língua, não só não o tragemos, mas consolemos com palavras e atos, a fim de que em nosso favor, sendo previamente reservada a grande misericórdia, consigamos os bens prometidos, pela graça e amor aos homens etc. 22º Dome-lhe amor para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. 12,14 Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Após ensinar-lhes as atitudes recíprocas, e unir cuidadosamente os membros, conduz-os no avante as fileiras externas, entregando-os à luta mais fácil. Quem não dispõe com retidão o que se refere aos domésticos, com maior dificuldade administrará o que é relativo aos estranhos. Assim, aquele que bem se exercita nestas questões, mais facilmente determinará a cerca das externas. Por isso, Paulo depois daquelas, trata destas, e vai adiante, abençoai os que vos perseguem. Não disse, não vos recordeis das injúrias e não vos vingueis, mas exige muito mais. Aqueles atos são próprios do filósofo, estes peculiares ao anjo. E tendo dito, abençoai, acrescentou, e não amaldiçoeis, para não praticarmos esta e aquela ação, mas somente aquela. Pois os perseguidores para nós alcançam recompensa. Se, porém, fores vigilante, obterás conjuntamente outra recompensa. O perseguidor, de fato, a prepara pelas perseguições. E tu, por meio do dom abençoado que lhe ofereces, máximo sinal de amor a Cristo. Quem maldiz o perseguidor manifesta que não se alegra muito com este sofrimento por Cristo. De outro lado, quem bem diz revela muito amor. Por conseguinte, não o trazes a fim de retirares maior fruto. E ensina-lhe que tua atitude não se origina da necessidade e sim do propósito. É dia de celebração e festa, não de tribulação e tristeza. Por isso Cristo dizia, alegrai-vos, quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós e ameter 5,11. Por este motivo, os apóstolos voltaram alegres não somente pela maledicência que suportaram, mas também porque foram flagelados. Além do que se disse, lucrarás ainda não pouco porque assim traspassas os adversários e por obras desensinas que trilhas outro caminho para a vida. Com efeito, se te vê alegre e pronto para sofrer, conhecerá claramente através das obras que tens esperanças melhores do que as presentes. Se, ao invés, não o fizeres, mas chorares e te lamentares, como poderás saber que tens esperança de outra vida? Além disso, praticas outras são reta, se observar que não te lamentas por causa das injúrias, mas abençoas, porá ter uma perseguição. Vê, portanto, quantos bens emergem daí, a recompensa será maior, aprovação menor, ele cessará de perseguir e Deus será glorificado. Tua sabedoria será ensinamento sobre a predade para o errante. Por isso, o apóstolo manda retribuir com o oposto não apenas o que o traja, mas também aos que perseguem e prejudicam em atos. E então, de fato, manda abençoá-los. Indo avante, exorta-a também a fazer-lhes o bem. 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Uma vez que alguém pode abençoar e não amaldiçoar, e não proceder desta forma por amor, ele quer que tenhamos caridade ardente. Por isso adicionou que não só devemos abençoar, mas também nos condoer e nos compadecer, se os virmos alguma vez cair na infelicidade. Sim, replicas, ordenou com razão chorar com os que choram, porque ordenou a outra ação, se não é importante. Ora, a um espírito mais sábio convém antes alegrar-se com os que se alegram do que chorar com os que choram. Pois a própria natureza isto nos induz. Ninguém é tão duro como pedra que não chore com o homem atribulado. É, sobretudo, peculiar ao ânimo generoso não apenas não invejar aquele que está na prosperidade, mas também congratular-se com ele. Por isso, deu-lhe a primazia. De fato, nada concilia tanto amor quanto partilhar a alegria e o pesar. Por conseguinte, pelo fato de estares longe das tribulações, não deixes de mover-te de compaixão, pois se o próximo sofre, deves participar de sua aflição. Sejam comuns as lágrimas, para aliviares a tristeza, como uma alegria para lançares as raízes da alegria, e confirmares o amor. Dessa maneira, através dele auxiliar-te-ás a ti mesmo, sendo misericordioso pelas lágrimas e te livrando do ciúme e da inveja pela alegria compartilhada. Observa como Paulo não é molesto. Não disse, afasta a tribulação, para não responderes frequentemente que é impossível, mas ordene o mais leve, e que está em teu poder. Embora não possas apartar a tribulação, oferece tuas lágrimas e retiras a maior parte. Se não podes aumentar a felicidade, introduz alegria e forneces grande apoio. Por isso, o apóstolo não preceitua só não invejar, mas o que é muito mais, manda congratular-se. É muito mais do que não invejar. 16. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes, tem ainda a grande solicitude para com a humildade, com a qual começou o sermão, pois é provável que eles estivessem cheios de orgulho, tanto por causa da celebridade da cidade, quanto por muitas outras causas. Por isso, frequentemente aparta aquela moléstia e reprime o orgulho. Nada, de fato, tanto divide o corpo da igreja, como a arrogância. O que significa, de fato, a palavra, tende a mesma estima uns pelos outros. Chegou um pobre em tua casa, tem a mesma estima. Não tenhas maior luxo relativamente ao rico. Em Cristo não há rico nem pobre. Não te envergonhas por causa da veste externa, mas recebe-o em vista da fé interior. Se alguém chora, não consideres indigno consolá-lo, nem se está na prosperidade, sintas vergonha de ter parte na alegria e no regozijo. Tenhas, porém, a mesma estima que dedicas a ti próprio, pois disse o apóstolo, tende a mesma estima uns pelos outros. Por exemplo, pensas que és grande, julga-o igualmente grande, suspeitas que é humilde e pequeno, calcula o mesmo a respeito de ti mesmo, e elimina toda desigualdade. Como se fará isto? Renunciando à arrogância. Por esta razão acrescentou o apóstolo, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Isto é, desce a baixeza dele, anda em torno com ele, acompanha-o. Não apenas seja solidário na humildade, mas também auxilie-o e estende-lhe a mão, não por causa dele, mas por tua própria causa. Como o pai toma providências pelo filho, enquanto cabeça do corpo, conforme disse também em outra passagem, como se vós fosseis prisioneiros com eles. Hb 13,3 Denomina humildes aqui não só os que pensam com humildade, mas são, na verdade, vis e desprezíveis. Não vos deis ares de sábios, isto é, não julgueis que vos bastais a vós mesmos. Com efeito, diz a Escritura em outra parte, aí dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. I 5,21 Por isso, mais uma vez reprime-lhes a arrogância, e repele o orgulho e o inchaço. Nada tanto afasta e separa como julgar-se alguém autossuficiente. Por isso Deus de tal modo nos criou que precisássemos uns dos outros. És prudente, mas precisas dos outros. Se pensas que não precisas, és o mais estulto e fraco de todos. Pois quem é tal, fica privado de todo auxílio, e para seus pecados não obtém correção nem perdão. E pela arrogância provoca a ira de Deus. E muito pecará. Acontece frequentemente. Acontece que o homem prudente não vê o que convém. E o mais insensato encontra algo apropriado. Conforme aconteceu a Moisés e o sogro, a Saúl e o filho, a Isaac e Rebeca. Não julgues humilhação precisar dos outros. Mais te exalta e fortifica. Mais te ilustra e dá segurança. 17 A ninguém pagueis o mal com o mal. Com efeito, porque te torna censurável no trajando quem te arma incidias. Porque não evitas imitá-lo na prática do mal. E observa que Paulo não faz distinções, mas enuncia uma lei comum a todos. Não disse ao fiel não pagues o mal com o mal. E sim, a ninguém. Mesmo que seja pagão, malvado, enfim seja o que for. Seja a vossa preocupação fazer o bem a todos os homens. 18 Procurando, se possível, viver em paz com todos. Quanto de vós depende? Isto é, brilhe a vossa luz diante dos homens. MT 5,16 Não por vanglória, mas a fim de não oferecer desoportunidade aos que querem encontrar pretexto contra vós. Donde dizer o apóstolo em outra passagem, não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Cor 10,32 Pela continuação esclarece, procurando, se possível, quanto de vós depende. Algumas vezes, contudo, não é possível, por exemplo, ao se tratar da piedade, ou na luta em favor dos que sofreram injustiça. E por que te admiras que entre os homens nem sempre seja possível, uma vez que entre marido e mulher Paulo resolve este problema, dizendo, se o não cristão quer separar-se, separe-se, quer dizer, faz o que está em teu poder, e a ninguém dês oportunidade de luta e oposição, nem ao judeu, nem ao grego. Quando, porém, for lesada a piedade, não prefiras a concórdia à verdade, mas persiste generosamente até a morte, e nem assim luta de bom grado, nem odeia de propósito, mas apenas combate as ações. É isto que significa, procurando, se possível, viver em paz com todos, quanto de vós depende. E se o adversário recusar a paz, não enchas o espírito de borrascas, mas de bom grado se é amigo, conforme disse, e jamais atraições à verdade. 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dá lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence à vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor, DT 32,35, com a ira, a de Deus, uma vez que aquele que sofreu injustiça, deseja mais que tudo ver a vingança, ele a concede em melhor medida, se não te vingares, Deus será o vingador, deixa, por conseguinte, que ele o seja, é o significado da locução, dá lugar à ira, em seguida, para maior consolo, apresenta um testemunho, e desta forma fortificando, exige maior sabedoria, a vinte, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, agindo desta forma, estarás pondo brases sobre sua cabeça, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque enúncio, perguntas, que importa viver em paz, de fato, ordeno fazer o bem ao inimigo, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, logo, uma vez que a ordem é muito difícil e importante, acrescenta, agindo desta forma, estarás pondo brases sobre sua cabeça, assim se expressou, reprimindo pelo medo, e estimulando o mais intenso zelo pela esperança da retribuição, de fato, o injustamente lesado, quando pusilánime, não se deixará levar tanto pelo próprio bem, quanto pela vingança contra quem o lesou, nada é tão agradável, quanto ver o inimigo castigado, por isso, o apóstolo oferece em primeiro lugar o que lhe deseja, e depois, tendo extraído o veneno, exorto a alcançar um grau mais sublime, dizendo, não te deixes vencer pelo mal, com efeito, ele sabia que um inimigo, fosse embora uma fera, não continuaria inimigo se recebesse alimento, e o lesado, por mais vingativo que seja, após ter fornecido alimento e bebida ao inimigo, certamente não desejará ainda vingar-se, por isso, confiante a respeito do final da questão, não ameaça simplesmente, mas traça de vários modos a vingança, não disse, serás vingado, e sim, estarás pondo brases sobre sua cabeça, em seguida proclama, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, e progressivamente sugere que não se deve agir com tal ânimo, pois reter a lembrança da injúria é ser vencido pelo mal, não declarou em primeiro lugar, nem era oportuno, havendo, porém, cessado a ira, acrescentou, mas vence o mal com o bem, eis uma vitória, não é especialmente quando o prostrado se sujeita a receber ferimentos que o pugilista vence, mas quando se ergue faz com que o adversário desperdice força golpeando o ar, desta forma ele não será ferido e o outro dissipará toda a sua força, o mesmo acontece relativamente às injúrias, se repeles injúria com injúria, não és vencido por um homem, mas, com maior vergonha, por um sentimento servil, se calas, porém, vences, sem labor levantas o troféu, recebes inúmeras coroas e muitos condenam a mentira do outrage, efetivamente, quem contradiz, parece opor se ofendendo-se, entretanto, quem se ofende, oferece pretexto à suspeita de estar consciente de ter cometido o que se diz, se, contudo, ridicularizas, pelo riso inutilizas o voto contra ti, se, ao invés, queres ter clara demonstração destas asserções, interroga ao próprio inimigo qual o motivo de maior pesar, será quando, irado, retribuís a injúria, ou quando zombas de quem o traja, responderá que é mais lamentável o último caso, não lhe agrada tanto que não retribuas os ultrajas quanto se aborrece por não poder provocar em ti uma comoção, não vês que os homens em fúria, sem dar importância aos próprios ferimentos, e rompem impetuosamente piores que javalis procuram antes ferir o próximo do que se precaverem dos sofrimentos, privá-lo, portanto, daquilo que ele mais ambiciona, é privá-lo de tudo, derrubá-lo, declará-lo desprezível, e que se comporta mais qual criancinha do que como homem, tu recebeste o sufrágio de ser sábio, e lhe granjeaste a fama de uma fera, procedamos desta maneira ao sermos fustigados, se quisermos fustigar, não retribuamos os golpes, mas queres infligir-lhe chaga mortal, oferece-lhe a outra face e abrirás inúmeras chagas, de fato, para eles seriam mais aflitivos os que o aplaudissem e admirassem do que os que o apedrejassem, e mais que eles a consciência o acusa, reclama as piores penas, e sob o máximo castigo, envergonhado se afasta, se, contudo, procuras glória diante de muitos, mais desta gozarás, aliás, sentimos compaixão dos que sofrem, se virmos, porém, que não se vingam, mas expõem-se voluntariamente, não temos apenas comiseração, até os admiramos, por conseguinte, de certo modo lanço gemidos, porque, se percebêssemos que são justas as leis de Cristo, poderíamos apossar-nos dos bens presentes e conseguir também os eternos, no entanto, a ambos perdemos, desobedecendo as exortações, por raciocínios vãos, com efeito, Cristo estabeleceu todas estas leis proveitosas e indicou o que nos faz gloriosos ouvis, ele não o preceituaria, se com isto seus discípulos caíssem no ridículo, deu tais ordens porque eles brilham mais se amaldiçoados não maldizem e não retribuem o mal com o mal, se assim é, entretanto será muito mais honroso bem dizer ao padecerem de tração, louvar aos serem ultrajados, prestar benefícios aos impostores, por conseguinte, Cristo promulgou estas leis, poupa, de fato, os discípulos e conhece muito bem o que os diminui ou engrandece, se, portanto, poupa-os e tem exato conhecimento, porque disputas, querendo trilhar outro caminho, vencer cometendo o mal é lei do diabo e por esta razão, nos combates olímpicos a ele dedicados, é assim que os lutadores obtêm a vitória, ora, no estádio de Cristo não vigora tal lei para obtenção de coroas, mas é inteiramente o contrário, estabelece-se que há de ser coroado o ferido, não quem fere, em tal estádio acontece o oposto, de sorte que o prodígio maior não se encontra na vitória, mas no modo de obtê-la, o que a lures é considerado uma logro que gera a vitória, eis o poder de Deus, o estádio celeste, o teatro dos anjos, sei que sentistes ardor e amolecestes mais do que a cera, mas, ao sair-des daqui, tudo será rejeitado, por isso, tenho pesar de não pormos em prática o que foi proferido, embora houvéssemos de retirar o maior lucro, efetivamente, seríamos insuperáveis pela elasticidade, e ninguém, pequeno ou grande, poderia nos causar o mínimo prejuízo, se alguém te detrair, e não retribuíres, ele sentisse-a muito prejudicado, e se te causar injustiça, danificado será injusto, não vês no foro judiciário, os que sofreram injustiça, comparecerem com atitude digna, e com grande confiança exprimirem-se livremente, enquanto os injustos mantêm-se cabisbaixos, envergonhados e medrosos, e porque falho de acusação e injustiça, mesmo que o inimigo afie contra ti a espada, e enfie a direita em tua garganta, não te lese a si próprio estrangula, atesto o primeiro que desta forma foi assassinado por mão fraterna, ele, de fato, atingiu o porto tranquilo, e conquistou glória eterna, o outro levou vida mais miserável que a morte, com gemidos e tremor, carregando no corpo a condenação de seu crime, não desejemos tal sorte, e sim aquela, com efeito, quem padece não conserve em si mal permanente, não produziu o mal, mas recebeu o de fora, e pela paciência o transformou em bem, o que infligiu o mal carrega dentro de si a chaga da maldade, acaso José não estava no cárcere, e a insinuante adúltera não estava em palácio brilhante e suntoso, qual dos dois querias ser, não me fales ainda em recompensa, mas pondera os fatos em si, assim haverias mil vezes de preferir o cárcere com José, do que o palácio que abrigava a adúltera, pois, se olhares para ambas as almas, verás a de José na amplidão e com muita confiança, a alma da egípcia mergulhada na angústia, vergonha, consternação, perturbação e em grande amicidade, embora ela pareça vencer, não for a propriamente vitória, se antes disto, preparemo-nos para sofrer, de sorte que sejamos libertados dos males, e consigamos os bens futuros, oxalá todos nós os alcancemos, pela graça e amor aos homens etc. 23ª homilia submissão à autoridade civil 13,1 Todo homem se submeta às autoridades constituídas, Paulo frequentemente nas outras epístolas desenvolve este argumento, ordenando que os servos se submetam aos senhores, bem como súditos aos príncipes, ele o faz explanando que Cristo não promulgou suas leis para revolucionar as leis civis em geral, mas para corrigir e ensinar que não devemos empenhar-nos em lutas superfluas e inúteis, de fato, bastam-nos as filadas que nos são armadas por causa da verdade, e é inconveniente acrescentar provações vãs e inúteis, vê, contudo, a forma tão oportuna com a qual ele inicia este sermão, depois de ter reclamado grande sabedoria e atenção às necessidades dos amigos e inimigos, dos prósperos e infelizes, dos indigentes etc., de haver introduzido um estilo de vida que conviria aos anjos, de ter extinguido a ira, reprimido a arrogância, exuavizado o ânimo para com todos, só então faz a exortação sobre o assunto, pois se importa retribuir com a ação oposta aos que nos fazem injustiça, muito mais convém obedecer àqueles que nos beneficiam, ele coloca o assunto no fim da exortação, nesse inter e não elaboro o raciocínio ao que me referi, enquanto ordeno o que é devido, e no intuito de evidenciar que preceitua todos, inclusive aos sacerdotes e aos monges, e não somente aos seculares, declaro desde o começo, dizendo, todo homem se submeta às autoridades constituídas, até mesmo o apóstolo, o evangelista e os profetas etc., sujeição que não ocasiona obstáculo à piedade, não disse simplesmente, obedeça, e sim, submeta-se, a primeira justificativa de tal decisão, segundo a fé, consiste em que estas coisas foram ordenadas por Deus, pois não há autoridade que não venha de Deus, o que dizes? Todo o príncipe foi estabelecido por Deus, não digo isto, responde, nem falo agora a respeito de cada um dos príncipes, mas do problema em si, pois é obra da sabedoria divina que haja domínio, e que uns governe e outros sejam súditos, que nem tudo seja fruto simplesmente do acaso, de tal sorte que os povos, quais ondas do mar, sejam arrastados para cá e para lá, por isso não disse, não há príncipe que não venha de Deus, mas refere-se a função em si, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, exprime-se como determinado sábio, é o Senhor quem dá uma mulher sensata, PR 19,14, a severa que Deus criou as núpcias, e não que tenha unido cada homem que se casa, vemos, na verdade, muitos que fazem péssimo casamento e não segundo as leis, não imputemos a Deus, mas porque o próprio Cristo disse, não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher, MT 19,4 a 5, GN 2,24, aquele sábio, interpretando, dissera, uma vez que a igualdade e honra muitas vezes ocasiona a luta, criou muitos poderes e muitas sujeições, por exemplo, entre homem e mulher, filho e pai, ancião e jovem, serve e livre, princípio e súdito, mestre e discípulo, e porque admirar que tal aconteça entre os homens, visto suceder o mesmo em relação ao corpo, neste nem tudo igualou em honra, mas dispôs que um membro fosse menos honroso, outro mais, uns dessem ordens e outros obedecessem, entre os animais verifica-se o mesmo, como entre as abelhas, os grós, os rebanhos agrestes, nem o mar acha-se privado desta disposição, mas muitas espécies de peixes sob um só se colocam, militam, e empreendem longas viagens, de fato, onde não há governo, em toda parte reino o mal e a perturbação, tendo dito de onde se origina a autoridade, acrescentou, 2, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, vê aonde ele conduz o assunto, de onde a temoriza, e como explica qual o dever, para evitar que dissessem os fiéis, tu nos humilhas e expões ao desprezo, submetendo aos príncipes aqueles que vão gozar do reino dos céus, destaca que não o sujeita aos príncipes, mas a Deus, porque a ele obedece quem é submisso à autoridade, mas não se expressa desta forma, a saber, que obedece a Deus quem obedece aos príncipes, ao invés, a temoriza e mais cuidadosamente o comprova, asseverando que não obedecer ao príncipe é opor-se a Deus, que estabeleceu esta lei, sempre se esforça por demonstrar que, ao obedecer, não prestamos um favor, mas cumprimos um dever, desta maneira atraía mais os príncipes infiéis à piedade, e os fiéis à obediência, de fato, espalhava-se o boato de serem os apóstolos sediciosos propagadores de novidades, que tudo faziam e diziam para a abolição das leis comuns, com a declaração de que nosso Senhor dá este preceito a todos os seus, fecha-as a boca dos que acusavam os apóstolos de inovadores, e falarás com maior confiança em favor dos ensinamentos da verdade, não te envergonhes, portanto, desta sujeição, com efeito, Deus promulgou tal lei, e castiga energicamente aqueles que a desprezam, com efeito, se não obedeceres, não é de qualquer modo que te castigará, mas engrá um máximo, e de nada te isentará apesar de tua repulsa, da parte dos homens igualmente sofrerás gravíssimo suplício, ninguém te patrocinará, e mais irritarás a Deus, sugerindo, o apóstolo dizia, e os que se opõem atrairão sobre se a condenação, em seguida, depois de incutir temor, destaca a utilidade da questão, e por raciocínios persuade, nesses termos, 3, os que governam metem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem, visto que infligir a profunda chaga, e os atemorizará, de novo os reanima, com o apérito médico aplicando remédios leves e consolando, por que temes, por que estremeces, acaso te repreende ao agires bem, ou é terrível para quem pratica a virtude, por isso acrescenta, queres então não ter medo da autoridade, pratica o bem e dela receberás elogios, viste como o reconcilia com o magistrado, afirmando que o julgue e louva, viste como a calma é divergência, 4, pois ela é ministro de Deus para te conduzir ao bem, está tão longe de te atemorizar que ainda te louva, tão longe de impedir que até coopera, tendes um admirador e auxiliar, por que não te submetes, aliás, ele faz com que a virtude te seja mais fácil, punindo os maus, de outro lado prestando benefícios e honras aos bons, cooperando com a vontade de Deus, por isso o apóstolo o denominou ministro, reflete, contudo, eu te aconselho a seres moderado, e ele o exprime através das leis, eu exorto a que ninguém se dê a avareza nem a rapina, e o magistrado é juiz nesses casos, por conseguinte, ele é nosso cooperador e auxiliar, e para isto foi enviado por Deus, por ambas as circunstâncias é respeitável, por ter sido enviado por Deus, e devido a esta finalidade, se, porém, praticares o mal, teme, não é o príncipe a causa de temor, mas nossa maldade, não é em vão que traz a espada, viste que o exibe armado, ou qual soldado, terrível aos pecadores, 4, é ministro de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal, no intuito de não te sobressaltares ao ouvir falar de suplício, castigo e espada, repete que ele cumpre a lei de Deus, o que acontecerá, pois, se o príncipe a ignorar, mas Deus assim o determinou, se, portanto, é ministro de Deus tanto a punir quanto a honrar, vingando a virtude e expulsando a malícia, conforme a Deus a praz, porque disputas contra quem introduz tantos bens e prepara o caminho para a realização de teus interesses, de fato, muitos que antes exerceram a virtude por medo das autoridades, depois por temor de Deus a abraçaram, aos mais rudes não tocam tanto as coisas futuras quanto as presentes, quem, portanto, prepara os ânimos de muitos, através do temor ou dos prêmios, de sorte que sejam mais aptos a receber a doutrina, com direito tem o título de ministro de Deus, 5, Por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, o que significa, não somente por temor do castigo, não apenas porque se não te submeteres, resistes a Deus, e atrás sobre ti grandes males da parte de Deus e dos homens, mas porque também o magistrado nas questões principais será teu benfeitor, conciliando a paz e pela administração civil, de fato, através dos magistrados, inúmeros bens são conferidos às cidades e seus retirares, tudo retrocede, e não haverá mais cidades, nem aldeias, nem casas, nem o fórum, nem outra coisa semelhante subsistirá, mas tudo será revolucionado, e os mais fortes vão de devorar os mais fracos, por conseguinte, mesmo que não houvesse castigo para os desobedientes, devia-os submeter-te para não pareceres homens sem consciência, e ingrato para com o benfeitor, 6. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo do seu ofício, tendo omitido cada um dos benefícios que os magistrados prestam às cidades, tais como a boa ordem, a paz, outros serviços, e os dos soldados, dos ofícios comuns, exibiam num todo, a testas que receba esses benefícios dele, pagando-lhe os impostos, vê a sabedoria e a prudência de São Paulo, o que parecia oneroso e pesado, a saber, os impostos, transformam em um modelo da providência deles, por que, pergunta, pagamos tributos ao rei, não é como aquele que provê, não damos a caso uma recompensa ao preposto por sua solicitude, aliás, não pagaríamos, a não ser que soubéssemos desde o princípio que de tal governo nos advém lucro, mas já outrora por comum consenso ficou determinado que sustentássemos os magistrados, por que, descuidando dos interesses domésticos, são solícitos pelos públicos e nisto empregam todo o tempo que reservamos para os nossos, tendo explicado, portanto, o que pertence aos estranhos, retorna aos assuntos anteriores, desta forma era mais capaz de atrair o fiel e mais uma vez declarar que assim apraza Deus e concluir seu projeto, dizendo, são servidores de Deus, em seguida, expondo o labor e as tribulações deles, acrescenta, que se desincumbem com zelo do seu ofício, tal é a vida deles, o empenho a fim de gozar de paz, por isso, em outra epístola manda não somente ser-lhes submissos, mas também rezar por eles, e depois de manifestar que o lucro é comum, adiciona, a fim de que levemos uma vida calma e serena um TM 2,1 a 2, não é pouco que nos conferem nas condições da vida presente, tomam as armas, repelem os inimigos, proíbem as sedições nas cidades, resolvem as dissensões em todos, não me digas que alguns frequentemente abusam deste poder, mas olha para a boa ordem de suas disposições, e vê a grande sabedoria daquele que desde o princípio estabeleceu esta lei, da a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, o temor a quem é devido, a honra a quem é devida, o amor, síntese da lei 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor mútuo, ainda insiste em idênticos pontos, ordenando não dispender somente dinheiro, mas tributar a honra e temor, e tendo dito acima, queres então não ter medo da autoridade, pratica o bem, porque diz aqui, o temor a quem é devido, refere-se a intensa honra, não ao temor oriundo de uma consciência onerada, a que a iludiu acima, e não disse, dai, mas, retribui, e acrescentou, devido, não o fazes gratuitamente, é dever, e se não o cumprires, sofrerás as penas de um ingrato, não julgues que te diminuís, e sofres detrimento nos axiomas de tua filosofia, se te levantas na presença do príncipe, se descobres a cabeça, se o apóstolo ordenou quando os príncipes eram pagãos, muito mais agora, que são fiéis, devemos prestá-lo, se dizes que te foram confiados bens maiores, reconhece que ainda não chegou o tempo oportuno, pois és estrangeiro e peregrino, chegará o tempo em que te exibirás como o mais esplêndido de todos, agora tua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória CL 3,3 a 4, não busques, portanto, nesta vida transitória a retribuição, mas, se deves manter-te com temor diante do príncipe, não julgues ser indigno de tua nobreza, pois Deus o quer, a fim de que o príncipe por ele estabelecido tenha peculiar poder, com efeito, se aquele que não está consciente de ter praticado mal algum, comparece com temor diante do juiz, muito mais terá medo malfeitor, tu, com isto, também terás maior brilho, por prestares honra não te humilharás, e sim se não a tributares, e o próprio príncipe, embora seja pagão, mais te admirará e com isso glorificará teu Senhor, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor mútuo, mais uma vez recorre a mãe de todos os bens, a mestra dos supramencionados e causa de todas as virtudes, e afirma haver débito, não qual tributo, ou imposto, mas continuamente, jamais quer dizer que seja pago, ou antes, sempre haja restituição, sem contudo haver pagamento completo, porque a dívida subsiste, o débito, na verdade, é tal que sempre se paga, sempre se deve, tendo dito, por conseguinte, como se deve amar, declara o lucro obtido, dizendo, pois quem ama o outro cumpriu a lei, não penses que é favor, porque é igualmente débito, deves, de fato, amor ao irmão por causa do parentesco espiritual, e não só por esta razão, mas porque somos membros uns dos outros, e se este amor se perder, tudo se dissipa, ama, portanto, o irmão, se pelo amor lucras tanto e cumpres toda a lei, ficas-lhe devendo amor, por quanto dele recebeste tamanho benefício, 9. De fato, os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, e todos os outros se resumem nesta sentença, amarás o teu próximo como a ti mesmo, MT 22,39, não ordenou simplesmente, são cumpridos, mas, se resumem, isto é, de maneira concisa, resumo todas as obras dos preceitos realizam-se, de fato, o amor é o princípio e o fim da virtude, que tem esta raiz, este fundamento, este ápice, se, portanto, a caridade é o começo e a plenitude, o que lhe é comparável, mas não reclama simplesmente a caridade, mas com intensidade, não disse simplesmente, ama teu próximo, mas, como a ti mesmo, por esta razão Cristo dizia que a lei e os profetas dela dependiam, e tendo citado dois gêneros de caridade, vê onde conduz, tendo dito, o primeiro mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus, acrescenta, o segundo e não interrompe, mas a dita, é semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo, o que se compara a esta bondade, a esta mansidão, apesar de estarmos dele por um imenso espaço, a caridade mútua entre nós nos conduz aquela com a qual amamos, e é semelhante a essa, por isso colocando uma medida quase igual para ambas, daquela dizia, de todo o coração, de toda a alma, desta, atinente ao próximo, afirma, como a ti mesmo, Paulo, contudo, explica que, sem esta, não se retira muito a vantagem da outra, como nós, ao dizermos quando amamos alguém, se o amas, a mim amas, assim também ele assegurando o mesmo dizia, é semelhante, e a Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, cf. Ju 21,17, 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo, a caridade, portanto, é a plenitude da lei, viste como tem ambas as virtudes, a abstinência do mal, pois diz, não pratica o mal, e o exercício do bem, a caridade, portanto, é a plenitude da lei, diz ele, resumidamente, não apenas introduzindo-nos ao ensinamento prático, mas também tornando fácil a sua realização, não cuida somente de aprendermos o que precisamos saber, o que é função da lei, mas também confere-nos grande auxílio para operarmos não só uma parte dos preceitos, mas levando a plenitude e a virtude, amemo-nos, portanto, mutuamente, a fim de amarmos desta forma a Deus, que nos amou, entre os homens, se amares alguém, amado por um ou outro, este nos ataca, Deus, contudo, se digna a ter amor em comum, e odeia a quem dele não participa, na verdade, o amor humano é repleto de inveja e ciúme, o divino, isento de qualquer paixão, em consequência, procura participantes no amor, amai comigo, diz ele, e então eu te amarei melhor, vês como se exprime quem ama ardentemente, se amares a meus prediletos, então acreditarei que sinceramente me amas, com efeito, ele deseja ardentemente nossa salvação, e já os declarou outrora, ao plasmar o homem, escuta o que disse, façamos o homem a nossa imagem genuinamente, 1,26, e ainda, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer-lhe uma auxiliar gen 2,18, e, ao censurá-lo, após a prevaricação, nota como o faz com brandura, pois não lhe disse, malvado, execrando, após teres recebido tantos benefícios, acreditaste no diabo, e abandonando o benfeitor, aderiste ao demônio maligno, mas, como lhe falou, e quem te fez saber que estavas nu, comeste então do fruto da árvore, que te proibi de comer? Gn 3,11, a semelhança de um pai que, tendo ordenado ao filho pequeno que não tocasse na espada, e a ele, desobediente e ferido, dissesse, onde te feriste, por ela te feriste, porque não me escutaste, viste, são palavras mais de um amigo do que de um senhor, um amigo, desprezado, diria, mas que nem por isso deixa de amar, e me temo-lo, e conservemos este equilíbrio ao repreendermos, Deus repreende com a mesma mansidão a mulher, ou antes, não é repreensão, mas admoestação, emenda e precaução relativas ao futuro, por isso nada disse a serpente, que era o autor dos males, e não podia lançar a culpa sobre um ou outro, por isso a puniu severamente, e não parou aí, mas fez a terra participar da maldição, devemos principalmente adorá-lo e admirá-lo, por ter expulsado o homem do paraíso, e condenado a labor, considerando que as delícias o levaram à indolência, eliminou a alegria e colocou um muro, a dor, para impedir-lhe a preguiça, e fazer com que retornasse ao amor, o que fez a Caim, não empregou mesmo a mansidão, de fato, injuriado por ele, não retribui, mas exorta, porque teu rosto está abatido, GN 4,6, e o irmão mais moço manifesta que seu ato não tinha perdão, ora, nem assim repreende, mas o que diz, pecaste, sossega, não peques mais, ele se voltará para ti, tu poderás dominá-lo, falando a respeito do irmão, se temes, disse, que por causa da vítima retirar Edith a prerrogativa de primogênito, confia, coloquei em tuas mãos o domínio sobre ele, somente torna-te melhor, e ama aquele que em nada te lesou, pois tenho solicitude para com os dois, e será para mim a maior alegria não haver discídio entre vós, a mãe é uma prole, assim também Deus faz todas as coisas e planeja para que um não se separe do outro, visando a que percebas melhor o que digo através de um exemplo, imagina a Rebeca perturbada correr de um lado para outro, quando o filho mais velho desafiava o menor, embora amasse Jacó, não tinha aversão a Esaú, e por isso dizia, porque perderia todos os dois num só dia, GN 27,45, Deus também então dizia, pecaste, sossega, ele se voltará para ti, CF, GN 4,7SS, assim, queria evitar o assassinato, e obter a paz entre ambos, depois que Caim o matou, não desistiu de sua providência, mas ainda fala com brandura alfratricida, onde está teu irmão Abel, a fim de que ele desta forma confessasse, ele, contudo, conforme fez anteriormente, disfarça por impudência mais grave, mas nem assim Deus cede, antes, de novo dirige-lhe a palavra de um amante injuriado e desprezado, ouça o sangue de teu irmão, do solo, clamar por mim, e ainda juntamente com o homicida empugna a própria terra, encolherizando-se contra ela, maldita terra que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão, imitando aqueles que deploram uma queda, desta maneira procedeu igualmente Davi, após a queda de Saul, pois maldizia os montes que sorveram o sangue, nesses termos, montanhas de Jeboé, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós, pois foi desonrado o escudo dos heróis, 2SM 1,21, de igual forma a Deus, acrescentando certa lamentação fúnebre, disse, eis que a voz do sangue de teu irmão clama por mim, agora és maldito e expulso da terra, que abriu a boca para receber de tomão o sangue de teu irmão, deste modo se exprimia reprimir-lhe o furo inflamado, e persuadi-lo a amar o morto, ao menos ulteriormente, extinguiste sua vida, disse, porque não extingues a inimizade, mas o que faz Deus, ama ambos, porque os criou, de que maneira, deixará impune o homicida, mas, tornar-se-ia pior, punirá, mas é mais amante do que um pai qualquer, vê, portanto, que simultaneamente pune e revela amor, ou melhor, não pune, mas apenas corrige, não o mata, mas cerco de tremor a fim de apagar a culpa, a fim de que, ao menos por isso, se convertesse ao amor, e fizesse as pazes com o defunto, de fato, não queria que saísse deste mundo com inimizade ao falecido, tais são os que amam, quando não são amados ao oferecerem benefícios, são impelidos a se tornarem violentos e ameaçarem, não de bom grado, mas induzidos pelo próprio amor, de sorte atraírem ao menos assim os desprezadores, efetivamente, embora esta caridade inclua certa necessidade, no entanto, ele os consola por meio de tão grande amor, de fato, a própria punição procede do amor, os que não se importam de ser odiados, nem cuidam de punir, vê, portanto, Paulo dizer aos coríntios, quem me proporcionará alegria, se não aquele que eu tiver entristecido, 2 cor 2,2, por conseguinte, quanto mais aumenta o suplício, tanto maior amor manifesta, assim também a egípcia, porque amava muito, vingou-se intensamente de José, ela, contudo, agiu mal, porquanto se tratava de amor impudico, Deus, contudo, agiu para o bem, o amor é digno do amante, por isso não recusa descer a palavras mais rudes, e empregar palavras de afeto humano, e denominar-se ciumento, sou um Deus ciumento, 20,5, diz a escritura, a fim de conheceres a intensidade do amor, amêmo-lo, pois, conforme ele o quer, na verdade, considera a questão muito importante, se nos afastarmos, ele continua exortando, se não queremos nos converter, castiga porque ama, não para exigir castigo, vê, pois, o que dizem Ezequiel a cidade amada, que o desprezava, eis que levantarei contra ti os teus amantes, eis que te entregarei as mãos deles, e apedrejar-te-ão e matarão, e afastar-se-á de ti o meu zelo, e descansarei e não mais cuidarei de ti, cf, eis 23, o que diria mais um apaixonado, diante do desprezo da amada, e depois de novo abrazado de amor por ela, Deus tudo faz para que o amemos, não poupou o próprio filho, ora, nós somos ferozes e cruéis, finalmente abrandemo-nos, e amemos a Deus como é justo, para gozarmos intensamente da virtude, se alguém tem uma esposa amada, não sente as tristezas cotidianas, reflete de quanto prazer goza quem está dominado por este divino e puro amor, eis, diria, o reino dos céus, o gozo dos bens, o prazer, a alegria, o regozijo, a bem-aventurança, ou antes, por mais que fale, jamais poderei fazê-lo dignamente, só a experiência pode ensinar em que consiste tal felicidade, por isso dizia o profeta, coloca a tua alegria no Senhor, e, provai e vede como o Senhor é bom, é se ele 37,4, 34,9, Obedeçamos, pois, e deleitemos-nos em seu amor, assim já veremos aqui o reino dos céus, e viveremos uma vida angélica, e estando na terra, nada teremos de menos do que os habitantes do céu, e depois que migrarmos daqui, mais esplêndidos que todos, compareceremos perante o tribunal de Cristo, e gozaremos de glória inifável, o salá todos nós o consigamos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra, agora e sempre e pelos séculos dos séculos, amém, 24º homilio cristão é filho da luz 13,11, tanto mais que sabês em que tempo estamos vivendo, já chegou a hora de levantar do sono, Paulo, após todas as justas determinações, incita-os mais uma vez, urgios a prática das boas obras, pois declara, o tempo do juízo está às portas, conforme escrevia aos coríntios, o tempo é breve, resta aqui, e igualmente aos hebreus, ainda há um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem, virá, ele não tarda, Hb 10,37, dizia isto ali para animar os que estavam na labuta, e consolar os que soavam pelas frequentes provações, aqui, a fim de despertar os que dormiam, pois é útil a palavra nos dois casos, o que significa, já chegou a hora de levantar do sono, isto é, a ressurreição está próxima, próximo o tremendo juízo, próximo o dia da fornalha, e finalmente é necessário que nos livremos da preguiça, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé, viste como afirma que a ressurreição já está presente para eles, com o correr do tempo, diz, desaparece a época presente, e aproxima-se o século futuro, se, portanto, estás preparado e se tiveres praticado tudo o que ele ordenou, será o dia de salvação, do contrário, não, neste interim, exorta não a respeito dos acontecimentos tristes, mas dos ótimos, libertando-os do afeto às atuais realidades, em seguida, por ser provável que eles no começo fossem mais diligentes devido ao desejo ardente, e no decurso do tempo a diligência diminuiu e quase desapareceu todo o zelo, afirma que já é preciso agir ao contrário, sem diminuir no decurso do tempo, antes aumentar, quando, de fato, é iminente a chegada do rei, então faz-se-me ter maior preparação, quanto mais próxima a recompensa, tanto mais se precisa de animar-se a combater, efetivamente, assim procedem os corredores, quando atingem o fim da carreira e estão para receber o prêmio, então mais se estimulam, por isso disse, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé, 12, a noite avançou e o dia se aproxima, se a noite termina e o dia se aproxima, façamos doravante o que pertence a este, não aquela, pois também em relação aos bens seculares assim se costuma fazer, e observando que a noite avança em direção à aurora, e ouvimos o canto da andorinha, acordamos os outros, embora a noite ainda não tenha passado, tendo terminado inteiramente, porém, insistimos afinal uns com os outros, dizendo, já é dia, e empreendemos o trabalho de uno, revestindo-nos, afastando o sono e expelindo os sonhos, a fim de que o dia nos encontre prontos, e não comecemos a levantar-nos e meter as mãos ao trabalho, quando já apareceram os raios do sol, o que neste caso fazemos, façamos também aqui, despojemos-nos das fantasias, livremos-nos dos sonhos da vida presente, saímos do sono profundo, e em vez das vestes, revistamos-nos da virtude, conforme declarou o apóstolo, nesses termos, portanto, deixamos as obras das trevas, e vistamos a armadura da luz, o dia nos convida as fileiras e as armas, mas não temas a ouvir falar de fileiras e armas, relativamente a armadura material, é duro e odioso ser munido, enquanto esta é desejável e auspiciosa, pois são armas da luz, por isso tornam-te mais brilhantes, do que os raios do sol, a emitirem grande fulgor, e colocam-te em segurança, porque são armas, e fazem-te brilhante, porque armas da luz, e então, não é forçoso lutar, é forçoso lutar, mas não esgotar-se e trabalhar penosamente, pois não se trata de guerra, mas de coros e festas, tal é a natureza destas armas, tal a energia do general, e como esposos, sai do talan com belo traje, assim também o soldado munido destas armas, porque é simultaneamente soldado e esposo, ao dizer, o dia se aproxima, não o deixa somente próximo, mas já presente, 13. Como Didi andemos decentemente, já chegou o dia, e eles atrai com o decoro, que muitos empregam nas exortações, é solícito pela glória que a multidão oferece, e não disse, andai, e sim, andemos, a fim de não ser molesta a exortação, e empregar uma repreensão tolerável, não em orgias e bebedeiras, não proíbe beber, mas uma bebida desmedida, não proíbe gostar do vinho, mas a embriaguez, coloca ainda o que vem em seguida sob medida, nem em devassidão e libertinagem, nem proíbe a união com as mulheres, mas a fornicação, nem em rixas e ciúmes, com efeito, extingue o fomento das paixões, a concupiscência e a ira, por isso, não as proscreve somente a elas, e sim a própria fonte, nada, de fato, tanto instiga a concupiscência e inflama a ira como o vinho e embriaguez, por esta razão, após afirmar, não em orgias e bebedeiras, acrescenta, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, e não se detém, tendo-nos despido das vestimentas dos pecados, escuta como nos decora, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo não trata mais das obras, mas os estimula, pois, ao falar acerca da malícia, relembrou as obras, ao se tratar, porém, da virtude, já não alude a obras, e sim a armas, mostrando que a virtude estabelece seu possuidor em toda segurança e fulgor, e não para, mas o sermão toca em assunto mais importante, bem mais tremendo, reveste-nos do próprio Senhor, do próprio Rei, quem dele se acha revestido possui, na verdade, toda a virtude, tendo dito, revestivos, ordena que dele nos revistamos inteiramente, conforme disse no outro trecho, se, porém, Cristo está em voz RM 8,10, e ainda, Cristo habite em nosso homem interior, f 3,16 a 17, de fato, deseja que nossa alma lhe serva de habitação, e que o revistamos com a roupagem, a fim de que ele esteja dentro e fora de nós, com efeito, ele é a nossa plenitude, a plenitude que planifica tudo em todos, e, 1,23, e caminho, e marido e esposo, disposivos a um esposo único, como virgem pura 2 cor 11,2, é também raiz, bebida, alimento e vida, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim, GL 2,20, é apóstolo, sumo sacerdote, doutor, pai, irmão, coerdeiro, e participante da cruz e da sepultura, fomos sepultados com ele, porque nos tornamos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante a sua RM 6,4 a 5, e também suplicante, em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores 1 cor 5,20, é igualmente advogado junto do pai, pois, intercede por nós RM 8,34, e ainda casa e habitante, permaneça em mim e eu nele jus 6,56, é também amigo, vós sois meus amigos e 15,14, fundamento, pedra angular, e nós somos seus membros, agricultura, edifício, ramos e colaboradores, o que não deseja que sejamos, se de todas as maneiras nos une e congrega-se, atitude peculiar aquele que ama com ardor, obedece-lhe, portanto, e levantando do sono, reveste-te dele, dele revestido, oferece-lhe uma carne viril, sugere-o, dizendo, e não procureis satisfazer os desejos da carne, efetivamente, como não proibiu beber e sim inebriar-se, não casar-se sim não ser luxurioso, assim não proibiu cuidar da carne sim satisfazer os seus desejos, para não ultrapassarmos os limites da necessidade, escuta o que diz a Timóteo, a fim de verificares que não proíbe cuidar dela, toma um pouco de vinho por causa de teu estômago e de tuas frequentes fraquezas 1 TM 5,23, assim cuida dela em vista da saúde, não da luxúria, não seria solicitude se acendesses a chama, se fizesses a fornalha mais ardente, para conheceres mais claramente o que significa, não satisfazer os desejos da carne e fugir destas tendências, pensai nos bêbados, nos glutões, os que se ornam de vestes preciosas, os que vivem no prazer, numa vida licenciosa e dissoluta, e entendereis, de fato, eles tudo fazem, não para conservar a saúde, mas para viver na luxúria, para incitar a concupiscência, mas tu que te revestiste de Cristo, cortando tudo isto, procura somente uma coisa, manter o corpo sádio, cuida dele até este ponto e não além, mas dedique toda solicitude aos bens espirituais, desta forma poderás levantar-te do sono, aliviado do peso dos variados desejos, é um sono a vida presente, e em nada absolutamente difere dos sonhos, os que dormem proferem palavras insensatas, e por vezes nada vê um de razoável, também a nós tais coisas sucedem, ou antes, muito pior, pois, quem em sonho cometeu ou proferiu torpesas, ao acordar liberta-se e não sofre castigo, na vida presente não acontece o mesmo, mas tanto a vergonha quanto os suplícios são perpétuos, de outro lado, os que são ricos durante os sonhos, ao raiar do dia verificam que foram opulentos em vão, na vida presente, porém, mesmo sem a luz do dia eles o percebeem antes de partir daqui, aqueles sonhos se foram enrevoada, sacudamos, portanto, para longe este sonho perverso, pois se aquele dia nos surpreender dormindo, espera-nos a morte perpétua, e precedentemente seremos com facilidade presa dos inimigos, tanto homens quanto demônios, e se nos quiserem aniquilar, ninguém o impedirá, se fossem muitos os vigilantes, o perigo não seria tão grande, uma vez que apenas um ou dois vigiam, com a lâmpada acesa, enquanto os demais dormem como em alta noite, precisamos de muita vigilância, muita cautela, para não sofrermos males intoleráveis, o dia agora não parece esplêndido, talvez nem todos nós julgamos necessários ser vigilantes e precavidos, no entanto, talvez recebereis rindo o que digo, contudo vou dizer, somos todos semelhantes àqueles que alta noite dormem e roncam, se pudéssemos ver seres incorpóreos, mostrar-vos-ia como a maior parte ronca, e o diabo fura as paredes, mata os que estão deitados, rouba o que há no interior, agindo à vontade em espessas trevas, ou antes, embora não possamos perceber com os olhos, descrevamos com palavras e calculemos quantos são os culpados do maus desejos, quantos, presos ao grave torpor da lascivia, extinguiram a luz do espírito, por isso vê uma coisa por outra, ouvem uma coisa por outra, e é nada do que aqui se diz dão atenção, se minto ao falar deste modo, e tu estás vigilante, diz-me, não ouviste como em sonhos o que hoje aconteceu aqui, e sei o que alguns haverão de replicar, entretanto, não me refiro a todos, tu, porém, que te sentes culpado, que em vão entraste aqui, diz-me que profeta, e que apóstolo nos falou e qual o assunto, mas não tens resposta, porque muitas coisas proferiste aqui como em sonho, e não ouviste a verdade, dirijo-me também as mulheres, pois elas são dadas a muito sono, e oxala fosse sono, pois quem dorme, não fala mal nem bem, mas quem está acordado como voz, emite muitas palavras, cujo mal recai sobre as próprias cabeças, enumerando os juros, pensando nos empréstimos, lembrados do comércio e de negócios vergonhosos, plantando muitos espinheiros em sua alma, e não permitem a semente lançada brotar nem um pouco, mas acorda, arranca esses espinheiros pela raiz, sacode a embriaguez, daí vem o sono, refiro-me não apenas a embriaguez de vinho, mas a dos cuidados seculares, e depois a que procede do vinho, exorto não apenas os ricos, mas ainda os pobres, principalmente aqueles que preparam banquetes para os amigos, não causam delícias ou divertimentos, mas castigo e suplício, verdadeiras delícias existem em não falar coisas torpias e proferir palavras honestas, saciar-se, não arrebentar-se, se o consideras prazer, mostra-me a tarde aquele prazer, impossível, nem trato dos danos, por enquanto falo acerca do prazer que logo murcha, terminado o banquete, logo a alegria se vai, se dissertar acerca do vômito, da dor de cabeça, de mil doenças e do cativeiro da alma, o que respondes, acaso por sermos pobres devemos agir vergonhosamente, não me exprimo desta forma para proibir reuniões ou banquetes, proíbo atos vergonhosos, e quero que as delícias sejam verdadeiras e não pena ou suplício, nem embriaguez ou saciedade excessiva, tenham conhecimento os pagãos de que os cristãos sabem deliciar-se, mas deliciar-se com decoro, disse o salmista, exultar diante do Senhor com tremor cf. S. L. 2,11 Como exultar? Recitando hinos, orando, introduzindo salmos, em vez daqueles cânticos servis, Cristo estará presente à mesa, e encherá o banquete de bênçãos, a orar-des, cantar-des cânticos espirituais, convidar-des pobres a participação do que oferecer-des, estabelecer-des boa ordem e moderação no convívio, converter-es o local em igreja, quando, em vez de inoportunos clamores e aplausos, celebrar-des com hinos o Senhor Universal, não me digas que prevalece outra lei, mas emenda o erro, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus um cor 10,31, pois, daquelas mesas acima originam-se os maus desejos, a luxúria e de um lado desprezais as mulheres, e de outro honrais as meretrizes, eis a origem da ruína das casas e de inúmeros males, tudo fica revolucionado, e abandonada a fonte pura, a correis a cloaca de lodo, de fato, lodo é o corpo da meretriz, não interrogo a outro senão a ti, que te revolves no lodo, não te envergonhas de ti mesmo, depois do pecado não te consideras impuro, por isso, suplico, fugir da fornicação e da embriaguez, que lhe serve de mãe, porque semeias onde não é lícito colher, ou antes colhas o fruto de imensa desonra, pois, se nasce uma criancinha, inflige-te desonra, e ela sofre o próprio, uma vez que és puro e ignóbio, por tua causa, embora lhe deixes inúmeras riquezas, em glória em casa, na cidade, no foro judiciário, porque nasceu de uma meretriz e de uma escrava, em glório ainda és tu, vivo ou morto, pois, mesmo que morras, permanecem, no entanto, as lembranças da ignomínia, porque, então, desvirtuas tudo, porque semeias onde a terra procura estragar o fruto, onde muitas são as causas de esterilidade, onde há morte antes da geração, pois não deixas a meretriz continuar apenas meretriz, mas a transformas em homicida, viste que da embriaguez se originou a fornicação, da fornicação o adultério, do adultério o assassinato, ou antes algo de pior que o assassinato, nem sei que nome lhe dar, não só mata o que nasceu, mas o impede de nascer, e então, ultrajas o dom de Deus, combates as suas leis, e procuras obter como uma bênção o que é uma audição, ao seio da geração transformas em cofre mortal, e a mulher, que te foi dada para a procriação da prole, que instruís a cometer assassinato, a fim de sempre ser formosa e amável aos amantes, e corroer mais dinheiro, nem isso recusa a fazer, acumulando intenso fogo sobre tua cabeça, embora ela cometa o crime, tu és a causa que o provoca, daí provém igualmente a idolatria, muitas, pois, para serem agradáveis, planejam feitiços, libações, filtros e inúmeras outras superstições, entretanto, a muitos parece ser indiferente tanta torpeza, assassinatos, idolatria, até homens casados, daí maior acúmulo de males, pois preparam-se venenos, não no útero da meretriz, mas da mulher lesada e inúmeras insídias, invocações dos demônios, sacrifícios para os defuntos, pelejas cotidianas, lutas irreconciliáveis e assíduas disputas, por isso, tendo dito Paulo, nem em devassidão e libertinagem, acrescentou, nem em rixas e ciúmes, ciente de que tal coisa gera guerras, ruínas das casas, injustiças aos filhos legítimos, e inúmeros males, para escaparmos disso tudo, revistamos-nos de Cristo, e permaneçamos sempre a ele unidos, com efeito, revestir-se dele é nunca por ele ser abandonado, sempre tê-lo em nós pela santidade e moderação, assim também dizemos a respeito dos amigos, este se reveste daquele, assinalando um grande amor, e ininterrupto convívio, pois quem está revestido parece ser aquele que o reveste, manifeste-se, portanto, sempre em nós o Cristo, e como se manifestará, se agir desigual ao modo, e o que fez ele, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele se 9,58, imitou, quando precisou tomar alimento, empregou pão de cevada, quando devia viajar, jamais utilizou cavalo e jumento, mas fez a viagem a pé, a ponto de se cansar, para dormir, deitou-se apoiado num travesseiro na proa da nave, quando foi necessário reclinar-se, mandou fazê-lo sobre feno, suas vestes eram humildes, muitas vezes caminhava sozinho, sem acompanhante, imita logo o que souberes que fez na cruz e diante das injúrias, e revestir-te as de Cristo, se não satisfizeres os desejos da carne, não é aprazível, de fato, os próprios desejos acarretam outros mais graves, e nunca te saciarás, mas contra te preparas grande tormento, quem padece de sede contínua, mesmo estando perto de inúmeras fontes, não perceberá fruto algum, porque não pode extinguir o mal-estar, assim quem vive sempre cercado de desejos, se te contiveres nos limites do necessário, jamais te dominará esta febre, pois afastam-se todas aquelas, a embriaguez e a lascivia, come, pois, quanto bastar para saciar a fome, deves vestir-te de modo a te cobrires, mas não enfeites a carne com as vestes, para não a perderes, torná-la-ias flácida, e prejudicarias a saúde, arruinando-a por excessiva moleza, prepara tudo corretamente, a fim de tê-la qual veículo apto da alma, qual o piloto que se senta com segurança a última mão da nave, e o soldado que facilmente carrega as armas, não é invencível um possuidor de muitas armas, mas o que precisa de poucas, pois o primeiro, embora não sofra injustiça, teme, este, mesmo diante da injustiça, terá melhor disposição de ânimo do que os que nenhuma injustiça padecem, e maior diligência, não procuremos, portanto, que ninguém nos incomode, mas mesmo que alguém queira ser nos molestos, não consiga, será possível apenas a quem se contiver no limite do necessário, sem desejar algo a mais, assim poderemos nos deliciar aqui na terra, e conseguir os bens futuros, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra, agora e sempre, e nos séculos dos séculos, amém, vigésima quinta, homilie amor pelos fracos, 14,1, acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões, um acha que pode comer de tudo, ao passo que me fraco, só come verdura, sei que para muitos, o que foi dito é difícil de entender, por isso, faz-se mister primeiro, expor o argumento desta passagem, e explicar o que o apóstolo, queria corrigir ao escrever, o que, então, queria emendar, muitos dos fiéis eram judeus, que, presos por consciência aos preceitos da lei, até mesmo após terem aderido a fé, guardavam as observâncias relativas aos alimentos, não ousando absolutamente afastar-se da lei, em seguida, para não serem surpreendidos, abstinham-se não apenas de carne de porco, mas de toda espécie de carne, e comiam apenas hortaliças, de sorte que mais parecia, jejum do que observância da lei, outros ainda mais perfeitos nada disso praticavam, e tais observâncias lhes eram onerosas e molestas, eles exprobravam, acusavam e causavam tristeza, São Paulo receava que, buscando emendar um pouco, tudo revolucionassem, e querendo levar os outros em diferença a respeito dos alimentos, fizessem com que eles abandonassem a fé, e antes do tempo oportuno esforçando-se por emendar globalmente, infligissem dano a respeito do principal, removendo-os por assíduas repreensões da confissão a Cristo, de modo que em ambos os casos ficassem incorrigíveis, vê quanta prudência empregue com a costumeira sabedoria, cuida de prover a ambas as partes, com efeito, não ouse dizer aos que repreendiam, fizestes mal, para não confirmar os outros em suas observâncias, nem de outro lado assegure que eles agiram bem, para não tornar mais fortes os acusadores, mas institui com medida a repreensão, quer censurar os mais fortes, mas dirige-se aos outros, referindo-se aos primeiros, não provoca muito aborrecimento a espécie de correção que, dirigindo a palavra a um, pressiona a outro, nem deixa aquele que é censurado irar-se, mas imperceptivelmente aplica o remédio da correção, observa com que prudência procede, atuando oportunamente, ao dizer, e não procurei satisfazer os desejos da carne, passa este discurso, para não parecer falar àqueles que censuravam e mandavam comer de tudo, pois a parte mais fraca sempre precisa de maior solicitude, logo dirige a palavra a mais forte, dizendo, o fraco na fé, viste uma ferida que logo lhe inflige, ao dizer, fraco, demonstra que ele está enfermo, em seguida apresenta a segunda, dizendo, acolhei, assinala que ele precisa de muitos cuidados, o que é sinal de gravíssima doença, sem querer discutir suas opiniões, eis a terceira ferida, evidencia-se que seu erro consiste em que aqueles que não cometem o erro com ele, no entanto são seus amigos, e considera-se que aspiram a sua cura, viste como parece falar a uns, e implicitamente sem molestá-los os censura, depois, comparando-os a ambos entre si, a um elogia e a outro acusa, pois acrescenta, um acha que pode comer de tudo, e recomendo baseado na fé, ao passo que me fraco só come verdura, e critico devido a fraqueza, após ter infligido um ferimento oportuno, consolo nesses termos, quem come não despreze aquele que come, não recomenda, deixa, não diz, não acuse, nem, não corrija, mas, não vitupele, não repila, mostrando que eles agem de modo muito ridículo, a respeito do outro é diferente, como é, e aquele que não come não condene aquele que come, de fato, os que eram mais perfeitos os desprezavam, como sendo de fé diminuta, falsos, bastardos e ainda judais antes, também julgavam-nos prevaricadores, ou ainda aglutões, muitos dos quais provavelmente proviam dos gentios, por esta razão adicionou, porque Deus o acolheu, relativamente ao outro não se expressou desta forma, embora o que come fosse desprezado como uma espécie de glutão, era julgado que não come de certo modo como sendo de fé diminuta, mas ele trocou estas coisas, destacando que um não merecia ser desprezado, mas poderia até desprezar, acaso também eu o condeno? Pergunta, absolutamente não, por isso aditou, porque Deus o acolheu, porque, então, a respeito da lei te diriges a ele como um prevaricador, porque Deus o acolheu, isto é, demonstrou-lhe sua inefável graça, e livrou-o de toda acusação, logo retorna a uma palavra forte, 4, quem é esto que julgas o ser valheio? Daí se evidencia que eles também julgavam e não só desprezavam, que ele fica em pé ou caia, isso é lá com si o patrão, ponto e vírgula e esnovo o golpe, e parece indignação contra o forte, mas pressiona o fraco, ao dizer, mas ele ficará em pé, destaca que ele ainda titubeia, e precisa de muita atenção e tanto tratamento que para tal invoca a Deus, qual médico, porque o senhor tem o poder de o sustentar, de acordo com o que dizemos a respeito dos doentes em estado muito grave, em seguida, a fim de não perder a esperança, denomina o servo, dizendo, quem é esto que julgas o servo alheio? Nesta passagem implicitamente o constrange, pois não ordeno que ele não julgue porque o faz a respeito do que não deve ser julgado, mas porque se trata de servo alheio, isto é, não teu, mas de Deus, mais uma vez, para consolá-lo, não disse, cai, mas, como, que ele fica em pé ou caia? Quer isto ou aquilo? Ambos os casos respeitam ao senhor, o dano pela queda do servo tende para ele, e, se fica de pé, o lucro toca ao senhor, a não ser que olhemos para o escopo de Paulo, que não quer censurá-los antes do tempo oportuno, seria indigno de cristãos, mas, como sempre repito, devemos pesquisar a mente com o que são prescritos, e de que matéria se fala, e o que se procura emendar com expressão, pois, se Deus, afirma a ele, a quem ataca o dano, nada faz neste inteirinho, como tu, que o atormentas e agitas, não serias um excesso importuno, 5, a quem faça a diferença entre dia e dia, e a quem ache todos os dias iguais, a meu ver, refere-se implicitamente ao jejum, é provável que alguns que jejuavam, julgassem assiduamente os que não jejuavam, ou também é verossímil que alguns nas observâncias, se abstivessem em dias marcados, e em determinados dias não se abstivessem, por isso dizia, cada qual siga a sua convicção, com isso afasta o temor dos que observavam, dizendo ser problema indiferente, e a parta contenda dos que fortemente se ensurgiam contra eles, expondo que não deviam perturbar-se a esse respeito continuamente com tanta solicitude, de fato, não devia mostrar tamanho zelo, sem considerar a natureza da questão, porque ainda não era tempo, e ele só recentemente havia tido acesso a fé, em consequência, escrevendo aos Colossenses, proíbo com o maior zelo, dizendo, tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, os elementos do mundo, e não segundo Cristo CL 2,8, e ainda, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, e, ninguém vos prive do prêmio Ibe. 16.18 E escrevendo aos Gálatas, com grande apuro deles exigem tais assuntos sabedoriais, e perfeição, nesta epístola, porém, não utiliza a mesma austeridade, porque eles recentemente haviam aderido à fé, por isso, a tudo não atribuamos o dito, cada qual siga a sua convicção, efetivamente, ao se tratar de doutrina, escuta o que diz, entretanto, se alguém, ainda que um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja a Nathemagiel 1,9, e também, receio, porém, que, como a serpente seduziu a Eva, vossos pensamentos se corrompam, 2 Cor 11,3, e escreveu aos filipenses, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os mutilados, Zé Fiel e 3,2, aos romanos, contudo, não sendo tempo de emendar estas coisas, disse, cada qual siga a sua convicção, o discurso era acerca do jejum e, reprimindo, portanto, arrogância deles, extinguindo-lhes o medo, assim se exprimia, 6, aquele que distingue os dias, é para o Senhor que os distingue, e aquele que come, é para o Senhor que o faz, porque dá graças a Deus, e aquele que não come, é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus, ainda insiste, quer dizer, não são questões capitais, pois o que se pergunta é assistir, e aquele agem por causa de Deus, se ambos terminam com ações de graças, de fato, este é aquele dão graças a Deus, ponto C, portanto, ambos dão graças, a diferença não é grande, pondera aquele aqui já implicitamente, coage o judaizante, se a pergunta recai sobre a ação de graças, é claro que aquele que come dá graças, não o que não come, como fará, se ainda dê-lhe a lei, é o que ele diz aos gálatas, vós que buscais a justiça na lei, decaístes da graça GL 5,4, mas a que sugere o mesmo, apesar de não o declarar, pois ainda não era tempo, ora, nesse entre intolerãos, e o revela mais pelo que se segue, 7, pois nenhum de nós vive e ninguém morre para si mesmo, 8, porque se vivemos é para Deus que vivemos, e se morremos é para Deus que morremos, a alusão é mais clara, quem vive para a lei, pode viver para Cristo, não o comprova só por estas palavras, mas contém quem se apressava a emendá-los, e persuade-o agir pacientemente, acentuando que é impossível que Deus os despreze, mas que em tempo oportuno haverá de corrigi-los, o que significa, nenhum de nós vive para si mesmo, não somos livres, temos um Senhor desejoso de que vivamos e não morramos, e ambas as coisas importam mais a Ele do que a nós, com isto revela que o Senhor tem maior cuidado de nós do que nós mesmos, e considera a riqueza a nossa vida e a nossa morte prejuízo seu, não morremos só para nós, mas para o Senhor, se morremos, a morte é que se refere a relativo a fé, é suficiente para persuadir-nos de que Deus cuida de nós e que vivemos e morremos para Ele, mas não contente com isso, acrescenta, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos, e desta morte passando ao natural, para não parecer proferir palavra mais dura, dá outro sinal, e máximo de sua providência, qual é? 9. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, por conseguinte, convence-te de que Ele sempre tem solicitude por nossa salvação e emenda, se não tivesse tão grande providência para conosco, seria necessário o plano da encarnação, aquele que tanta solicitude emprega para nos fazer seus, que também assumiu a condição de serve e morreu, depois que nos tornemos seus nos desprezará, não, absolutamente não, não quer perder em tamanha transação, com efeito, Cristo morreu, seria como se dissesse, Ele não poderá desprezar seu servo, Ele cuida de sua bolsa, não amamos tanto nossas riquezas, quanto Ele tem amor a nossa salvação, não dispendeu riquezas, mas seu sangue por nós, e por isso jamais poderá rejeitar aqueles pelos quais pagou tão grande preço, vê, porém, a manifestação de ser inefável é o seu poder, com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, e mais acima, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos, viste o intenso domínio, viste a força inexpugnável, viste a providência apurada, não me fales dos vivos, assegura, Ele providencia até acerca dos defuntos, se, porém, cuida dos defuntos, sem dúvida também dos vivos, com efeito, nada omitiu de quanto pertence a este domínio, e reservou para si maior direito sobre os homens, de sorte que tem solicitude por nós em particular, o homem, na verdade, investe dinheiro e por isso retém vigorosamente seu servo junto de si, Cristo, contudo, pagou com sua morte e teria por nada a salvação dos que foram comprados por tão grande prece, cujo domínio adquiriu com tanta diligência e zelo, assim se expressa, envergonhando o judaizante e convencendo-o de que se recorde da grandeza do benefício, de que estava morto e reviveu, de que nada lucrou da lei, e que seria enorme ingratidão, abandonando aquele que tantos bens lhe destinou, recorrer ainda à lei, tendo coagido muito, volta a reanimá-lo, 10. Por que julgaste o irmão? E tu, porque o desprezas? E parece igualá-los, mas pelas palavras revela que a diferença é grande, primeiro, pela denominação de irmão de irime a controvérsia, depois, pela menção daquele dia terrível, pois, tendo dito, e tu, porque o desprezas? Acrescentou, pois todos nós compareceremos à barra do tribunal de Cristo, aparentemente de novo censura o mais perfeito, mas de fato ataca a mente do judaizante, não só envergonhando-o por causa do benefício recebido, mas também atemorizando-o com o futuro suplício, pois todos nós compareceremos à barra do tribunal de Cristo, 11. Com efeito, está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua dará glória a Deus, e 45,24, 12. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio, viste como a tinge a mente do judaizante, aparentando atacar a um outro, sugere isto, como se dissesse, em que te importa? Serás castigado em seu lugar, mas não se exprime deste modo, dá a entender, enunciando-o mais suavemente, pois todos nós compareceremos à barra do tribunal de Cristo, assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio, e introduz o profeta a testar a sujeição universal, a daqueles homens que viveram no Antigo Testamento e a de todos em geral, e não disse simplesmente, cada qual haverá de adorar, mas também, cada qual confessará, isto é, prestará contas de seus atos, ser, portanto, solícito, ao vires o Senhor do Universo sentado no tribunal, e não deves parcelar, nem dividir a igreja, rejeitando a graça e recorrendo à lei, pois a lei também lhe pertence, e por que me refiro à lei? Ele existia durante o regime da lei e antes da lei, nem será a lei que pedirá contas de ti, e sim Cristo, de ti e de toda a natureza humana, viste como elimina o medo da lei, após, a fim de não parecer falar de propósito para atemorizá-lo, mas ter chegado a este ponto, prosseguindo por série, logo insiste no mesmo argumento, 13. pois, quando a ação era ilícita, o apóstolo proibiu uma inoportuna repreensão, a fim de não escandalizar, nem por um obstáculo diante do irmão, quando não é para corrigir que escandalizamos, que pena mereceremos, se já constitui culpa não agir no intuito de preservar, conforme se demonstra naquele que enterrou um talento, o que não causará ter dado motivo de escândalo, o que sucederá, perguntas, se ele se escandaliza porque é fraco, certamente sofrerás tudo, merecidamente, se fosse forte, não precisaria de tantos cuidados, mas visto que é mais fraco, precisa de muita solicitude, ofereçam-la, portanto, e de todos os modos o sustentemos, não somente prestaremos contas de nossos pecados, mas também a respeito dos pecados daqueles aos quais damos escândalo, se as contas que devem prestar são graves, e acrescentamos as nossas, como obteremos a salvação, não julguemos que, por encontrarmos companheiros nos pecados, teremos desculpa, aumentar-nos ao suplício, de fato, a serpente sofreu punição mais grave do que a mulher, a mulher mais que o homem, e Jezabel teve castigo pior que a Cabe, que roubar a vinha, pois ela planejara todo o processo e serviu de tropeço para o rei, e tu, portanto, quando fores causa de pecado para os outros, sofrerás mais grave castigo do que aqueles que suplantaste, nem o picado acarreta a perdição quanto induzir os outros ao pecado, por isso diz, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam RM 1,32, por conseguinte, ao constatarmos que alguns estão picando, não só não os incitemos, mas retiremos-los do baratro da maldade, a fim de não pagarmos penas pelos pecados alheios, e frequentemente nos recordemos do tremendo tribunal, do rio de fogo, vos vínculos insolúveis, das trevas completas, do ranger dos dentes, do verme venenoso, mas, replicas, Deus ama os homens, então, seriam simples palavras, o rico que desprezou a Lázaro não sofre suplício, as virgens loucas não são excluídas do talamo, os que não alimentaram a Cristo não irão para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, o que vestia sorte das vestes, não perecerá de mãos e pés amarrados, o que exigiu centenários não foi entregue aos algozes, não é verdade o que foi dito dos adúlteros, onde o verme deles não morre e onde o fogo não se extingue, MC 9,48, mas seriam apenas ameaças, sim, respondes, e como, pergunto, ousas pronunciar tal coisa, e por tu mesmo proferir a sentença, eu, pois, por aquilo que Cristo disse e fez, posso demonstrar o contrário, se não crês por causa dos futuros suplícios, ao menos acredita por aquilo que já aconteceu, pois o que se fez e se realizou, não são ameaças e palavras, quem, portanto, na época de Noé, inundou todo o orbe, e providenciou aquele grave naufrágio, e a perdição geral do gênero humano, quem posteriormente enviou aqueles raios e incêndios à terra dos Sodomitas, quem afogou todos os egípcios no mar, quem consumiu 600 mil homens no deserto, quem queimou toda a Assembleia de Abiram, S.L. 106,17, quem ordenou que a terra abrisse a boca e absorvesse Coré, Datã e seus companheiros, quem fez perecer 70 mil homens num momento no governo de Davi, 2.S.M. 24,15, mencionareis que em particular foram atingidos, Caim entrega suplício perpétuo, Acã apedrejado com toda a sua família, J.S. 7,24, e aquele que recolheu lenha no sábado e foi apedrejado, N.M. 15,36, aqueles 40 meninos que no tempo de Eliseu foram devorados pelas feiras, 2.RS. 2,24, e não obtiveram perdão nem por causa de sua tenra idade, se queres ver o mesmo na época da graça, pondera quanto sofreram os judeus, As mulheres comeram seus filhos, umas assando, outras consumindo de outro modo, foram entregues a fome intolerável em várias e terríveis guerras, e o volume de suas infelicidades superaram todas as antigas tragédias, Para saber que Cristo lhes infligiu estes males, escuta como os predisse, por parábolas e ainda clara e explicitamente, por parábolas, a saber, dizendo, quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, Trazei-os aqui e trucidai-os LC 19,27, pelas parábolas da vinha e das núpcias, clara, porém, explicitamente, a saber, ameaçando, e caíram ao fio da espada, levados cativos para todas as nações, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramedo do mar e das ondas, os homens desfalecerão de medo LC 21,24.25.26, e, haverá uma grande tribulação, tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará haver jamais MT 24,21. Todos vós sabeis, no entanto, que Ananias e Safira, devido ao furto de poucas moedas, quantas penas sofreram, CF, Ate 5,1, e não vês as calamidades diárias, e não acontecerão, não vês também agora os que morrem de fome, os que estão atacados de lépara ou outra doença, os que vivem em perpétua penúria, os que sofrem inúmeros males intoleráveis, é justo uns serem castigados, outros não, se Deus não é injusto, e certamente não é, serás, na verdade, punido pelos pecados, do contrário, se não pune porque benigno, não devia ter punido os supramencionados, agora, entretanto, Deus castiga muitos de nós devido a tais palavras, uma vez que não acreditais quando ameaça com palavras, ao menos acreditais quando castiga, visto que aqueles fatos antigos não nos atemorizam, por meio dos acontecimentos em cada geração, corrija oportunamente os negligentes, e por que, perguntas, não pune a todos aqui na terra, a fim de fornecer aos demais prazo para penitência, e porque nem todos no além são sujeitos aos suplícios, para que a maioria não deixe de acreditar em sua providência, quantos ladrões foram capturados, e quantos daqui partiram sem ser castigados, onde está a benignidade de Deus, onde o justo juízo, já me competiria a interrogar-te, pois, se ninguém absolutamente fosse submetido a suplício, poderias refugiar-te nisto, mas, considerando-se que uns sofrem castigo, outros não, apesar de terem picado mais gravemente, será consentâneo que pelos mesmos crimes não sejam infligidas penas iguais, não parece injusto alguns serem punidos, por que, então nem todos aqui são punidos, escuta a resposta do próprio Cristo, como certos homens morreram com a ruína de uma torre, aos que o interrogavam a respeito disso, respondeu, acreditais que esses fossem mais pecadores do que todos os outros, não, eu vos digo, todavia, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo, ele c 13,2 a 3, exorta-nos a não confiarmos, enquanto os demais são castigados, e nós, muitos pecados cometemos e não sofremos penas, a não ser que nos convertamos, sem dúvidas seremos castigados, e por que somos punidos eternamente, quando picamos aqui por breve tempo, porque o homem que em tempo muito breve cometeu um homicídio, é condenado perpetuamente às minas, ora, Deus, replicas, não age dessa maneira, por que, então, reteve o paralítico por 38 anos em tão grande sofrimento, escuta que foi por causa dos pecados que o puniu, eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior, Jus 5,14, no entanto, retrucas, encontrou libertação, no além as coisas não são assim, escuta dizer que não terão fim, onde o verme deles não morre, e onde o fogo não se extinga, Mc 9,48, é, irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna, Mt 25,46, se a vida é eterna, igualmente o supliço é eterno, não vês como ameaçou os judeus, sobrevieram os males ameaçados, ou eram apenas palavras, não ficará aqui pedra sobre pedra, Mt 24,2, acaso permaneceu, quanto sucedeu daquilo que predisse, haverá uma grande tribulação, tal como não houve a Mt 24,21, acaso não sobreveio, leia a história de José, e mal poderás respirar, só de ouvires o que eles sofreram, por causa daquela questão, não digo tais coisas, para vos entristecer, mas a fim de vos tornar precavidos, e não vos levar, afagando-vos em vão, a padecimentos mais graves, por que, pergunto, não és merecedor de castigo, ou pecares, talvez não te predisse tudo, não recebeste ameaças, não foste assustado, não pratiquei inúmeras ações, em prol de tua salvação, não te dei o batismo de regeneração, e perdoei todos os pecados anteriores, após esta remissão e o batismo, de novo não concedi a ti, pecador, o socorro da conversão, ainda posteriormente não te facilitei o caminho, para a remissão dos pecados, escuta, portanto, o que ordenei, se perdoares o próximo, também eu te perdoarei, cf. mt 6,14, que dificuldade aí se encontra, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva, então, sim, poderemos discutir, diz o senhor, mesmo que os vossos pecados, sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos, como a neve, e iso 1,17 a 18, que labore em serra, enumera os teus pecados, a fim de seres justificado, e b. 43,26, que há de difícil nisto, repara tuas iniquidades, pela prática da misericórdia, dn 4,24, provoca a suor, disse o publicano, tem piedade de mim, pecador, ele se é 18,13, e desceu para casa justificado, qual o esforço em imitar o publicano, apesar de tudo isto, não queres acreditar, que existe pena e suplício, dirias até que nem o diabo é castigado, diz o evangelho, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo, e para os seus anjos, mt 25,41, se não existisse a geena, nem ele seria punido, se ele é castigado, é claro que nós que praticamos as suas obras, havemos de ser punidos, porque também nós fomos desobedientes, embora não acerca dos mesmos preceitos, porque não temes e falas com audácia, ao dizeres, Deus ama os homens e não castigará, se castigar, segundo o teu parecer, não é benigno, viste que palavras o diabo vos impele a proferir, como, acaso os monges que habitam nos montes, e exercem a acés de inúmeros modos, partirão sem ser recompensados, efetivamente, se os maus não são castigados e a retribuição é nula, talvez assegure alguém que nem os bons serão curuados, absolutamente, não, replicas, a Deus conven somente que haja reino, e não Geena, por conseguinte, fornicadores, adúlteros e os que cometeram inúmeros crimes, gozarão de bens idênticos aos dos que se destacaram pela castidade e santidade, e Paulo estará ao lado de Nero, ou antes o diabo de Paulo, se não existe Geena, no entanto a ressurreição geral e os maus fruirão dos mesmos bens que os justos, quem seria tão louco para dizê-lo, ou antes que demônio afirmaria, pois até eles confessam que existe Geena e por isso clamavam, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, MT 8,29, não temes e não tens pavor de negar o que os demônios confessam, não entendes qual mestre destas doutrinas perversas, de fato, aquele que desde o início enganou o homem, que propôs uma boa esperança, que lhe arrebatou os bens das mãos, é o mesmo que agora sugere tais palavras e pensamentos, porquanto o pessoal de alguns a suspeitarem que não existe Geena para lançá-los lá, Deus, ao invés, ameaça com a Geena e a preparou, a fim de que, instruído sobre o modo de viver, não incidisses na Geena, ora, uma vez que existe a Geena, o diabo te persuade destas coisas da mesma forma que, se não existisse, os demônios confessariam que existia, porque cuidam de que nós de nada suspeitemos, de sorte que com audácia nos tornemos mais negligentes e caiamos na companhia deles naquele fogo, porque, perguntas, eles então confessavam, não suportavam a pressão, considerando todas essas coisas, aqueles que as dizem desistam de se enganarem a si próprios e ao próximo, com efeito, serão castigados até por tais palavras, com as quais desprezam aqueles males terríveis, e afastam a muitos que querem realmente animá-los, não imitam nem aos pagãos ninivitas, eles, embora totalmente inexperientes, ouvindo dizer que sua cidade ia ser destruída, não apenas não recusaram acreditar, mas ainda gemeram, revestiram-se de saco, humilharam-se, e não desistiram de agir desta forma, até que a ira de Deus se aplacasse, tu, porém, que tens tanta experiência destas coisas, desprezas por palavras o que foi proferido, efetivamente, acontecer-te é ao contrário, os que respeitam os oráculos, na verdade, não experimentaram as penas, tu, porém, desprezando as ameaças, na realidade, experimentá-las as, e se agora tais palavras te parecem fábulas, a realidade então te apresentará provas, não vês o que Cristo fez na terra, não se dignou proceder de igual forma para os dois ladrões, mas introduziu a um deles no reino, e ao outro mandou para Geena, e por que falar de ladrão e homicida, nem poupou o apóstolo que se tornou traidor, mas vendo-o inclinado a enforcar-se, estrangular-se e arrebentar-se pelo meio, pois arrebentou pelo meio e derramaram-se todas as suas entranhas, At 1,18, apesar de prever tudo, permitiu que ele o sofresse, atestando as futuras realidades por meio das presentes, não vos iludais, portanto, obedecendo ao diabo, com os planos seus, pois, se os juízes, os senhores e os preceptores, mesmo quando são gentios, honram os bons e punem os maus, seria consentâneo que Deus fizesse o contrário, e decidente que o prêmio aos bons e aos maus, quando, pois, estaremos livres da malícia, pois os que agora vivem na expectativa do suplício, e entre tantos temores dos juízes e das leis, entretanto, perseveram no mal, se chegarem a perder o medo de que cairão na geena, e estiverem seguros de que também haverão de alcançar o reino, quando abandonarão a maldade, seria, pergunto, bondade fomentar a malícia e estabelecer prêmio para o crime, destinar os mesmos bens ao casto e ao lascivo, ao fiel e ao ímpio, a Paulo e ao diabo, ora, até quando nos ocuparemos de bagatelas, por isso, rogo e peço que, libertos desta loucura, rica ainda em vós mesmos, vos convençais de que é preciso temer e tremer, de tal sorte que escapeis da futura geena, e através de uma vida moderada, alcanceis os bens futuros, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, honra, império, agora e sempre nos séculos dos séculos, amém, vigésima sexta homilia 14,14, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si, alguma coisa só é impura para quem é considera impura, anteriormente Paulo repreendeu aquele que julgava o irmão, repreendendo, advertiu-o, e por fim pronunciou-se a respeito da doutrina e instruiu o mais fraco com tranquilidade, demonstrando também a que grande mansidão, de fato, não diz, será castigado, nem coisa semelhante, mas apenas expulsa o medo, a fim de mais facilmente introduzir suas palavras, e diz, eu sei e estou persuadido, em seguida, para que um dos infiéis não dissesse, e que nos importa o fato de estares persuadido, não és tão fidedigno que possas te opor a tão grande lei e oráculos vindos do céu, acrescenta, no Senhor, isto é, aprendi dele, certifiquei-me com ele, não é cálculo humano, por meio de que te persuadiste, o que sabes, dize, que nada é impuro em si, segundo a natureza, coisa alguma é impura, mas somente segundo a concepção de quem a utiliza, por conseguinte, é impura somente para ele, não para todos, porque, alguma coisa só é impura para quem a considera impura, porque, então, não corriges o irmão para que não a considere impura, porque não o retiras de tal costume e da dúvida, a medida de tuas forças, a fim de que não a repute impura, receio contristá-lo, responde, por isso acrescenta, 15, entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor, viste como neste entrinho trata familiarmente, e demonstra-lhe tanta tensão que, para evitar que se contriste, não ousa ordenar-lhe o necessário, prefere atraí-lo pela indulgência e caridade, nem após retirar-lhe o temor, força ou atrai, mas deixa o senhor de si, não era justo contristá-lo, impedindo-o de tomar o alimento, viste a solicitude que tem pela caridade, sabia que ela pode corrigir tudo, por isso a que exige algo a mais deles, afirma que não só não se deve obrigá-los, mas se for necessário empregar indulgência, não se há de recusá-la, por isso a dita, não faças perecer por causa do teu alimento, alguém pelo qual Cristo morreu, não estimas teu irmão a ponto de lucrar sua alma, por meio da abstinência de alimentos, entretanto Cristo não recusou a servidão, nem a morte, por causa dele, tu, porém, nenhum alimento desprezas para oferecer-lhe a salvação, embora Cristo não haveria de lucrar a todos, entretanto por todos morreu, cumprindo o que lhe competia fazer, tu, porém, siente de que por causa do alimento, apartas do mais importante, ainda disputas e julgas que se deve desprezar, aquele a quem Cristo dá tanta importância, e consideras insignificante aquele que Cristo amou, ele morreu, não apenas pelo fraco, mas ainda pelo inimigo, enquanto em favor do fraco, tu nem do alimento te abstens, Cristo fez o máximo, tu nem o mínimo fazes, apesar de ser ele o Senhor, e tu, um irmão, tais palavras podiam coibí-lo, desvendam que ele é contencioso e, apesar de ter recebido de Deus grandes benefícios, nem com o mínimo retribui, 16, que o vosso bem não se torne alvo de injúrias, 17, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, denomina bem nesta passagem a fé, ou a futura esperança dos prêmios futuros, ou a perfeita predade, não só, diz ele, não ajudas o irmão, mas fazes com que sejam blasfemadas a própria doutrina, a graça de Deus, a dádiva, com efeito, os pagãos blasfemam-se lutas, disputas, entristesses, divides a igreja, oneras o irmão como outrages, e quase o concederas inimigo, por conseguinte, nada se corrige com isso e acontece o oposto, boa coisa para vós a caridade, o amor fraterno, a união e a coligação, a vida em paz e a elasticidade, em seguida, a fim de dissipar o temor, a disputa, diz, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, podemos talvez ser aprovados por eles, é isto que diz em outra parte, se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos um coro 8,8, é desnecessária a comprovação, mas basta ter proferido a sentença, como se dissesse, se comeres, isto te leva ao reino, por este motivo, lastimando-os, como se fossem orgulhosos, não menciona só o alimento, mas acrescenta a bebida, quais os meios que nos levam ao reino, justiça, paz e alegria, vida virtuosa, paz fraterna, a qual se opõe a contenda, alegria originada da concórdia, que a censura afasta, ele o diz não somente a um, mas a ambos, devia dirigir-se a ambos no tempo oportuno, após, tendo-se referido a paz e ao gáudio, entretanto, a paz e o gáudio, se encontram também nas coisas, mas, acrescentou, no espírito santo, por conseguinte, quem é ruim no irmão, subverte a paz e alegria, e prejudica mais do que o ladrão, de riquezas materiais, e o que é pior, um outro conserva, e tu injurias e causas perdição, uma vez que estas coisas, a saber, o alimento, e a pretendida perfeição, não são as que levam a paz e alegria, e sim as que as destroem, porque não desprezar as coisas mínimas, a fim de se firmarem as máximas, em seguida, tendo em vista, que a repreensão imperceptivelmente, se introduziu por causa da vanglória, acrescenta o seguinte, 18, quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens, não serás tão admirado pela perfeição, quanto devido a paz e a concórdia, deste bem todos participam, daquele ninguém, 19, procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação, exorto o fraco, a fim de ficar em paz, a outra recomendação dirige-se ao mais forte, a fim de não prostrar o irmão, todavia ele o faz comum a ambos, ao dizer, mútua, e declara que sem a paz não é fácil construir, 20, não destruas a obra de Deus por uma questão de comida, assim denomina a salvação do irmão, aumenta o temor e manifesta que é uma ação contra seus esforços, não somente não edificas o que imaginas, afirma, não destroes o edifício de um homem, e sim o de Deus, e não por uma causa importante, mas por coisa insignificante, por uma questão de comida, diz ele, e visando a que o mais fraco por tal indulgência não se firme em sua malvada opinião, mas uma vez o instrui com as seguintes palavras, tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo, porque age com uma consciência má, por conseguinte, se tu brigas e ele come, não retiras daí utilidade alguma, visto que não é o alimento que acarreta a impureza, mas a intenção com a qual se come, se não a corrigires, em vão é o que fazes e maior o prejuízo, não é igual considerar uma coisa impura, e dela provar tendo-a nessa conta, precas duplamente, enquanto aumentas o dano pela disputa, e obrigas a comer o que é impuro, portanto, não o fosses antes de persuadi-lo, 21. É bom abster-se de carne, de vinho e de tudo o que seja a causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para teu irmão, novamente exige mais, não só não obrigue, mas, ainda, que se acomode a ele, pois também o apóstolo frequentemente o fez, como ao circuncidar, ao raspar a cabeça, ao oferecer oblação judaica, e não ordena que o faça, mas profere qual a sua opinião, a fim de não tornar o mais fraco e mais indolente, e o que diz, É bom abster-se de carne, e por que me refiro a carne, mesmo se for vinho, ou qualquer outra coisa que causar escândalo, deves abster-te, nada se iguala a salvação de teu irmão, é isto que indica Cristo, que desceu do céu e sofreu por nós tudo o que padeceu, reflete, por favor, também quanto ele o pressiona, dizendo, que seja a causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento, não retruques que não é razoável, mas que podes corrigi-lo, justifica-se suficientemente um auxílio e a fraqueza do próximo, e não te ocasiona mal algum, não se trata de hipocrisia, mas de edificação, e determinação prudente, de fato, se obrigares, resistirá, acusar-te-á, e mais se firmará no propósito de não comer carne, se fores indulgente, amar-te-á, não suspeitará, e de então em diante poderás progressivamente lançar em seu coração a semente dos dogmas verdadeiros, se, porém, conceber ódio contra ti, fechas o acesso a tuas palavras, não o forses, portanto, e tu mesmo priva-te, não como se fosse coisa impura, mas porque do contrário servilhá de escândalo, e desta forma ele haverá de amar-te mais, assim também o próprio Paulo ordenou, é bom abster-se de carne, não por ser coisa impura, mas porque o irmão se escandaliza e enfraquece, 22, a fé esclarecida que tens, guarda para ti nesse trecho parece-me que implicitamente acusa o mais perfeito de vanglória, indica o seguinte, queres manifestar-me que és perfeito e consumado, não me declares, mas que te baste a consciência, não trata aqui da fé acerca dos dogmas, mas da que respeita o assunto proposto, daquela ele diz, quem confessa com a boca obtém a salvação RM 10,10, e, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele CF, Lc 9,26, aquela ruína, se não confessarmos, esta, contudo, se confessarmos de modo inoportuno, feliz aquele que não se condena na decisão que toma, volta a atacar o mais fraco, e mostra que lhe basta esta coroa, a saber, a da consciência, embora os homens não a vejam, basta-te para seres feliz, tendo dito, guarda para ti, para não pensares que este tribunal é pequeno, assegura que te é superior ao de todo o orbe, mesmo que todos te condenem, se tu não te condenas, nem a consciência acusa, és feliz, não se refere a todos em geral, realmente, há muitos que não se condenam, e que pecam muito, são os mais miseráveis, todavia, o apóstolo insiste no presente argumento, 23, mas quem duvide assim mesmo tome o alimento é condenado, mas uma vez afirma, persuadindo a poupar o mais fraco, qual a utilidade se come em dúvida e condena-se a si próprio, eu, de fato, aprovo aquele que come sem hesitação alguma, vê como o induz não só a comer, mas a comer com a consciência limpa, em seguida, emite o motivo porque é condenado, nesses termos, porque não procede de boa fé, o alimento não é impuro, mas não é ingerido de boa fé, pois não acredita que é puro, mas toca-o apesar de julgá-lo impuro, por meio disto informa-os de quanto dano infligem, forçando alguém não convicto a tocar em coisas que ainda lhe parecem impuras, a fim de ao menos por isso desistirem de censurar, pois tudo o que não procede da boa fé é pecado, uma vez que não confia, nem acredita que é puro, como não pecará, isso afirma Paulo a respeito do tema proposto, sem generalizar, e observa com o quanto cuidado evita servir de escândalo, pois disserá mais acima, entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor RM 14,15, se faz-se mistério não contristar, muito mais não se deve causar escândalo, e ainda, não destruas a obra de Deus por uma questão de comida, pois se é grave impo demolir uma igreja, muito mais destruir um templo espiritual, o homem é mais precioso do que uma igreja, Cristo não morreu por causa de paredes, mas por causa destes templos, verifiquemos, portanto, ao redor de nós, o que nos pertence, e a ninguém ofereçamos ocasião de pretexto, A vida presente é um estádio, e precisamos ter inúmeros olhos, sem julgar que a ignorância é suficiente excusa, é castigada a ignorância, é castigada quando a ignorância não é desculpável, com efeito, os judeus ignoraram, mas esta ignorância não mereceu perdão, os gregos igualmente ignoraram, mas não tiveram defesa, quando ignoras o que não se pode saber, não és culpado, quando, porém, ignoras o que facilmente se pode saber, sofrerás extremo castigo, aliás, se não formos tão negligentes em pregarmos todos os meios a nosso alcance, Deus nos estenderá a mão acerca do que ignoramos, conforme Paulo dizia aos filipenses, e sem algumas coisas pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá FL 3,15, quando não queremos realizar o que está em nosso poder, não gozaremos de seu auxílio, foi o que aconteceu aos judeus, é por isso que lhes falo em parábolas, porque viam sem ver MT 13,13, como viam sem ver, viam demônios expulsos e diziam, está possesso, viam mortos ressuscitados, e não adoravam, mas tentavam matá-lo, ora, tal não era Cornélio, por isso, fizera diligentemente o que estava em seu poder, e Deus acrescentou o restante, não digas, portanto, porque Deus não cuidou daquele determinado gentil sincero e honesto, em primeiro lugar, o homem não pode saber quem é sincero, mas somente aquele que formou o coração de cada um, em segundo lugar, deve-se dizer que esse homem frequentemente não deu atenção nem empregou esforços, e como poderia tal acontecer, replicas, se for bem sincero, ora, quero que observes esse homem sincero e simples, e examines os negócios seculares, e verás que nestes empregou grande diligência, se quisesse exibi-lo acerca dos problemas espirituais, não seria negligenciado, pois o que respeita a verdade é mais claro do que o sol, e seja para onde quer que alguém parta, facilmente cuidará de sua salvação, se quiser dar atenção e não a considerar de pouca importância, acaso estes fatos se limitaram à Palestina, num pequeno recanto da terra, não ouviste a palavra do profeta, todos me conhecerão, dos menores aos maiores, JR 31,34, não vês que haverás, de que forma conseguirão perdão os que veem a extensão da doutrina da verdade, e não se esforçam nem se preocupam por aprender, mas, retrucas, exige esse estudo rústico e bárbaro, não apenas do rústico e do bárbaro, mas de qualquer um, apesar de mais rude do que um bárbaro, por que, então, pergunto, se ao sofrer injustiça acerca dos bens seculares, ele sabe contradizer e repelir com violência, tudo faz e empreende para não ser lesado de forma alguma, e, ao se tratar de bens espirituais, não utiliza igual prudência, e ao adorar a pedra e considerá-la um Deus, ao celebrar as festas e fazer despesas, ao manifestar grande temor, jamais é negligente devido à simplicidade, mas quando devia procurar o verdadeiro Deus, então mencionas a sinceridade e a simplicidade? Não é assim, não é, é um crime imputável só a negligência, quais, em tua opinião, são os mais simples e rudes, os contemporâneos de Abraão, ou os de hoje, quando era mais fácil encontrar a piedade, agora ou naquele tempo, certamente agora, agora, de fato, geralmente o nome de Deus é proclamado, realizou-se o que os profetas predisseram, e a religião dos povos foi refutada, então, na verdade, muitos não possuíam conhecimento da doutrina, o pecado reinava, não havia lei que instruísse, nem profeta, nem milagres, nem ensinamentos, nem multidão que conhecesse a Deus, nem algo de semelhante, mas tudo se encontrava em profundas trevas, numa noite sem luar, e hibernal, todavia, aquele homem admirável e generoso, apesar de tantos impedimentos, conheceu a Deus, exerceu a virtude, e a muitos conduziu a idêntico zelo, e isto sem ser perito na sabedoria pagã, como teria podido ser, quando as letras ainda não tinham sido inventadas, entretanto, visto que ofereceu o que possuía, Deus acrescentou o que era seu, e não podes afirmar que Abrão recebeu de seus pais a piedade, porque eles eram idólatras, no entanto, apesar de oriundo de tais progenitores, e bárbaro educado no meio de bárbaros, sem possuir mestre algum da piedade, conheceu a Deus, é indescritível quanto se tornou mais ilustre e aprovado do que todos os seus descendentes, aos quais foi dado o fluir da lei e dos profetas, por que motivo? porque não se preocupava muito com os negócios seculares, e entregara-se totalmente aos espirituais, e o que sucedeu a Melquisedeque, não viveu na mesma época e brilhou de tal maneira que foi denominado sacerdote do Senhor, efetivamente, não é possível, inteiramente impossível que seja desprezado o homem vigilante, estas afirmações não vos perturbem, mas, cientes de que sempre prevalecerá a força da mente, examinemos o que nos compete a nós, a fim de melhorarmos, não peçamos contas a Deus, nem exploremos porque deixou a este e chamou aquele, pois faríamos o mesmo que um criado que, diante de um resultado infeliz, curiosamente explorasse as determinações de seu Senhor, misero e infeliz, devia preocupar-te com tuas contas, e pensar como aplacar o Senhor, e pedis prestação de contas daquilo de que tu deves prestá-las, descuidas daquelas coisas a respeito das quais sofrerás castigo, o que, portanto, direi ao grego, perguntas, o supramencionado, e vê, não tanto apenas de que modo falar ao grego, mas como emendá-lo, ele, ao examinar tua vida, se escandaliza, e ficas cogitando do que has de dizer, a respeito dele, mesmo que se escandalize, não prestarás contas, acerca de tua vida, porém, suleza, estarás sujeito a extremo perigo, se verifica que raciocinas sobre o reino, e ambicionas ardentemente os bens atuais, com medo da geena, mas tremendo diante dos males presentes, então, cuidado, constatando isso, ele te censurará, dizendo, se desejas o reino, por que não desprezas as coisas presentes, se aguardas um tribunal tremendo, por que não menosprezas as tribulações atuais, se esperas a imortalidade, por que não as ondas da morte, ao dizer estas coisas, reflete solicitamente de que forma has de te defender, se te vê, na expectativa dos céus, tremulo por causa de um prejuízo monetário, alegre com o lucro de um só óbulo, e a trocar a alma por um pouco de dinheiro, cuidado, isto sim, digo, isto escandaliza o grego, por conseguinte, se cuidas de tua salvação, prepara tua defesa em tal base, não por palavras, mas por fatos, com efeito, por causa daquela questão, jamais alguém blasfemou contra Deus, uma vida má carreta, inúmeras blasfêmias em toda parte, corrija-te, portanto, do contrário, o gentio te dirá de novo, de onde conhecerei que Deus ordenou coisas possíveis, és, tu, cristão já por teus antepassados, e que foste educado nesta ótima religião, no entanto, nada de digno dela tu fazes, o que responderás, dirás sem dúvida, mostrar-te em outros que o pratiquem, a saber, os monjas que habitam nos desertos, ora, não te envergonhas de confessar que és cristão e de remeter a outros, porque não podes ostentar entre o que é próprio dos cristãos, com efeito, ele imediatamente retrucará, por conseguinte, que necessidade há de partir para os montes e de buscar os desertos, se não é possível no meio das cidades ser sábio, muitas incriminações atacam este estilo de vida, que leva a abandonar as cidades e correr para os desertos, mas, aponta-me um homem que tenha mulher, filhos, casa, e que se dedique à sabedoria, o que responderemos, não teremos de ficar cabisbaixos, envergonhados, Cristo não o preceituou, o que ordenou, brilhe a vossa luz diante dos homens, a MT 5,16, não nos montes ou desertos ou lugares ermos, assim me exprimo, não no intuito de diminuir aqueles que ocuparam os montes, mas no de lamentar os habitantes das cidades, que de lá expulsaram as virtudes, por isso, suplico, vamos trazer dos montes para cá a sabedoria, a fim de que as cidades sejam verdadeiras cidades, estas medidas podem corrigir o grego, livrar de incontáveis escândalos, se quiseres livrá-lo do escândalo e desta forma gozar de mil recompensas, emenda a tua vida e faz com o que brilhe em toda parte, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus e, deste modo poderemos usufruir daquela inefável e grande glória, possamos todos nós consegui-la pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra, agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém. 27ª Homilia Doxologia 7,16,25 Aquele que tem poder de vos confirmar segundo o meu Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo traço revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os séculos eternos. 26. Agora, porém, manifestado e, pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé. Traço 27. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. É costume de Paulo sempre encerrar a exortação com preces e doxologia, pois sabia que não se tratava de coisa insignificante. Costuma-se proceder desta maneira por amor e piedade. De fato, é próprio do preceptor que ama as crianças e a Deus não apenas ensinar com palavras, mas também obter pela prece o auxílio de Deus aos discípulos. Assim o apóstolo procede aqui. Leia-se o trecho nesta sequência. Aquele que pode vos confirmar, glória nos séculos. Amém. De novo trata dos fracos e dirige-lhes a palavra. De fato, ao repreender, repreendia em comum, ao orar, contudo, faz a suplica em favor destes. A locução, confirmar, acrescenta de que forma, segundo o meu evangelho. A enunciação assinalava que eles ainda não se achavam confirmados. Na verdade, estavam de pé, mas titubeantes e acrescenta a fim de tornar a palavra fidedigna. E a mensagem de Jesus Cristo, quer dizer, ele próprio pregou. Se ele próprio pregou, não são ensinamentos nossos, mas leis dele. De resto, raciocinando acerca daquela pregação, manifesta que o dom é resultado de grande benevolência, e de muita magnificência. E o comprova primeiro pelo próprio pregador, em segundo lugar pelo objeto da pregação, pois se tratava de boas notícias. Além disso, sugere que a ninguém antes de nós fora notório, dizendo, revelação de um mistério. Certamente é sinal de máxima amizade fazer-nos partícipes dos mistérios, e a ninguém antes de nós, envolvido em silêncio desde os séculos eternos. Agora, porém, manifestado. Outrora, na verdade, fora predeterminado. Agora, contudo, aparece. De que maneira apareceu? Pelos escritos proféticos. Aqui novamente expulso o medo do fraco. De que tens medo? De transgredir a lei? A lei quer isto. Já outrora o predisse. Se, porém, examinares por que agora foi manifestado, não praticas uma ação segura. Se perscutares curiosamente os mistérios de Deus e reclamares as razões, tais fatos não devem ser examinados, mas ser amados e abraçados. Por isso, o apóstolo, refreando este propósito, acrescentou, e por disposição do Deus eterno, para levá-los à obediência da fé. A fé, de fato, exige obediência, não curiosa inquisição, e quando Deus ordena, importa obedecer, não inquirir curiosamente. Em seguida, confirma-os de outro lado, dizendo, dado a conhecer a todos os gentios, não esto apenas, mas o universo assim acredita, tendo por mestre não um homem, mas o próprio Deus. Por isso a ditou, por meio de Jesus Cristo. Não foi apenas conhecido, mas também confirmado, ambas as coisas são obras dele. Por isso assim se deve ler, aquele que pode vos confirmar por Jesus Cristo. Porque, conforme disse, atribui-lhe ambas as ações, ou antes, não somente as duas, mas também a glória ao Pai. Por isso disse, seja dada a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Glorifica, estupefato perante a incompreensibilidade destes mistérios. Nem agora, depois que apareceram, são compreensíveis, mas devem ser conhecidos através da fé. De outra forma, não é possível. Disse muito bem, Deus, o único sábio, se meditar, diz como guiou os gentios, e misturou-os a outros que outrora levavam vida honesta, salvou os desesperados, levou para os céus que não mereciam ficar na terra, transferiu da vida presente os que caíram àquela vida eterna e inefável, transformou-os conculcados pelos demônios em iguais aos anjos, abriu-lhes o paraíso, aboliu todos os antigos males, e isso em breve tempo, por caminho muito fácil e curto. Então conhecerás a sabedoria, verificando que os gentios de repente foram instruídos por Jesus do que nem os anjos, nem os arcanjos sabiam. Por conseguinte, importava admirar sua sabedoria e glorificá-lo, e tu te revolvas em torno de coisas insignificantes, sentado ainda à sombra, o que não é próprio de quem glorifica Cristo. Pois quem nele não confia, nem está convicto pela fé, não oferece testemunho à grandeza de suas obras. Mas Paulo em seu lugar dá-lhe glória e provoca-os ao mesmo zelo. Ao ouvi-lo proferir, Deus, o único sábio, não julgues que assim fala para desprezar o filho. Se, de fato, todas essas coisas que manifestam sua sabedoria, foram feitas por Cristo e sem ele nada foi feito, é evidente que, no atinente à sabedoria, são iguais. Por que? Então, disse, o único, para distinguir da criação inteira. Voltando, portanto, a glorificação, retorna da prece à exortação, dirigindo-se aos mais fortes e dizendo, 15,1. Nós, os fortes, devemos, devemos, não fazemos favor, o que devemos, carregar as debilidades dos fracos. Viste como os elogia, não apenas dando-lhes o nome de fortes, mas colocando-se entre eles, não só, mas os atrai devido às vantagens, e sem incomodá-los. Tu és forte, afirma, e se te omitires, nenhum prejuízo sofres, mas ele se acha em extremo perigo se não for sustentado. E não disse, os fracos, e sim, as debilidades dos fracos, atraindo-nos e convidando-os à misericórdia. Segundo fez na outra passagem, vós, os espirituais, instrui o GL 6,1. Tu te tornaste forte. Agradece a Deus que te fez tal. Agradecerás, porém, se curares a doença do fraco. Com efeito, também nós éramos fracos, mas, pela graça, nos tornamos fortes. Assim se deve proceder não apenas neste caso, mas também para com os fracos de outra forma. Por exemplo, se alguém for colérico ou injuriador, ou tiver outro vício, suporta-o. De que maneira? Escuta o que se segue. Havendo dito, devemos carregar, acrescenta, e não buscar a nossa própria satisfação. 2. Cada um de vós procura agradar ao próximo, em vista do bem, para edificar. Isto é, és forte. Que o fraco experimente tua força, aprenda a tua fortaleza e sejas-lhe agradável. Não disse simplesmente, procure agradar, mas, em vista do bem. E não só em vista do bem, a fim de que não diga o perfeito, eis que o atraio ao bem, mas a ditou, para edificar. Por conseguinte, mesmo se fores rico, se tiveres poder, não agrade-se a ti mesmo, mas ao pobre e ao indigente. Desta forma gozarás da verdadeira glória, e obterás muitas vantagens. Efetivamente, a glória mundana logo desvanece, a que se origina das coisas espirituais permanece, se agires para edificação. Por isso, o apóstolo exige de todos, não deste ou daquele, mas de, cada um de vós. Logo, visto que ordenou algo de grande, e mandou desistir da própria perfeição, a fim de corrigir a fraqueza do outro, de novo apresenta o exemplo de Cristo. 3. Pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação. Ele sempre procede assim, pois, ao falar de esmola, o apresentava, dizendo, conheceis a generosidade de nosso Senhor, que por causa de nós se fez pobre. 2. 8,9. E, ao exortar a caridade, daí partia também, dizendo, como Cristo nos amou. cf. a satisfação, ele poderia não suportar o opróbrio, poderia não padecer o que padeceu, se quisesse buscar os próprios interesses. Ora, ele não o quis, mas considerando o que nos interessava, negligenciou o que lhe pertencia. E por que não disse, aniquilou-se a si próprio, porque não queria desvendar apenas que se fizera homem, mas que também sofreu o trajes e aceitou perder a fama perante muitos, sendo julgado fraco. Pois lhe diziam, se és filho de Deus, desce da cruz, e, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. MT 27,40.42. Por isso relembra para o presente um argumento útil e exibe muito mais do que prometeu. Com efeito, não menciona somente a Cristo, coberto de opróbrios, mas também o Pai, pois disse, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim, isto é, nada de novo aconteceu, nada de estranho. Os que na antiga lei planejaram exprobrar, contra o filho encheram-se de furor. Estas coisas foram escritas para que as emitemos. Daimonios de paciência nas tribulações, pois disse, 4. Ora tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos proporcionam as escrituras, tenhamos a esperança, isto é, não caiamos. Vários são, na verdade, os combates, dentro e fora, a fim de que, confortados e consolados pelas escrituras, mostremos paciência, de sorte que, vivendo com paciência, permaneçamos na esperança, pois elas se geram mutuamente, a paciência pela esperança, a esperança pela paciência, ambas nascem das escrituras. Em seguida, o discurso retorna à oração. 5. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda até diz os mesmos sentimentos uns para com os outros. A exemplo de Cristo Jesus, uma vez que disseram o que lhe pertencia, adiciona os exemplos de Cristo, apresenta o testemunho das escrituras, e expõe que transmite paciência com as escrituras. Por isso dizia, o Deus da perseverança e da consolação vos conceda até diz os mesmos sentimentos uns para com os outros. A exemplo de Cristo Jesus, é peculiar a caridade pensar a respeito de um outro mesmo que de si próprio. Logo, a fim de demonstrar que não busca simplesmente a caridade, acrescentou, a exemplo de Cristo Jesus, conforme sempre faz, porque é outro gênero de caridade, e qual é o lucro da concórdia. 6. A fim de que, de um só coração e de uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não disse apenas, de uma só voz, mas ordena também que seja de um só coração. Viste como reúne todo o corpo, e como encerra o sermão com a glorificação. Daí principalmente conduz ao consenso e à concórdia. Depois avança para a mesma exortação, nesses termos. 7. Acolhe-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Mais uma vez emprego um exemplo tirado do alto, e um inefável lucro, porque especialmente glorifica a Deus este consenso imútuo. Se por tal motivo, embora pesaroso, discordares de um irmão, ao pensares que, desistindo da ira, glorificaste o Senhor, mesmo que não seja em favor do irmão, reconcilia-te por esta razão, ou melhor, em primeiro lugar, por tal razão. Com efeito, Cristo sempre fez reflexões a respeito, e dizia ao Pai, todos sejam um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Jú 17,21. Obedeçamos, portanto, e o nome-nos mutuamente. Nesse trecho o apóstolo estimula não apenas os fracos, mas a todos. E se alguém quiser separar-se de ti, não te separes, nem profiras com frieza a seguinte palavra, se me amar, eu o amo, e se o olho direito não me amar, furá-lo-ei. São palavras satânicas, dignas de um publicano e de um gentil mesquinho. Tu, porém, chamado a um estilo de vida superior, e escrito no céu, sujeito te encontras a leis mais elevadas. Não fales desta forma. Se ele não quiser te amar, manifesta-lhe amor mais intenso para lucrá-lo, pois é membro teu. Se, por uma necessidade qualquer, um membro deva ser separado do corpo, fazemos o possível para unirmos, empregando então a maior solicitude. De fato, a recompensa é a maior no caso de atraires a alguém que se recusa a amar. Se o Senhor ordena convidar para o banquete quem não nos pode retribuir, e assim aumenta a recompensa, muito mais se proceda deste modo relativamente ao amor. Se quem é amado te ama, ocasiona-te uma recompensa. Entretanto, o ser amado que não te ama constitui a Deus teu devedor. Além disso, se te ama, não é objeto de muita solicitude. Se, ao invés, não o ama, então precisa de teu auxílio. Por conseguinte, não troques a solicitude por preguiça, nem digas, está enfermo, por ele não me interessarei, porque a doença afresa no amor. Aquece aquele que se esfriou. E se ele não se aquecer, replicas. Continua a cumprir teu dever. E se tiver maior aversão, maior recompensa há de alcançar-te, e manifestar tanto mais que és imitador de Cristo. Amarem-se mutuamente é a marca dos discípulos. Nisto conhecerão todos que sou e meus discípulos. Se tiver desamor uns pelos outros. Jú 13,35 Reflete na grandiosidade de amar quem odeia. Efetivamente, teu Senhor amava e exortava aqueles que o odiavam. Quanto mais fracos eram, tanto maior a sua solicitude. E exclamava, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. M.T. 9,12 Dignava-se ter a sua mesa publicanos e pecadores, E quanto maior a ignomínia com que o desonrava o povo judaico, demonstrava-lhe maior respeito. E M.T.O. Não é questão insignificante. Omitindo-a, nenhum mártir agrada a Deus. Conforme diz Paulo, 1 Cor 13,3 Não digas, portanto, sou odiado, por conseguinte não amo, por isso mesmo devias dedicar mais forte amor. Aliás, quem ama não é odiado tão logo e mesmo um inimigo feroz amará aqueles que o amam. Praticam nos gentios e os publicanos. M.T. 5,46 Se todos amam os que sabem amar, quem não amará aqueles que amam, apesar de odiados? Mostra-te assim e não cesses de declarar. Por mais que me odeies, não deixarei de amarte, e has de acalmar qualquer contém de diminuir toda a animosidade. Este mal-estar provém de uma inflamação, ou de um resfriado, mas a força do amor costuma curar ambos com seu calor. Não vês os amantes torpes suportarem das meretrizes tapas, cuspidas, opróbrios e incontáveis males, o que lhes extingue o amor. Os utragens, de forma alguma, ao contrário, mais o inflama. Embora as que os infligem, além de prostitutas, sejam de origem obscura e vil, e os que os sofrem muitas vezes podem declinar ilustres progenitores, e outros motivos de serem notáveis, nem isto os afasta, ou separa daquela que é amada. Acaso não nos envergonhamos porque não conseguimos demonstrar a Deus tanto amor quanto aquele impeto de amor diabólico e demoníaco? Não pensas que este é o máximo dado contra o diabo? Não vês que o demônio maligno insiste, atraindo para si o membro odiado e se esforçando por fazê-lo seu? Tu, porém, passas adiante, e atrai-suas o prêmio da luta. De fato, o irmão já esprostrado como se fosse um prêmio. Se venceres, receberás a coroa. Mas se, ao invés, agires indolentemente, afastar-te-ás desprovido, desiste, portanto, de proferir o dito satânico. Se meu irmão me odiar, não quero nem vê-lo. Nada de mais vergonhoso do que esta sentença, embora muitos a considerem peculiar um espírito nobre. Ao contrário, nada mais ignóbio, estulto, cruel. Por isso, sinto imenso pesar de que muitos considerem virtude o que procede da malícia, e que opinam ser esplêndido e honesto de esprezar e menosprezar. É a máxima selada do diabo atribuir boa fama à maldade, porque é mais difícil de dissipar. De fato, houve muitos a se gloriarem de que os adversários não se acercam deles. Ora, teu senhor se gloria do oposto. Quantas vezes os homens o rejeitaram cuspindo? Quantas vezes foram seus adversários? Ele, contudo, não deixou de ocorrer. Não digas, portanto, não posso aproximar-me dos que me odeiam, mas declara, não posso rejeitar os que me rejeitam. Este dito é do discípulo de Cristo, o outro é do diabo. O primeiro criou homens ilustres e excelentes, o outro, torpes e ridículos. Por isso, admiramos a Moisés, ao qual dizia o próprio Deus, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma. Não podia rejeitar aqueles que se lhe opuseram frequentemente, mas dizia, agora, pois, se perdoasse seu pecado, se não, risca-me do livro 32,10.32. Era, pois, amigo e imitador de Deus. Não nos clamaríamos de atitudes das quais teríamos de nos envergonhar, nem repitamos a exerção dos forenses e do vulgo ignóbio. Sei que tenho inúmeros adversários. Embora alguém o diga, zombemos dele e lhe fechemos a boca, porque se gloria do que deveria envergonhá-lo. Por favor, o que dizes? Tens aversão a um fiel, e Cristo não o rejeitou nem mesmo quando infiel. O que digo? Não rejeitou? Era inimigo e disforme. No entanto, amou-o ao ponto de morrer por ele. Por ele, digo, que era tal. Diz-me, agora que é belo e admirável, tu rejeitas, a ele, membro de Cristo e corpo do Senhor. Não pensas no que dizes? Não percebes tua ousadia? Ele por cabeça, mesa, vestes, vida, luzes, pois o tem a Cristo, que é tudo para ele, e o ousas dizer, eu o rejeito. E não somente a este, mas a inúmeros outros conjuntamente. Contente, ó homem, e acalma o furor. Reconhece o irmão, aprende que são palavras próprias da loucura e da demência, e profere o oposto. Mesmo que me repila mil vezes, eu não me afastarei. Desta forma lucrarás o irmão, viverás para a glória de Deus, e conseguirás os bens futuros. Oxalá todos nós os alcancemos, pela graça e amor aos homens, etc. 28º homilia 15,8. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos pais. Mais uma vez o apóstolo, unido à própria cabeça, disserta acerca da solicitude de Cristo, explana tudo o que ele fez por nós, e assegura que não era complacente em relação a si próprio. Após, afirma que os gentios que haviam recebido a fé eram mais devedores diante de Deus. Se, portanto, eram mais devedores, era justo que acolhessem os fracos dentro dos judeus, depois de os cercar com vigor, a fim de que por isso não se vangloriassem, reprimi-lhes mais uma vez a arrogância, a dos judeus. De um lado, devido à promessa feita aos pais, declarando que os bens já tinham sido concedidos. De outro lado, a dos gentios, somente pela misericórdia e bondade. Por isso dizia, 9. Ao passo que os gentios glorificam a Deus, pondo em real-se a sua misericórdia. Para ficar mais claro, escuta mais uma vez as próprias palavras, a fim de entenderes o que significa. Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, confirmar as promessas feitas aos pais. O que afirma? A promessa fora feita a Abraão. Nesses termos, é a tua posteridade que eu darei a esta terra, e, por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Gn 2,7-22,18. Após, os pósteros de Abraão se tornaram reos, sujeitos ao castigo. A transgressão da lei citou a ira contra eles, e por fim privou-os da promessa feita aos pais. O filho, em sua vinda, cooperou com o pai para que as promessas fossem verazes e levadas a efeito. Tendo cumprido a lei toda e recebido a circuncisão, e ainda por meio da cruz libertado da maldição pela transgressão, não permitiu que a promessa falhasse. Tendo dito, ministro dos circuncisos, queria significar que ele veio, cumpriu toda a lei, foi circuncidado, fez-se descendência de Abraão, aboliu a maldição, acalmou a ira de Deus, e por fim tornou os judeus aptos a receberem o efeito da promessa, uma vez libertados da ofensa que infligiram, a fim de que não te cessem os acusados, como Cristo foi circuncidado, e cumpriu toda a lei. Inverte o problema. Assim procedeu, não para que a lei permanecesse, mas para sovê-la, libertar-te da iminente maldição, e livrar-te completamente do domínio da lei. Visto que havias transgredido a lei, ele a cumpriu, não para que tu a cumprisses, e sim para te confirmar que as promessas feitas aos pais foram realizadas, as quais tinham sido abolidas pela lei, manifestando que tu pecaste, sendo indigno da herança. Por conseguinte, também tu pela graça obtiveste a salvação, pois estavas rejeitado. Não te revoltes, portanto, nem disputes, aderindo em tempo inoportuno à lei, que te teria removido da promessa, se Cristo não tivesse sofrido por ti. Na verdade, ele sofreu, não porque fosses digno da salvação, mas para se revelar Deus verás. Em seguida, para que os gentios não se orgulhassem por isso, declarou, ao passo que os gentios glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia. Isto é, os judeus ao menos tiveram as promessas, apesar de indignos. Tu, contudo, nem a tinhas, mas foi-te concedida a salvação só por bondade. Todavia, nada da promessa era ainda acessível aos judeus, se Cristo não tivesse vindo. Mas, para moderá-los, e não deixar que se ensurgissem contra os fracos, menciona as promessas. Acerca dos gentios diz que somente por misericórdia alcançaram a salvação, e por isso é justo que deem mais glória a Deus. Constitui glória a Deus, porém, reunirmo-nos, congregarmo-nos, unanimemente os celebrarmos, carregarmos o mais fraco, não desprezarmos o membro amputado. Em seguida, introduz os testemunhos que atestam o dever dos judeus fiéis de unirem seus gentios crentes, enunciando, segundo está escrito, pelo que eu te confessarei entre as nações e salmodearei ao teu nome. Diz ainda, nações, exultai junto com seu povo. 11. E ainda, nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos o celebrem. 12. Surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações colocarão a sua esperança. Mas apresentou tudo isto, manifestando que deviam unir-se e glorificar a Deus, e simultaneamente reprime o judeu para não se ensurgir contra o gentio, uma vez que todos os profetas convidam os gentios, e aquele que provém dos gentios persuade a agir modestamente, expondo que ele é objeto de graça maior. Depois, conclui o sermão com uma prece. 13. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde, isto é, sejais libertados desta mútua disputa, e nunca desanimeis diante das provações, isto é, se vossa esperança transbordar, aí se encontra a causa de todos os bens, e virá da parte do Espírito Santo, não simplesmente do Espírito Santo, mas havemos de contribuir com o que está em nosso poder. Por isso disse, em vossa fé, assim podeis encher-vos de gaudio, se acreditar-des, se esperar-des, mas não disse, se esperar-des, e sim, a vossa esperança transborde, de sorte que não só encontrareis consolo acerca das tribulações, mas também exultareis de alegria por causa da abundância da fé e da esperança, assim também atraireis o Espírito e, com a sua vinda, conservareis todos os bens, como os alimentos, as provisões sustentam nossa vida, se tivermos boas obras, teremos o Espírito, se tivermos o Espírito, praticaremos boas obras, enfim, ao contrário, se não tivermos obras, o Espírito afastar-se-á, se, porém, estivermos privados do Espírito, também claudicaremos a respeito das obras, se ele se afastar, o Espírito imundo se aproximará, conforme se verificou em Saul, o que será se não nos sufocar de modo semelhante, mas sufocará de outro modo pelas más obras, precisaríamos da cítara de Davi para cantar os divinos cânticos espirituais, o que pertence a Deus e o que procede das boas obras, pois, se agirmos de maneira diferente, e ouvindo a canção, repelirmos o cantor por meio das obras, conforme Saul fazia, o remédio traria condenação e a loucura se tornaria pior, de fato, antes de ouvirmos, o maligno demônio teme que nos corrijamos ao ouvirmos, se ouvirmos, porém, e continuarmos os mesmos, perderá o receio, salmodiemos pelas obras, e rejeitaremos o pecado pior do que o demônio, pois o demônio não nos priva absolutamente dos céus, mas por vezes é útil a um homem vigilante, o pecado, contudo, o exclui inteiramente, o pecado é um demônio voluntário, e loucura espontânea, e por isso não tem quem lhe atribua misericórdia e perdão, cantemos, portanto, essa espécie de encantamento, com alma tocada pelas outras escrituras, e pelo bem-aventurado Davi, salmodia com a boca e mostrua-se a mente, não é coisa desprezível, se ensinamos a língua a cantar, enquanto canta, causará vergonha a alma que buscar o oposto, não recolheremos apenas este bem, mas também conheceremos muitas coisas úteis, porque o salmista fala acerca do presente e do futuro, da criação visível e invisível, se queres saber algo a respeito do céu, se permanecerá estável ou será mudado, ele te responderá claramente, os céus ficam gastos como a roupa, tu os mudarás como veste, eles ficarão mudados, ó Deus, S.E.L. 102,27, se queres ouvir falar de sua forma, escutarás, estendendo os céus como tenda, se quiser alguém saber mais sobre seu dorso, dirá ainda, construindo sobre as águas tuas altas moradas, S.E.L. 104,2 a 3, não se detém, mas disserta também a cerca da latitude e da altitude, expondo que são iguais, como o oriente está longe do ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões, como o céu que se alteia sobre a terra, é forte a sua misericórdia por aqueles que o temem, S.E.L. 103,12,11, se quiser pescurtar igualmente os fundamentos da terra, nem eles te ficarão ocultos, mas ouvi-lo as a salmudear e dizer, fundou as obras mares, S.E.L. 24,2, se queres saber de onde se originam os terremotos, livrar-te-á de qualquer dúvida, assim se exprimindo, ele olha a terra e ela estremece, S.E.L. 104,32, se interrogas qual a utilidade da noite, aprenderás dele, nela rondam todas as feras da selva, S.E.L. 104,20, se queres saber a utilidade dos montes, responder-te-á, as altas montanhas são para os cervos, e para que as pedras, responderá, os rochedos um refúgio para os ouriços e as libres, para qual finalidade as árvores e frutíferas, aprende, ali os pássaros se aninham, S.E.L. 104,18,17, para que fontes no deserto, junto a elas as aves do céu se abrigam, e todas as feras do campo, I.B. 12.11, para que o vinho, não só para beberes, pois para tanto bastava as propriedades da água, mas para te tornar alegre e jovial, e o vinho, que alegra o coração do homem, I.B. 15, assim instruído, conhecerás até que ponto deverás usar o vinho, de onde se alimentam as aves e as feras do campo, ouvi-lo-ás dizer, eles todos esperam de ti que a seu tempo lhes dês o alimento, I.B. 27, se disseres, e o rebanho, responderá que eles também foram feitos por tua causa, fazes brotar relva para o rebanho e plantas úteis ao homem, I.B. 14, qual a utilidade da lua, escuta-o, ele fez a lua para marcar os tempos, I.B. 19, e claramente ensina que fez todas as coisas, visíveis ou invisíveis, dizendo, ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu, S.E.L. 33,9, e ele te ensina que haverá solução até para a morte, dizendo, mas Deus resgatará a minha vida das garras do Sheol, tomando-me consigo S.E.L. 49,16, de onde nos veio o corpo, ele o diz, ele se lembra de que somos P.E.L. 103,14, para onde irá finalmente, voltam ao P.E.L. 104,29, porque tudo isto, por tua causa, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, S.E.L. 8,6, e não as homens, o que temos de comum com os anjos, e responde salmodeando, e o fizeste pouco menos do que um anjo, I.B. A respeito do amor de Deus, como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem, S.E.L. 103,13, das condições que nos serão oferecidas depois destas, e a respeito daquela sorte tranquila, volta ao repouso, ó minha vida, S.E.L. 115,7, porque o céu é tão imenso, dirá o seguinte, os céus contam a glória de Deus, S.E.L. 19,2, e porque foram feitos o dia e a noite, não foi para que brilhe o dia, e a noite somente ofereça o repouso, mas para nossa instrução, não são palavras, nem são discursos, cujo sentido não se perceba, I.B. 4, porque o mar circunda a terra, cobriste-a com o abismo, como um manto, S.E.L. 104,6, assim se acha no texto hebraico, iniciando por aquilo que foi dito, podereis aprender muitas outras coisas nos salmos, a doutrina a respeito de Cristo, da ressurreição, da vida futura, do repouso, do castigo, da ética, da dogmática, e encontrareis o livro repleto de incontáveis bens, se tiveres tentações, retirarás daí muitos consolos, se caeres em pecados, acharás inúmeros remédios, se na pobreza, nas tribulações, verás muitos portos, se fores justo, lucrarás grande segurança, se pecador, muita consolação, se fores justo, e sofreres males graves, ouvi-lo-as dizer, é por tua causa que nos matam todo dia, e nos tratam como ovelhas de corte, aconteceu-nos tudo isso, e não te esquecemos S.L. 44,22, se teus feitos te exaltam, ouvirás, não entres em julgamento com teu servo, pois diante de ti nenhum vivente é justo S.L. 143,2, e logo te tornarás humilde, se és pecador, e desesperas de ti mesmo, ouvi-lo-as frequentemente cantar, ou salá ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meriba S.L. 95,8 a 9, e logo te reerguerás, se tiveres o diadema na cabeça, e te orgulhares, aprenderás, nenhum rei se salva com exército numeroso, o valente não se livra pela sua grande força S.L. 32,16, e poderás ser comedido, se és rico e glorioso, de novo escutá-lo asas ao moldear, aí dos que confiam em seus bens e se vangloriam de sua imensa riqueza S.F. 49,7, e o homem, seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo S.L. 103,15, e, sua glória não descerá com ele S.L. 49,18, e nada considerarás grandioso na terra, pois, sendo tão viz na terra coisas por demais esplêndidas, glória e poder, o que é digno de estima, estás vivendo na tristeza, escuta-o, porque te entristeces, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim, espere em Deus, eu ainda o louvarei S.L. 42,12, mas vês alguns desprovidos de mérito se tornarem célebres, dize, não te irrites por causa dos maus, pois são como a erva, secam depressa, eles murcham como a verde relva S.L. 36,1 a 2, verificaste que justos e injustos foram castigados, escuta que não é por idêntico motivo, pois diz a escritura, são muitos os tormentos do ímpio S.L. 31,10, a respeito dos justos não disse, tormentos, e sim, os males do justo são muitos, mas de todos eles o Senhor o liberta S.L. 34,20, e ainda, o mal causa a morte do ímpio S.L. 34,22, e, é valiosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos S.L. 116,20, repete isto com frequência, e serás instruído, cada uma dessas palavras encerra um mar imenso de sentidos, nós, de fato, passamos por alto, se, porém, quiseres examinar os dizeres com maior apuro, descobrirás grande riqueza, nesse inteirinho, as palavras puderam reprimir muitos atos maus iminentes, uma vez que não permitem inveja, nem dor e tristeza inoportunas, nem que dê tamanha importância às riquezas, às tribulações, à pobreza, à própria vida, livram-te de todas as paixões, por tudo isso demos graças a Deus, e tratemos este tesouro de forma que, pela paciência e consolação que nos proporcionam as escrituras, tenhamos a esperança R.M. 15,4, e gozemos dos bens futuros, Oxalá todos nós o consigamos pela graça e amor aos homens, etc. 29º epílogo ministério de Paulo e projetos de viagens 15,14 Pessoalmente estou convencido, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repletos de todo conhecimento e que sois capazes de vos admoestar mutuamente, o apóstolo havia dito, enquanto o apóstolo dos gentios, eu honro o meu ministério, havia dito, nem a te poupará, havia dito, Não vos tenhais na conta de sábios, e ainda, Por que julgasteu irmão? E, Quem és tu que julgas o servo alheio? R.M. 11,13, 21, 12,16, 14,10, 14,4, e várias outras acerções semelhantes, uma vez que em muitas passagens acima empregou palavra severa, por fim corrige, e terminando repete o que dissera no início, de fato, dissera no começo, do graças a meu Deus por todos vós, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo, R.M. 1,8, aqui, contudo, estou convencido de que estáis cheios de bondade e que sois capazes de vos admoestar mutuamente, é mais do que aquilo que assegurou primeiramente, não disse, ouvi dizer, mas, estou convencido, e não preciso ser informado por um outro, mas, pessoalmente, isto é, sou eu quem censura, quem acusa, de que estáis cheios de bondade, refere-se à admoestação que fizera pouco antes, como se dissesse, não vos exortei, enquanto que eu é o inimigo dos irmãos, a que os recebesses, e não os despedices, nem destruísseis a obra de Deus, sei que estáis cheios de bondade, a meu ver, aqui indica toda a espécie de virtude, e não disse, tendes, mas, cheios de bondade, e prossegue com a mesma ênfase, repletos de todo o conhecimento, como seria se eles amassem, na verdade, mas não soubessem de que modo deviam proceder com os seres amados, por isso acrescentou, de todo o conhecimento, e que sois capazes de vos admoestar mutuamente, não só aprender, mas também ensinar aos demais, 15, contudo, eu vos escrevi, em parte com certa ousadia, vê a humildade de Paulo, a sabedoria, anteriormente julgou ter infligido profunda a chaga, e depois que completou o que pretendera, emprega de novo vários paliativos, mesmo sem o que dissera, bastava confessar que falara com certa aspereza e ousadia para acalmar-lhes o ânimo, assim também procede ao escrever aos hebreus, nesses termos, mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estás do lado bom, o da salvação Hb 6,9, e aos coríntios de modo semelhante, eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições tais como óvulas, transmitiu um cor 11,2, escrevi aos gálatas, confio em vós que não pensais diversamente, gê-lhes 5,10, e em toda a parte das epístolas, frequentemente encontra-se esta sentença, principalmente aqui, com efeito, os romanos tinham maior dignidade, e era preciso reprimir-lhes o orgulho, não só pressionando, mas também distendendo, e ele o faz de modos distintos, por isso diz nesta passagem, escrevi, com certa ousadia, e não foi suficiente, mas editou, e em parte, quer dizer, imperceptivelmente, e não se interrompeu, o que disse, mas no sentido de avivar a vossa memória, não disse, ensinar, mas, avivar a vossa memória, isto é, relembrando um pouco, viste como o fim concorda com o começo, ali dizia, vossa fé é anunciada em todo o mundo, e no fim da epístola, vossa obediência tornou-se conhecida de todos, RM 16,19, e conforme dizia no começo, realmente, desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, que vos possa confirmar, RM 1,11, isto é, para recíproca consolação, igualmente afirma nesta passagem, mas no sentido de avivar a vossa memória, aqui e ali, portanto, descendo da cátedra de doutor, dirige-se de certa forma, irmãos, amigos e pares, é principalmente tarefa do doutor, tratar de vários modos do assunto, visando a utilidade dos ouvintes, vê, pois, como tendo dito, eu vos escrevi com certa ousadia, e, em parte, mais no sentido de avivar a vossa memória, não considera suficiente, mas acrescenta expressão mais humilde, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, conforme o que dizia no princípio, pois eu me sinto devedor, R.M. 1,14, isto é, não usurpei esta honra, nem avancei em primeiro lugar, mas foi Deus quem ordenou, por graça e não por deputar-me para tal fim, como se eu fosse digno, por conseguinte, não vos irriteis, eu também não me exalto contra vós, pois foi Deus quem o preceituou, e conforme fez ali, a quem servo, anunciando o evangelho do seu filho, R.M. 1,9, procede também aqui, pois tendo dito, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, completa, 16, de ser o ministro de Jesus Cristo para os gentios, desempenhando o serviço sagrado do evangelho de Deus, após ter comprovado por muitos meios o que disser acima, orienta o discurso para o que era mais digno de respeito, não simplesmente tratando do culto como no princípio, mas da liturgia e do sagrado ministério, para mim é sacerdócio pregar e anunciar, esta vítima que oferto, ninguém crimina um sacerdote que se empenha por oferecer uma hóstia imaculada, assim se expressava a fim de simultaneamente reanimá-los, mostrar que eles mesmos eram vítima, e justificar-se do que havia ordenado, minha espada, diz ele, é o evangelho, o anúncio da palavra, o motivo, não para obter glória, ou ser ilustre, mas a fim de que a oblação dos gentios se torne agradável, santificada pelo Espírito Santo, isto é, que as almas dos discípulos sejam bem acolhidas, Deus me guiou não tanto para minha honra quanto por solicitude para convosco, e como será agradável a oblação, no Espírito Santo, não é necessária somente a fé, mas também a vida espiritual, a fim de que o Espírito Santo, uma vez dado, seja retido, pois não é o lenho e o fogo, o altar e a espada, mas o Espírito que é tudo para nós, por isso faço o possível para não se extinguir aquele fogo, assim me foi ordenado, porque, então, falas do que não é necessário, por isso mesmo, responde ele, não ensino, mas relembro, como o sacerdote está presente a acender o fogo, também eu a animar-vos, observa, não disse, a fim de que a oblação vossa, e sim, dos gentios, isto é, do orbe, no total da terra e do mar, reprimindo-os para que não menos cabem ter por mestré aquele que se dedicava até os confins da terra, segundo declarava no início, pois eu me sinto devedor, aos demais, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, rm 1,14, 17, tenho, portanto, de que me gloriar em Cristo Jesus, naquilo que se refere a Deus, uma vez que se apresentara muito humilde, novamente eleva o tom, e o faz em favor deles, para que não o julgassem desprezível, mas, quando se exalta, lembra-se de seu procedimento habitual, e diz, tenho, portanto, de que me gloriar, gloriou-me, não por mim mesmo, nem por nossa diligência, mas pela graça de Deus, 18, pois eu não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim para obter a obediência dos gentios, em palavras e ações, 19, pela força de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, e não se pode afirmar, diz ele, que o profiro por orgulho, pois estas coisas são símbolos de meu sacerdócio, e posso apresentar muitos sinais de minha ordenação, no entanto, não se trata de túnicas talares e campainhas, como as do Antigo Testamento, nem de Mitra e Tiara, mas de sinais e milagres muito mais tremendos, não se pode dizer que fui mandado, e não obedeci, ou antes, não eu e sim Cristo o realizou, por isso me gloriu, não de coisas vulgares, mas de espirituais, é o sentido da expressão, naquilo que se refere a Deus, os milagres e obediência dos gentios, manifestam que fiz aquilo para o qual fui enviado, e as palavras não são orgulhosas, pois eu não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência dos gentios, em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, observa o vigor com que discute para manifestar que tudo vem de Deus, e nada de si próprio, quer fale, quer faça algo, quer opere milagres, quem faz tudo é Deus, tudo o Espírito Santo, assim se exprime manifestando a dignidade do Espírito, Viste que o sacrifício, a oblessão, os símbolos eram mais admiráveis e terríveis do que os dos antigos, pois, ao dizer, em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios indica, doutrina, filosofia do reino de Deus, exemplo das obras e do estilo de vida, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, cura de cegos, andar de coxos, e outros prodígios operados pelo Espírito Santo em nós, em seguida, a multidão dos discípulos representava uma demonstração destas coisas, por enquanto só em argumentação, e acrescenta, como, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, eu levei a termo o anúncio do Evangelho de Cristo, e numera, portanto, cidades, regiões, nações e povos, não apenas sob domínio dos romanos, mas também os sujeitos aos bárbaros, não passe somente a Fenícia, a Síria, a Cilícia e a Capadócia, mas pense igualmente nos que estão além, os sarracenos, os persas, os armênios e outros bárbaros, declarou, arredores, para não tratares só de caminhos batidos, mas percorreres mentalmente o sul da Ásia, e resume numa só palavra uma chuva de milagres, pela força de sinais e prodígios, compreende numa só expressão inúmeras cidades, nações, povos, regiões, arredores, estava longe de qualquer exaltação, e o enunciava, a fim de não se orgulharem os romanos, no exódio declarou, para colher algum fruto também entre vós, como entre os outros gentios, rm 1,13, aqui, porém, apresenta o dever do sacerdote, tendo-se expressado mais asperamente, revela com maior evidência sua autoridade, por isso ali anuncia com simplicidade, como entre os outros gentios, aqui, contudo, relembra toda a passagem, a fim de sempre cortar-lhes exaltação, não diz simplesmente, preguei o evangelho, e sim, eu levei a termo o anúncio do evangelho de Cristo, 20, fazendo questão de anunciar o evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, eis outra hipérbole, não só evangelizar e converter a tantas nações, mas não visitar as que já haviam recebido a doutrina, de tal forma se abstinha de se projetar junto de discípulos alheios, e se gloriava disso, porque se empenhava em ensinar aqueles que ainda não haviam ouvido o anúncio, e não disse, onde não haviam acreditado, mas, onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, sem dúvida era mais, e porque esta solicitude, para não construir sobre alicerces lançados por outros, afirma-o, manifestando que a se acha isento de vanglória, e informando-os de que não escrevia por ambição de prestígio, nem para ser respeitado por eles, mas para cumprir o ministério, e realizar o sacerdócio, desejoso de obter-lhes a salvação, chama de fundamento alheio dos apóstolos, não conforme a qualidade da pessoa, ou a natureza da pregação, mas tendem-me a recompensa, de fato, em si não eram alheias as pregações, mas apenas quanto a recompensa, com efeito, a recompensa daqueles outros que haviam operado penosamente, lhe era alheia, logo, declara que a profecia foi realizada, 21, mas, conforme está escrito, vê-lo a um aqueles a quem não foi anunciado, e conhecê-lo a um aqueles que dele não ouviram falar, viste que ele acorre onde havia maior labuta, mas Suores, 22, foi justamente isto que sempre me impediu de chegar até vós, nota que de novo ter-se um final parecido ao início, pois ao começar a epístola dizia, muitas vezes me propusir ter convosco, e fui impedido até agora, R.M. 1,13, aqui menciona a causa por que foi impedido, não uma ou duas, mas várias vezes, conforme dizia ali, muitas vezes me propusir ter convosco, também neste lugar, sempre me impediu de chegar até vós, revela seu grande desejo o fato de ter várias vezes tentado, 23, agora, porém, não tendo mais campo para meu trabalho nestas regiões, viste, ele manifesta que não preparava glória para se por escrever, e querer ir visitá-los, e desejando há muitos anos chegar até vós, 24, irei quando for para a Espanha, espero ver-vos na minha passagem, e ser por vós encaminhado para lá, depois de ter saboreado um pouco a alegria de vossa presença, para não aparentar desprezá-los se dissesse, vou visitar-vos porque nada tenho a fazer, de novo dirige-lhes uma palavra caridosa, e desejando há muitos anos chegar até vós, não projetei ir por estar desocupado, mas porque agora já conseguia realizar o desejo que outrora concebera, depois, a fim de que isto não os enchesse de orgulho, vê como os humilha, dizendo, quando for para a Espanha, espero ver-vos na minha passagem, formulou a fim de que não se orgulhassem, simultaneamente quis manifestar seu amor, e coibi-lhes o orgulho, por esta razão frequentemente o repete e difunde aqui e ali a confirmação de ambas as coisas, por conseguinte, para que não te cessem, visita-nos porque o caminho é por aqui, acrescentou, e ser por vós encaminhado para lá, isto é, para vós serdes minhas testemunhas de que não foi por vos desprezar, mas por necessidade que passarei adiante, mas, como isto parecia entristece-los um pouco, mas suavemente cura, dizendo, depois de ter saboreado um pouco a alegria de vossa presença, ao declarar, na minha passagem, assinala que não procura glória da parte deles, e eu assegurar, depois de ter saboreado, enuncia que dá grande importância ao amor deles, e não ama de qualquer modo, mas fortemente por isso não disse apenas, depois de ter saboreado, mas a dita, um pouco, tempo algum poderá me fartar, nem gerar fácil de conviver convosco, viste a manifestação de amor, pois disse que não tinha pressa de partir antes de ter saboreado, sinal de grande afeto, é o emprego de palavras tão ardentes, ponto não disse, visitar-vos, mas, depois de ter saboreado, imitando expressões paternas, e no princípio dizia, para colher algum fruto, e aqui, depois de ter saboreado, ambas as expressões indicam grande atração, era para eles o máximo elogio, que lhe oferecessem o fruto da obediência, era indício de seu genuíno amor, e escrevia aos coríntios, para que me deis os meios de prosseguir viagem em cor 16,6, em tudo exibia seu amor aos discípulos, sem igual, por isso, no princípio das cartas, sempre utiliza este exódio e com este termina, assim como um pai amoroso ama o filho único e genuíno, assim Paulo amava a todos os fiéis, e por isso dizia, quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco, quem se escandaliza, sem que eu também me abrase, 2 Cor 11,29, Mais do que tudo, faz-se mister que o mestre cultive tais sentimentos, por isso dizia Cristo a Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, cf. Ju 21,17, quem ama Cristo ama também o seu rebanho, e Moisés esteve à frente do povo judaico, quando manifestou sua benevolência para com ele, Davi igualmente chegou ao reino, tendo primeiro evidenciado que amava o povo, quando ainda jovem, de tal modo se compadeceu do povo, que expôs a vida, prostrando aquele bárbaro, se disse, na verdade, que acontecerá o que vencer este filisteu, 1 SM 17,26, não visava recompensa, mas obter confiança e empreender a luta, aproximando-se do rei, depois da vitória, nenhuma palavra proferiu-as cerca da recompensa, e Samuel muito amava o povo, e por isso dizia, longe de mim esteja que eu venha a pecar, deixando de orar por vós ao Senhor, 1 SM 12,23, assim também Paulo, ou antes, não assim, mas muito mais do que todos os outros, estava inflamado de amor aos súditos, por isso a tal ponto, seus discípulos lhe eram afeiçoados, que ele dizia, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos, para dá-los a mim GL 4,15, por este motivo, Deus repreende os mestres dos judeus, mais do que a todos os outros, dizendo, aí dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar o seu rebanho, eles, porém, fizeram o oposto, vós vos alimentais com leite, vós vos vestis com lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho, eis 34,2 a 3, e Cristo, valorizando o modelo de um ótimo pastor, dizia, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, Isto fez Davi sempre ir em toda parte, e quando aquela terrível ira do céu achava-se iminente contra todo o povo, quando todos morriam, dizia, fui eu, o pastor, que pequei, eu é que sou culpado, esse pequeno rebanho, porém, que fez ele, 2SM 24,17, por este motivo, tendo de escolher o castigo, não preferiu a fome, nem a perseguição dos inimigos, mas a morte infligida por Deus, porque esperava colocar os outros em segurança, e ser ele ferido antes dos demais, uma vez que isto não sucedeu, lamenta-se, a tua mão caia sobre mim, e como se não bastasse, e sobre a minha família, pois disse ele, fui eu, o pastor, que pequei, seria declarar, embora eles tenham pecado, sou digno de suplício, porque não os corrigi, como, porém, o pecado é meu, devo sofrer as penas, querendo acentuar sua culpa, empregou o nome de pastor, desta forma acalmou a ira, e tentou revogar a sentença, tão grande é o valor da confissão, o justo é o primeiro que a si mesmo, se acusa PR 18,17, tão importante a solicitude, e a comiseração do ótimo pastor, de fato, dilacerava-se o coração, quando eles caíam, como se fossem seus filhos legítimos, e por isso suplicava, que a ira se voltasse contra si, teria atuado deste modo no início, se não esperasse, que a epidemia que se propagava, o atingisse também, mas, ao verificar que tal não acontecia, não suportou que a calamidade os oprimisse, mas o sofrimento foi mais intenso, do que por ocasião da morte de Amon, seu primogênito, com efeito, então não pediu a morte para si, enquanto agora suplica que caia antes dos outros, tal há de ser o príncipe, deve sentir mais as tribulações dos súditos, do que as suas próprias, passou por tal sofrimento, a respeito do filho, para ficar e sabendo que ele não amava mais o filho, do que os súditos, o jovem, Absalão, era laciva e parrecida, e, no entanto, ele dizia, por que não morreu em teu lugar, 2SM 19,1, o que dizes tu, ó bem-aventurado, o mais manso de todos os homens, o filho tentou te matar, e causou-te inúmeras aflições, e quando ele desapareceu, e o troféu foi erguido, desejas a morte, sim, responde, pois o exército não venceu por mim, mas agora sou atacado com maior violência do que antes, e meu coração agora mais se dilacera, era desta forma, portanto, que cuidava dos que lhe haviam sido confiados, o bem-aventurado Abrão também tinha maior solicitude, por aqueles que não estavam a seus cuidados, e tão grande que se expunha a imensos perigos, não agiu somente em favor do filho de seu irmão, mas pelos sodomitas, não desistiu de perseguir os persas, enquanto não libertou a todos, seria ilícito voltar depois de recuperar o sobrinho, mas não o quis, porque cuidava igualmente de todos, conforme manifestou em seguida, efetivamente, quando já não cercava o exército dos bárbaros, mas ira de vinha iria arrasar até os fundamentos das cidades deles, e já não havia necessidade de armas, nem de combates, nem de fileiras, mas de suplica, empregou tanto zelo quanto teria feito se ele próprio houvesse de perecer, por isso aproximou-se de Deus uma, duas, três e mais vezes, e apelou a natureza humana, dizendo, eu que sou poeira e cinza GN 18,27, e siente de que eles por si mesmo se haviam exposto à ira de Deus, suplica que sejam preservados por intermédio de intercessores, dizia Deus, ocultarei a meu servo Abrão o que vou fazer, Ibe 18,16, a fim de sabermos quanto o justo ama o próximo, e ele não desistiria de suplicar se Deus primeiro não se retirasse, e parece, de fato, que ele suplicava a favor de justos, mas fazia tudo por intermédio de outros, na verdade, as almas dos justos são tão mansas e amam o próximo que estendem sua mansidão aos seus, aos estranhos e até aos animais, por este motivo um sábio dizia, o justo conhece as necessidades do seu gado PR 12,10, se pensa nos animais, quanto mais nos homens, mas como mencionei o gado, pensemos quantos sofrimentos e quão intensos os pastores da região dos capadócios suportam para proteger os animais, muitas vezes ficaram cobertos de neve por três dias, conta-se também que os pastores da Líbia não padecem menos, durante meses inteiros vagando naquele terrível deserto, cheio de cruéis feras, se empregam tantos cuidados por animais irracionais, que defesa teremos nós, encarregados de almas racionais, que nos entregamos a sono pesado, era preciso absolutamente respirar, ou descansar, e não percorrer a redondez de expor-se a inúmeros perigos de morte pelas ovelhas, ou ignorais a dignidade do rebanho, por ele não praticou teu senhor inúmeras obras, e por fim não derramou seu sangue, tu, porém, procuras repouso, o que há de pior do que tais pastores, não pensas que as ovelhas estão cercadas de lobos muito mais cruéis e agrestes do que os comuns, não refletes no espírito que deve possuir aquele a quem compete governar, os governantes dos povos, em consultas acerca de questões vulgares, vigilantes, unem as noites aos dias, nós, contudo, que temos de combater a cerca do reino do céu, dormimos até de dia, quem nos livrará enfim do castigo devido a tais delitos, de fato, se o corpo devia ser trucidado, se fosse forçoso enfrentar inúmeros perigos de morte, não seria necessário acorrer ao encontro deles como a uma festa, ouçam, não só os pastores, mas também as ovelhas, os pastores se tornem mais diligentes, apurem a execução de seu propósito, e nada mais ofereçam do que inteira obediência e obsequios, assim ordena Paulo, obedecem aos vossos dirigentes, e cede-lhes doces, porque vê-lham pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas a Gábia 13,17, ao dizer, vê-lham, destaque inúmeros labores, cuidados, perigos, pois o bom pastor, conforme Cristo o quer, pode rivalizar com inúmeros mártires, de fato, o mártir morre uma só vez por causa de Cristo, morre ele mil vezes pelas ovelhas, se for verdadeiro pastor, expõe-se a morte diariamente, por conseguinte, vós, bons conhecedores desta labuta, cooperai com as preces, a solicitude, a benevolência, a amizade, a fim de sermos vossa glória, e vós a nossa, por isso também ao príncipe dos apóstolos, que o amava mais que todos, Cristo confiou o rebanho, tendo o primeiro interrogado se o amava, CF, Ju 21, para entender e ser este o sinal por excelência do amor para com ele, que reclame um ânimo viril, disse tudo isso em referência aos pastores ótimos, não a mim mesmo e a outros semelhantes a nós, mas ao que for como Paulo, Pedro, Moisés, imitêmo-los nós, superiores e súditos, é lícito enumerar o súdito entre os pastores em sua casa, em relação aos amigos, aos domésticos, à esposa, aos filhos, se assim dispusermos do que é nosso, conseguiremos todos os bens, possamos alcançá-los pela graça e amor aos homens, etc. 30ª homilia 25, mas agora eu vou a Jerusalém, a serviço dos santos, 26, a Macedonia e a Caia ouveram por bem fazer uma coleta em prol dos santos de Jerusalém que estão na pobreza, 27, ouveram por bem, é verdade, mas eles lhes eram devedores, tendo dito, agora, porém, não tendo mais campo para meu trabalho nestas regiões e desejando há muitos anos chegar até vós RM 16,23, e precisando ainda deter-se, para não parecer iludi-los, enuncia o motivo da tardança, mas agora eu vou a Jerusalém, aparentemente fala por causa da demora, mas prepara outro objetivo, incitá-los a dar esmola, e torná-los mais zelosos, se não o planejasse, seria suficiente dizer, mas agora eu vou a Jerusalém, todavia adiciono o motivo da viagem, mas agora eu vou, afirma, a serviço dos santos, para nesta palavra e raciocina que eram devedores, e, porque se os gentios participaram dos seus bens espirituais, eles devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais, para que os romanos aprendessem a imitá-los, é admirável a sabedoria de Paulo, especialmente por ter excogitado este modo de dar conselho, desta forma tornou-se mais aceitável do que se tivesse exortado, julgariam que ele os ofendia, se lhes propusesse a imitação aos coríntios e aos macedônios, por isso assim os exorta aqui, irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, e de outro lado através deles aos macedônios, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das igrejas 2 cor 8,1, 9,2, e pelos gálatas age igualmente, ao dizer, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galáxia 1 cor 16,1, relativamente aos romanos não atua de igual forma, mas de modo mais restrito, assim procede a respeito da pregação nesses termos, por ventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós, ou fostes os únicos que a recebestes, 1 cor 14,36, nada tão forte quanto o ciúme, por isso, ele frequentemente o menciona, e também a se ver em outra parte, é o que prescreve em todas as igrejas 1 cor 7,17, e ainda, tais como as ensinam em toda parte, em todas as igrejas 1 cor 4,17, aos colossenses dizia, o evangelho de Deus em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo cl 1,6, age de igual modo aqui, ao falar acerca da esmola, e pondera os termos magníficos que emprega, pois não declara, parto levando esmolas, e sim, a serviço, se Paulo serve, considera a importância do fato, visto ser realizado pelo doutor Duolbe, que, estando para visitar os romanos, e a Saz desejoso de vê-los, dá preferência a esta tarefa, a Macedonia e a Caia o veram por bem, isto é, aprovaram e desejavam fazer uma coleta, novamente não fala de esmola, mas de coleta, diz, uma não sem motivo, mas para não parecer lastimá-los, não disse simplesmente, em prol dos pobres, e sim, em prol dos santos que estão na pobreza, recomendando-os duplamente, a saber, pela virtude e pela pobreza, e não lhe basta, mas acrescenta, eram devedores, em seguida, explica por que são devedores, porque se os gentios participaram dos seus bens espirituais, eles devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais, isto é, Cristo veio por causa deles, aos judeus pertenciam todas as promessas, deles Cristo descende, por isso ele dizia, a salvação vem dos judeus, Jú 4,22, do meio deles saíram os apóstolos, os profetas, todos os bens, o Orbe foi participante de tudo isso, se, portanto, fostes partícipes dos bens maiores, diz ele, e se fostes convíveis do banquete preparado para eles, segundo a parábola do Evangelho, deveis também partilhar e distribuir os bens temporais, não disse, partilhar, e sim, servir, constituindo-os na ordem dos diáconos e daqueles que pagam tributos aos reis, e não disse, os vossos bens materiais, conforme dissera, os bens espirituais deles, os espirituais, de fato, eram dos judeus, mas os materiais não eram deles exclusivamente, mas comum a todos, ele ordenou que a riqueza fosse de todos e não apenas dos que a detinham, 28, quando, pois, eu tiver resolvido este encargo e tiver entregue e selado o fruto da coleta, isto é, tiver depositado num tesouro régio, em lugar seguro e garantido, e não disse, esmola, e sim, fruto, assinalando que resultava em lucro para os doadores, passarei por vós a caminho da Espanha, de novo menciona a Espanha, revelando como era incansável e adoroso relativamente aos espanhóis, 29, tenho certeza de que, indo a vós, irei com a plenitude das bênçãos do Evangelho de Cristo, o que significa, a plenitude das bênçãos, refere-se às riquezas, ou simplesmente a toda espécie de boas obras, costumar chamar de bênção especialmente a esmola, como ao dizer, um sinal de genuína liberalidade e não uma demonstração de avareza 2,9,5, denominava-a desta forma segundo o antigo costume, mas, uma vez que acrescenta, do Evangelho, não trata apenas de riquezas, e sim de todos os bens, como se dissesse, sei que, ao ir ter convosco, encontrar-vos-ei em tudo aprovados, florescentes no bem, e dignos de inúmeros louvores, segundo o Evangelho, e admiravam esta espécie de advertência precedida de louvores, evita exortá-los e adota esta forma de correção, 30, Eu vos peço, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, a que novamente primeiro faz menção de Cristo e do Espírito, e de forma alguma cita o Pai, mas digo isto a fim de que, ao veres relembrados o Pai e o Filho, ou somente o Pai, não julgues que rejeita o Filho e o Espírito, e não disse, o Espírito, mas, pelo amor do Espírito, efetivamente, Cristo e o Pai amaram o mundo igualmente o Espírito, o que pedes? Pergunto, que luteis comigo, nas orações que fazeis a Deus por mim, 31, a fim de que eu possa escapar das mãos dos infiéis da Judeia, era-lhe proposto certamente grande combate, e por isso implora preces, não disse, para que o alfaste com as mãos, mas, a fim de que eu possa escapar, conforme Cristo ordenou, orai, para que não entreis em tentação em M.T. 26,41, A expressão significa que determinados malvados, uns lobos, mais feras do que homens, haveriam de atacá-lo, com isto prepara outro ponto, o de provar que era justo prestar aos santos este serviço, embora ainda não tivessem a fé, bem como pede orações para escapar das mãos deles, efetivamente, vivendo no meio de tantos inimigos, em perigo de perecerem de fome, era necessário que recebessem o sustento de outra parte, e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos, isto é, agradável seja meu sacrifício, e de bom grado recebam os dons, vês como de novo exalta a dignidade dos receptores ao pedir às preces de tal povo a fim de serem bem recebidos os dons enviados, desta forma manifesta algo a mais, a saber, que não basta doar esmola para que seja bem recebida, pois, se alguém dá contra a vontade, ou injustamente, ou por vanglória, perdem-se os frutos, 32. Assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos com alegria, conforme dizia no começo, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco, RM 1,10, deste modo recorre à vontade de Deus e diz, por isso apreço-me e desejo-a lhe escapar, a fim de vos ver quanto antes e visitar-vos com alegria, sem a mínima tristeza, e repousar junto de vós, vê como se mostra alheio ao orgulho, não disse, para vos ensinar, vos instruir, mas, para repousar junto de vós, ora, era ele quem lutava e combatia, como é que diz, para repousar junto de vós, fala-lhes graciosamente, e torna os mais desejosos de serem consortes das coroas, e manifesta que eles também combatem e labutam, após, conforme costuma fazer, une a prece e a exortação, dizendo, 33. que o Deus da paz esteja com todos vós, amém, recomendações e saudações, 16,1, recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Sencria, vê quanto a respeita, pois a menciona antes de todos, e denomina irmã, não era pouco ser denominada irmã de Paulo, acentua a dignidade, dando-lhe o título de diaconisa, 2, para que a recebais no Senhor de modo digno, como convenha santos, isto é, respeitai-a, por causa do Senhor, de fato, quem acolhe por causa do Senhor, mesmo que não seja grande ou recém-vindo, atende com solicitude, mas sendo uma santa, pensa que a atenção merece, por conseguinte, acrescentou, como convenha santos, como tal há de ser recebida, por dupla causa é digna de vossa solicitude, para ser recebida por causa do Senhor e porque é santa, e assistais em tudo o que ela de vós precisar, viste sua cautela para não se tornar oneroso, não disse, para liberardes, mas, assistia no que puderdes, estendendo-lhe a mão, no que ela de vós precisar, não de qualquer modo, mas quanto precisar de vossa ajuda, se precisar do auxílio que podeis fornecer, em seguida, o inefável louvor, porque ela ajudou muitos, a mim inclusive, viste a prudência, primeiro louvores, depois no meio a exortação, e por fim louvores, encerrando com o elogio da feliz mulher, por ambos os serviços, como não seria feliz, se a celebrada, por tão grande testemunho de Paulo, e pôde ajudar o apóstolo, que corrigiu todo o orbe, este era o ápice de sua virtude, e por isso colocou em último lugar, a mim inclusive, o que significa, a mim inclusive, ao arauto do orbe, aquele que passou por tantos, e tão grandes sofrimentos, suficientes, para inúmeros homens, imitemos, portanto, homens e mulheres, aquela santa e a seguinte, acompanhada de seu marido, quem são, 3, saudai Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, Lucas também atesta sua virtude, ora ao dizer, Paulo ficou em casa deles, pois tinham a profissão de fabricantes, de tendas at 18,3, ora ao contar, que aquela mulher acolheu a Paulo, e lhe ensinou o caminho do Senhor, são coisas muito grandes, mas muito maior, é o que Paulo declara, o que narra ele, em primeiro lugar, denomina os colaboradores, assinalando que foram participantes, de incríveis trabalhos e perigos, em seguida, enuncia, 4, que para salvar minha vida, expuseram sua cabeça, viste os mártires consumados, é provável que sobneiro e números, fossem os perigos, quando também ordenara, que todos os judeus, fossem expulsos de Roma, não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade, aqui sugerem a hospitalidade, e auxílio pecuniário, admirando-os porque ofereceram o sangue, e partilharam todas as suas posses, viste as generosas mulheres, as quais a fraqueza do sexo, não foi impedimento ao curso da virtude, e com justeza, pois, não há homem, nem mulher, em Cristo Jesus, GL 3,28, e o que disse da primeira, porque ela ajudou muitos, a mim inclusive, desta refere, não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade, para não parecer assim, se expressar por adulação, apresenta muito mais outros testemunhos, além do prestado por essas mulheres, 5, saudai também a igreja, que se reúne em sua casa, eram tão honestos e ilustres, que faziam de sua casa, uma igreja, seja porque ali todos, se tornavam fiéis, seja porque abriam a todos os peregrinos, não é costume dar simplesmente, o nome de igreja a uma casa, a não ser que nela, estejam radicados, grande predade e temor de Deus, por isso, dizia também aos coríntios, saudai Áquila e Priscila, com a igreja, que se reúne na casa deles, um cor 16,19, e sobre Onésimo escreve, Paulo a Filemón e a amada APA, é a igreja que se reúne na tua casa FM 1,1 a 2, é possível mesmo aos que são casados, serem admiráveis e generosos, eis que estes, unidos em matrimônio, eram tão ilustres, embora seu ofício não fosse esplêndido, porque eram fabricantes de tendas, ou artífices de tendas, no entanto, a virtude tudo encobria, e fazia os mais brilhantes do que o sol, o ofício ou o casamento não os prejudicava, mas possuía um amor exigido por Cristo, que disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, Ju 15,13, manifestaram o sinal do discípulo, pois aceitaram a cruz, e seguiram a Cristo, com efeito, se o fizeram em favor de Paulo, revelaram muito maior fortaleza por Cristo, ouçam os ricos e os pobres, de fato, aqueles que obtinham o sustento com o trabalho das mãos, e chefiavam uma oficina, mostraram tamanha liberalidade que foram tês a muitas igrejas, que desculpa tem os ricos que desprezam os pobres, eles, de fato, nem o próprio sangue pouparam para agradarem a Deus, tu, porém, retens pequena quantia, muitas vezes com desprezo de tua própria alma, mas talvez foram tais para com o doutor, e não relativamente aos discípulos, ora, isto não se pode dizer, visto que as igrejas dos gêntios lhes são agradecidas, embora pertencessem aos judeus, tinham fé tão autêntica que serviam com toda a diligência aos gêntios, tais devem ser as mulheres, nem tranças, nem objetos de ouro, ou vestuários um tos e um TM 2,9, mas ou nem se de boas obras, qual rainha, dize-me, alguma vez brilhou tanto, qual é proclamada como a esposa do fabricante de tendas, ela é proferida pelos lábios de todos, não por dez, nem por vinte anos, mas até a vinda de Cristo, e todos exaltam a respeito daqueles feitos que a ornam mais do que um diadema real, o que pode ser maior, o que é igual ao auxiliar de Paulo, que, enfrentando perigos, salvou o doutor do orbe, calcula quantas rainhas caem no esquecimento, a esposa do fabricante de tendas em toda parte é celebrada com seu esposo, e em todo o orbe sob a luz do sol esta mulher é louvada, persas, citas, traços e os habitantes dos confins da terra, cantam a sabedoria desta mulher e a proclamam feliz, quantas riquezas, quantos diademas, quantas púrpuras, não rejeitarias de boa vontade para adquirir tal testemunho, ninguém pode dizer que eles enfrentaram tais perigos e liberalmente gastaram dinheiro, mas descuidaram da pregação, uma vez que o apóstolo lhes dá o nome de colaboradores e companheiros de serviço, e o vaso de eleição não se cora de dar a mulher o título de companheira de serviço, mas até se gloria disso, pois não presta atenção ao sexo, contudo coroa o bom propósito, o que há de comparável a este ornamento, onde estão agora as vossas riquezas que afluiam de todos os lados, onde o cultivo da beleza do rosto, onde a vanglória, aprende que o ornato da mulher não se encontra no corpo, mas na formosura da alma e nunca se perde, não se guarda na arca, mas nos céus, considera a labuta do casal ao respeito da pregação, a coroa do testemunho, a liberalidade relativa aos bens, a caridade para com Paulo, o amor a Cristo, compara com os teus atos, a ambição do dinheiro, a rivalidade em relação às meretrizes, a disputa por causa de uma palha, e então verás quem foram eles, e quem és tu, ou antes, não compares, mas imita a mulher e rejeitando o peso da erva, tal é, na verdade, o luxo das vestes, adota o ornato celeste, e fica ciente do modo como foram plasmados os que conviviam com Priscila, de onde se tornaram tais, durante dois anos hospedaram Paulo, naquele bienio, o que o apóstolo não operou naquelas almas, o que farei, perguntas, eu que não tenho Paulo comigo, se quiseres, peloás mais plenamente, porque não foi a presença que os fez tais, mas as palavras de Paulo, em consequência, se quiseres, terás assiduamente conversando contigo Paulo, Pedro, João e todo o coro dos profetas com os apóstolos, toma os livros daqueles bem-aventurados, e lê frequentemente as escrituras, e poderão fazer-te tal qual a mulher do fabricante de tendas, e porque fala de Paulo, se quiseres, terás o senhor de Paulo, porque, através da boca de Paulo, ele mesmo te falará, e de outro modo também poderás acolhê-lo, ao receberes os santos, ao servires àqueles que creiam nele, desta forma, quando eles partirem, terás muitas recordações de tua bondade, costuma o hospedeiro comover-se, mesmo depois que o santo partiu, junto da mesa de onde o santo comeu, a cadeira onde se sentou, o leito em que repousou, quanto julgaste ter-se comovido a tsunami, até ao entrar no quarto superior onde permanecia Eliseu, ao ver a mesa e o leito no qual o santo se deitou, quanta predada não terá sentido, se não fosse assim, se não esperasse retirar grande vantagem, não teria jogado ali o filho morto, se nós, depois de tanto tempo, entrássemos onde Paulo ficou, onde estivera amarrado, onde se sentou e dissertou, recordar-nosíamos daquele dia e ao lado sairíamos daqueles lugares, sendo recentes os fatos, de que afeto religioso não seriam ouvidos aqueles que predosamente hospedavam, bem informados disso, recebamos os santos, a fim de que o lar brilhe, livre-se dos espinhos, a casinha se transforme num porto, devemos recebê-los, lavar-lhes os pés, não és melhor, nem mais nobre ou mais rica do que Sara, mesmo se fores rainha, tinha 318 servos, num tempo em que ter dois servos era considerado riqueza, e porque falo de 318 domésticos, possuía na descendência em promessas todo orbe, o marido era amigo de Deus, o próprio Deus era seu patrono, o que valia mais do que todos os reinos, entretanto, estando em tanto esplendor e glória, ela própria misturava farinha, servia o restante, e assistia de pé, qual escrava, não és mais nobre do que Abraão, que fazia o serviço próprio dos escravos, depois daqueles troféus, das vitórias, de ser homenageado pelo rei do Egito, de vencer os reis dos persas, e levantar esplêndidos troféus, não olhes a aparência humilde dos santos que hospedas, muitas vezes pobres e esfarrapados, mas lembra-te da palavra, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, e, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos nos céus veiam continuamente a face de meu pai que está nos céus, MT 25,40, 18,10, agasalha-os de boa vontade, porque te conferem inúmeros bens por meio da saudação de paz, reflete acerca de Sara e de Rebeca, que saciou a sede, deu de beber e convidou o estrangeiro para sua casa, calcando todo orgulho e por isso recebeu grande recompensa pela hospitalidade, tu, porém, se quiseres, receberás maior ainda, Deus não te dará somente o fruto de um filho, mas também o céu com os bens lá existentes, a liberação da gêna e o perdão dos pecados, pois a grande, na verdade, é grande o fruto da hospitalidade, assim também e o autor, embora bárbaro, teve por genro aquele que com grande poder deu ordens ao mar, pois as filhas dele apanharam em sua rede esta ótima pescaria, refletindo nisso e considerando a virilidade daquelas mulheres, bem como sua filosofia, conclui o luxo atual, o ornamento das vestes, a variedade dos objetos de ouro, o uso dos ungüentos, e expulsando a moleza e as delicadezas no andar, transfere toda aquela solicitude para a alma e inflama atualmente com o desejo do céu, pois se aquele amor te dominar, reconhecerás o lodo e a lama e zombarás daquilo que agora admiras, A mulher ornada das boas obras espirituais não procura bagatelas ridículas, rejeitado, portanto, tudo o que buscam com muita cobiça as mulheres vulgares, as dançarinas e as flantistas, adquirem a sabedoria, a hospitalidade, a solicitude pelos santos, a compunção, as orações frequentes, são melhores do que as vestes douradas, mais valiosas do que as pedras e joias, fazem com que sejas agradável aos homens, e adquiras grande recompensa junto de Deus, eis o ornato da igreja, aquele é o dos teatros, o primeiro é digno do céu, o segundo, dos cavalos e jumentos e também se apõe aos cadáveres, aquele brilha somente na alma excelente, em que Cristo habita, possuamos, portanto, este ornato para em toda parte também nós sermos respeitáveis, e agradarmos a Cristo nos séculos dos séculos, amém, 31ª homilia 16,5ª, Saudai-me o amado Epêneto, primícias da Caia para Cristo, julgo que várias pessoas, em aparência muito zelosas, passarão rapidamente por esta parte de pistola como se fosse supérflua, e sem importância, o mesmo acontece a respeito da genealogia existente no Evangelho, por se tratar de um catálogo de nomes, consideram que não tirarão dali grande lucro, também os filhos dos oríveis examinam curiosamente as partículas auríferas, estes, de fato deixam de lado tantas palhetas de ouro, é suficiente o que foi dito para afastar esta preguiça e não serem sujeitos a isso, com efeito, por meio do supracitado já demonstramos que é possível recolher não um pequeno lucro, animando-vos através destas saudações, hoje tentaremos também extrair ouro deste lugar, até mesmo dos simples nomes pode-se retirar grande tesouro, de fato, se procurares saber porque assim foi denominado Abraão, porque Sara, porque Israel, porque Samuel, encontrarás muitos acontecimentos da história, Ora, do tempo e do lugar podes deduzir o mesmo, com efeito, o homem aplicado aí adquire riquezas, quanto ao negligente nem mesmo do que é evidente lucra algo, na verdade, o nome de Adão está imbuído de grande sabedoria, e o mesmo do filho, o da mulher e o de muitos outros, na realidade, muitos nomes constituem lembrança de inúmeros eventos, revelam a bondade de Deus, e a ação de graças de certas mulheres, que impunham nome aos filhos quando concebiam pela graça de Deus, Mas, porque agora raciocinamos a respeito de nomes, quando descuidamos de tantas sentenças, e muitos nem conhecem os nomes dos livros, todavia, por isso não vamos deixar de aplicar-nos a estes assuntos, então devias ter depositado meu dinheiro nos bancos MT 25,27, por essa razão, mesmo que ninguém aceite, compramos o dever, e assinaremos que nada é inútil ou superfluo nas escrituras, Se não houvesse lucro, as epístolas não teriam sido acrescentadas, nem Paulo as teria escrito, mas alguns são tão rudes, ignorantes e indignos do céu, que julgam serem inúteis não só os nomes, mas livros inteiros, como o Levítico, o livro de Josué, e vários outros, desta forma muitos insensatos repudiaram o Antigo Testamento, e com o aumento deste mau hábito excluíram muitas passagens do Novo Testamento, Mas não lhes prestamos grande atenção, por serem hébreos e carnais, ouça, porém, o amante da sabedoria, ouvinte amigo da palavra espiritual, que não é inútil e vão que parece minúsculo na escritura, e que também o Antigo Testamento é muito lucrativo, estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para nossa instrução 1 Cor 10,11, por isso o apóstolo dizia a Timóteo, aplica-te a leitura, a exortação TM 4,13, estimulando a leitura dos livros antigos quem possuía tão elevado espírito que expulsava demônios e ressuscitava mortos, retomemos, no entanto, o que nos propusemos, saudai-me o amado Epéneto, observemos como distribui os louvores a cada um, o elogio não é pequeno, é a sas grande, e indica ser pessoa de muita virtude o fato de dedicar-lhe Paulo intensa de leção, ele que não se afeiçoava gratuitamente, mas com discernimento, imediatamente outro elogio, primícias da caia, assim se exprime, talvez, por ter precedido os demais na fé, o que não constitui pequeno louvor, ou, porque demonstrou maior piedade do que os restantes, por isso, tendo dito, primícias da caia, não se interrompeu, a fim de não suspeitares tratar-se de glória mundana, mas acrescentou, para Cristo, se quem ocupa civilmente o primeiro lugar aparenta grandiosidade e esplendor, muito mais nestes pontos, sendo verossímil que fosse de origem humilde, o apóstolo refere-se a verdadeira nobreza e a prerrogativa que o ornam, não apenas de Corinto, mas também de todas as gentes de ser-lhe as primícias, como se servisse de porta e ingresso para os demais, tal recompensa não é insignificante, recebe o grande recompensa pelas boas obras alheias, porque no início muito lhes conferiu, 6. Saudai a Maria, que muito fez por vós, o que é isto? Mais uma vez é coroada e exaltada uma mulher, que a nós, homens, em vergonha, ou antes, não só nos causa pudor, mas somos honrados com ela, honrados conjuntamente por existirem entre nós tais mulheres, mas ficamos envergonhados porque nos precedem a nós, homens, se reconhecermos, contudo, porque são exaltadas, logo também as alcançaremos, ou são homens e mulheres, não é por causa dos ornatos, nem das joias, nem dos eunucos escravas, nem das vestes tecidas de ouro, mas pelo suor em prol da verdade, que muito fez por vós, não apenas por si próprias, nem por sua própria virtude, o que muitas mulheres agora praticam, jejuando, dormindo no chão, mas também em favor de outrem, assumindo o curso dos apóstolos e evangelistas, porque, então, Paulo diz, eu não permito que a mulher ensine um TM 2,12, proíbe que presida em público, e exclui da cátedra e da tribuna, não, porém, da palavra instrutiva, pois se fosse assim, como teria dito aquela que tinha um marido infiel, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido, um cor 7,16, teria permitido que admoestasse os meninos, dizendo, entretanto, ela será salva pela maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade um TM 2,15, e Priscila não instruiu Apolo, não proibiu, portanto, aquele coloque útil em particular, mas a pregação em público e num teatro comum, o que compete aos doutores, e ainda, se o marido for fiel e perfeito, que possa ensinar a mulher para que se torne mais sábia, não impede que ensine e corrija, e não disse, que ensinou muito, mas, que muito fez por vós, expõe que serviu pela palavra e de outras maneiras, quer em perigos, quer por meio dos bens, ou pela hospitalidade, eram então as mulheres mais impetuosas que leões, assumindo com os apóstolos parte dos trabalhos da pregação, por isso peregrinavam com eles e serviam em todo o restante, e eram também seguiduras de Cristo, mulheres que de seus bens ministravam e serviam o mestre, 7. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes parecem igualmente um incômio, muito maior o subsequente, qual, e companheiros de prisão, máxima coroa, grandiosa proclamação, e onde Paulo esteve cativo, para dizer, e companheiros de prisão, não estivera cativo, mas passara por sofrimentos mais graves do que os dos presos, não só exilado da pátria e de sua casa, mas também lutando com a fome, perigos assíduos de morte e inúmeros males, para o cativo só é pesado estar separado dos domésticos, não raro transformado em escravo, em nosso caso, porém, o santo sofreu tempestades de provações, raptado, arrastado, flagelado, amarrado, lapidado, náufrago no mar, cercado de inúmeras insídias, os cativos não tem adversários depois de encarcerados, mas várias providências tomam os que os prenderam, o apóstolo, contudo, frequentemente vivia entre inimigos e em toda parte via lanças e agudos gladiões, tropas e combates, sendo provável que eles participaram de muitos destes perigos, ele os denomina, companheiros de prisão, conforme diz também em outra parte, Aristarco, meu companheiro de prisão CL 4,10, vem em seguida outro louvor, apóstolos sexímios, ora, já era grandioso serem apóstolos, calculo o elogio que consiste em dizer que eram exímios entre eles, de fato, eram exímios pelas obras, pelas boas ações, ah, como devia ser grande a sabedoria desta mulher para receber o título de apóstolo, e não se interrompe neste ponto, mas acrescenta outro louvor, que me precederam na fé em Cristo, com efeito, é o máximo louvor terem se apressado e chegado antes dos demais, pondera quanto aquela alma bem-aventurada estava alheia e isenta de vanglória, aposta mãe e tal glória, antepõe os outros a si, não oculta que veio depois deles, e não se cora de confessá-lo, e por que te admira se não se envergonha de atacar publicamente sua vida anterior, não recusa acusar-se denominando-se blasfemo e perseguidor, como não podia de outro modo antepô-los a si, procurou declarar que veio posteriormente, e assim encontrou um elogio para lhes atribuir, nesses termos, que me precederam na fé em Cristo, 8. Saudai um pliato, meu dileto amigo mais uma vez louva devido ao amor, no entanto, o amor de Paulo era por causa de Deus, e abrangia inúmeros bens, se é importante ser amado pelo rei, ser amado por Paulo, que louvor, mesmo que ele não fosse dotado de grande virtude, atraiu pelo amor, ele costumava não só não amar os que viviam em pecado, mas também anatematizar, como o fez ao dizer, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema 1 cor 16,22, e, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anatema GL 1,9, Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, é o maior elogio dele, pois este abrange também o louvor precedente, e meu amado Stax, de novo coro é este com idêntico louvor, 10. Saudai Apeles, homem provado em Cristo, nada de igual a este louvor, a saber, que é irrepreensível e nas coisas que respeitam a Deus, não dá ocasião de acusação, ao dizer, provado em Cristo, abrange toda espécie de virtude, e porque em parte alguma diz, fulano é meu senhor, meu dono, porque estes elogios eram maiores do que os outros, títulos honoríficos, porquanto estes indicam a virtude, ora também não os honrou de qualquer modo, porque saudou muitos dos inferiores em companhia dos ilustres e grandes, por ter saudado, e saudado em conjunto na mesma epístola, reverenciou igualmente a todos, ao elogiar a algum, declarava-nos a virtude de cada um, de sorte que não causava inveja por honrar uns e a outros não, nem respeitava a preguiça ou a confusão, tributando idênticos louvores aos que não os merecessem, vê, portanto, que retorna as mulheres ilustres, tendo dito, saudai-os da casa de Aristóbulo, Aristóbulo, 11, saudai-os da casa de Narciso, é provável que estes não fossem semelhantes aos supramencionados, porque não cita a todos nominalmente, dando-lhes adequado louvor pelo fato de serem fiéis, é isto que significa, no Senhor, passa novamente a saudar algumas mulheres, nesses termos, 12, saudai trifena e trifosa, que se afadigaram no Senhor, de uma dissera que muito fez por nós, destas, de fato, assegure que ainda se afadigam, não constitui pequeno elogio, a saber, entregar-se inteiramente as obras, não somente operar, mas também labutar, quanto a Perside, também a chama de querida, mostrando que é superior a estas, pois diz, saudai a querida Perside e atesta que labutara muito, dizendo, que muito se afadigou no Senhor, assim o apóstolo costumava interpelar cada qual segundo a própria dignidade, uns fazia com que fossem mais zelosos, por não privá-los de merecido louvor e exaltar-lhes até a mínima virtude, a outros, porém, incitando-os por meio de tais louvores a serem mais esforçados, e a imitarem a diligência dos outros, 13, saudai a Rufo, este eleito do Senhor, e sua mãe, que é também minha, aqui também os bens são comuns, porque o filho e a mãe são iguais, e a casa é abençoada, a raiz corresponde o fruto, não diria simplesmente, sua mãe, que é também minha, se não tivesse atestado a grande virtude desta mulher, 14, saudai-as em Crito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles, neste trecho não leves em consideração que os relembre sem elogiar, porque mesmo os muito inferiores não eram tidos por indignos de saudação, ou melhor, não é pequeno louvor denominá-los irmãos, conforme também denomina santos os que estão com eles, 15, saudai filólogo Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpias, e todos os santos que estão com eles, máxima dignidade, inefável e grande respeito, em seguida, para evitar disputas, por saudar cada qual de uma maneira, a uns nominalmente, a outros de modo indefinido, a outros com os maiores incômios, a outros com os menores, reúne a todos com igual caridade, e pelo ósculo santo, dizendo, 16, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, por meio desta paz expelitou do pensamento perturbador e elimina qualquer pretexto de mesquinhas, de sorte que o maior não despreze o menor, nem o menor inveja o maior, mas expulsa soberba e inveja, mitigando e igualhando todas as coisas por meio deste ósculo, por isso, não somente ele saúda, mas envia-lhes a saudação de todas as igrejas, pois disse, saúdam-vos todas as igrejas de Cristo, não a um ou outro especialmente, mas em comum a todos, viste que não tiramos pequeno lucro destas saudações, quantos tesouros deixaríamos de lado, se não explorássemos cuidadosamente esta parte da epístola, na medida de nossas forças, um homem sábio e espiritual penetrará mais fundo e encontrará muitas pérolas, mas, visto que, frequentemente, alguns perguntaram por que nesta epístola saudara tantas pessoas, e não procedeu assim em nenhuma outra, diremos que assim agiu porque ainda não havia visitado os romanos, ora, replicarias, nem visitar aos colossenses, e, no entanto, nada disso fez, mas os romanos eram os mais célebres, e de outras cidades muitos se transferiram para lá, cidade regia e mais segura, eles, portanto, viviam numa cidade estranha, e precisavam de segurança, alguns eram conhecidos de Paulo, ou lhe prestaram muitos e grandes serviços, por isso, com razão, os recomenda por carta, efetivamente, então não era pequena a fama de Paulo, era tão grande que suas cartas constituíam forte recomendação, não somente o respeitavam como temiam, do contrário não diria, ela ajudou muitos, a mim inclusive RM16,2, e ainda, quisera eu mesmo ser anátema RM9,3, e escrevia Filemon, Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus FL9, e aos gálatas, eu, Paulo, vos digo, e, como a Cristo Jesus me recebestes GL5,2, 4,14, e escrevia aos coríntios, julgando que eu não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho, e, nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim de que aprendais por meio de nós a máxima, não ir além do que está escrito um cor 4,18,6, por todos esses trechos evidencia-se que em geral gozava de elevada estima, querendo, portanto, que eles estivessem bem seguros e fossem respeitados, saldoa cada um, exaltando-os quanto podia, a um qualificou de amado, a outro de parente, a um terceiro de ambas as coisas, a um outro de companheiro de prisão, a outro de colaborador, ao seguinte de provado, a outro de eleito, e a esta, de fato, pela dignidade, pois não disse simplesmente, que se afadigou, porque se assim fosse, certamente deste modo teria nomeado Trifene Pérside, mas a uma comemorou por ter recebido a missão de Diaconisa, uma outra era colaboradora e companheira de serviço, outra era mãe, outra foi citada pelos trabalhos que empreendeu, e a outros por causa da casa, a outros pelo nome de irmãos, a outros chama de santos, a outros honra somente proferindo o nome, a outros nominalmente, a outros denomina primícias, a outros pelo tempo porque precederam na adesão à fé, mas além de todos a Priscila e a Aquila, embora todos fossem fiéis, nem todos eram iguais, mas eram disparas quanto ao valor, por isso, orientando a todos para maior zelo, não oculta o elogio de nenhum, se, portanto, aqueles que mais se esforçaram não devem receber recompensa maior, muitos se tornariam mais negligentes, por conseguinte, no reino a honra será diferente, e os discípulos não eram todos iguais, mas três se destacavam, e entre os três havia muita diversidade, diante de Deus é muita exatidão, até em extremo, e até de estrela para estrela, a diferença de brilho, um cor 15,41, Apesar de serem todos apóstolos, todos se assentaram em doze tronos, todos deixaram tudo o que tinham, todos conviveram com Cristo, no entanto especialmente assumiu três, além disso, de dois deles também Cristo afirmou que são mais eminentes e excelentes, pois declarou, todavia, sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado o MC 10,40, prefere Pedro a todos, dizendo, tu me amas mais do que estes, Ju 21,15 João era o mais amado, de fato, o exame é o mais apurado, por pouco que superes o próximo, seja fraco, seja quem for, Deus não o negligencia, já se podia verificar antigamente que assim era, pois Lote era justo, mas não tanto quanto Abraão, Ezequias também, mas não quanto Davi, e todos os profetas, mas não tanto quanto João, onde, pois, se acham aqueles que, com tanto empenho, não querem que exista a Geena, se todos os justos não gozam dos mesmos bens, se ao menos um pouco precedem os demais, e até de estrela para estrela a diferença de brilho, um cor 15,41, como os pecadores gozarão dos mesmos bens que os justos, ninguém faria tal confusão, muito menos Deus, se quiseres, mostrar-vos-ei a diferença, bem como o justo juízo, naqueles que pecaram e naqueles em que já se realizou, reflete, portanto, Adão pecou, e Eva pecou, e ambos transgrediram, mas não de modo igual, e por isso não foram atingidos por idêntica penalidade, tão grande era a diferença, que Paulo dizia, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão, o TM 2,14, ora, a sedução foi uma só, no entanto o exame apurado de Deus revela a grande diferença, conforme as palavras de Paulo, ainda, Caim foi punido, Lameche, porém, que assassinou depois dele, nada de tal sofreu, embora ambos tenham cometido homicídio, o de Lameche foi muito mais grave, porque ele não melhorou, apesar daquele exemplo, no entanto, porque ele não matou o irmão depois de uma demonstração, nem precisou de acusador, nem respondeu impudentemente a uma pergunta de Deus, mas sem que alguém o repreenda-se, repreendeu-se a si próprio e condenou-se, conseguiu o perdão, Caim, porém, que fizer o contrário, foi atingido pelo suplício, vê com conta diligência e exatidão, Deus examina os atos, por isso castigou de um modo no tempo do dilúvio e de outros sodomitas, de outro lado, aos israelitas de diverso modo, os que estavam em Babilônia e os que viviam sob Antílco, manifestando que pede estritas contas de nossas obras, e uns serviram durante setenta anos, outros quatrocentos, uns comeram os próprios filhos, e foram submetidos inúmeras outras aflições, nem assim foram liberados, nem estes, nem os que em Sodoma foram queimados vivos, pois disse, em verdade vos digo que será mais tolerável para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade em MT 10,15, com refeito, se ele não desse atenção se pecamos, ou vivemos honestamente, talvez fosse razoável dizer que não haverá castigo, se, porém, emprega tantos cuidados é que não pequemos e empenha-se tanto aqui, vivamos honestamente, é evidente que ele pune os pecadores e coroa os que praticam o bem, considera a anomalia no modo de julgar de muitos, alguns acusam a Deus, porque muitas vezes pacientemente doa tréguas e deixa de castigar a muitos, malvados, lascivos, violentos, de outro lado, quando ameaça, acusam-no com veemência e gravemente, ora, se este caso é lastimável, aquele também devia ser aprovado e admirado, mas, ó estrutícia, ó mente insana e asnática, ó alma louca pelo pecado e volúpia, de olhos fixos na maldade, com efeito, estas opiniões surgem do amor a volúpia, assim, se aqueles que proferem tais coisas quisessem abraçar a virtude, logo se persuadiriam indubitavelmente a respeito da existência da Geena, e onde, perguntas, e em que lugar se encontra a Geena, porque te preocupas com isto, importa saber se existe não onde se acha, e se situa, alguns dizem, qual mito, que é no vale de Josafá, atribuindo a Geena o que foi dito a respeito de determinada guerra do passado, mas a escritura não afirma tal coisa, mas, em que lugar será, interrogas, fora do mundo inteiro, a meu ver, como os cárceres e as minas de metal dos reis se situam longe, assim fora deste mundo estará a Geena, não procuremos saber onde está, mas como escaparemos dela, visto que Deus não pune a todos na terra, não recuses acreditar nos futuros castigos, pois ele ama os homens e espera pacientemente, por isso a ameaça e não lança imediatamente na Geena, pois disse, não quero a morte do pecador CF, ex 18,32, se não existe morte do pecador, é inútil tal afirmação, e sei que nada é mais incômodo para vós do que estas palavras, mas para mim nada de mais agradável, oxalá falássemos da Geena nos almoços, nos jantares, nas termas e em toda parte, não suportaríamos mal as tribulações, nem nos deliciaríamos nos bens, o que podes proferir de terrível, pobreza, doença, cativeiro, mutilação corporal, mas tudo isto é irrisório, comparado com aquele suplício, mesmo se falares dos que sempre são atormentados pela fome, mesmo os que desde crianças são cegos e mendigam o pão, estes males comparados com aqueles nada são, por conseguinte frequentemente revolvamos este assunto, pois a lembrança da Geena impede a incidência nela, não ouves Paulo dizer, o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do senhor 2, TS 1,9, não ouves qual foi Nero, a quem Paulo dá o nome de mistério do anticristo, diz ele, o mistério da iniquidade já está agindo e, 2,7, como, então, Nero nada sofrerá, nada o anticristo, nada o diabo, sempre, portanto, existirá o anticristo e o diabo, e, se não forem castigados, não desistirão da malignidade, sim, replicas, em manifesto que a punição e Geena, mas só os infiéis lá cairão, por quê? Eu te pergunto, porque os fiéis, retrucas, reconheceram seu senhor, e o que significa isto? Se a vida deles for impura, terão castigo mais grave do que os infiéis, todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com a lei, pela lei serão julgados, RM 2,12, e, aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes, ele ser 12,47, se, contudo, não se haverá de prestar contas da própria vida, e estes dizeres são supérfluos, nem o diabo será punido, ele conhece a Deus em mais alto grau do que muitos homens e todos os demônios, horrorizados, o conhecem e confessam que é um juiz, se, portanto, não há prestação de contas da vida e das más obras, eles também escaparão, ora, as coisas não acontecem desta forma, absolutamente, não vos iludais, caríssimos, se não a Geena, porque os apóstolos julgarão as doze tribos de Israel, porque pergunta Paulo, não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais então as coisas da vida cotidiana, um cor 6,3, como Cristo dizia, os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração, e a condenarão MT 12,41, e, o dia do juízo será mais suportável para a terra de Sodoma do que para Vozib, 11,24, porque brincas em torno de assuntos sérios, porque te enganas a ti mesmo e pregas uma peça a tua alma, oh homem, porque lutas contra a bondade de Deus, ele preparou a Geena e ameaçou com ela, para lá não cairmos e melhorarmos por temor, por conseguinte, quem rejeita um sermão sobre a Geena, nada mais faz se não desconhecer onde esta ilusão em pele projeta, não tornes frouxas, portanto, as mãos daqueles que labutam em favor da virtude, nem a mentes em dolência dos que estão dormindo, se a maioria se convencer de que não existe Geena, quando renunciará a malícia, como se manifestará a justiça, não fala de pecadores e justos, mas de pecadores e pecadores, porque um foi punido aqui na terra, e um outro que perpetrou os mesmos crimes ou antes mais graves, não foi punido, se não existe a Geena, nada poderás responder aos contraditores, em consequência, rogo que, desistindo destas questões ridículas, fechemos a boca dos que nos contradizem a respeito desses assuntos, haverá um exame apurado das mínimas coisas, quer sejam picados, quer boas obras, com efeito, prestaremos contas de olhares impudicos, de palavras ociosas e ridículas, de outrages, de raiva e de embriaguez, de outro lado, receberemos recompensa pelas boas obras, por um copo de água fria, pela palavra boa, até por um só gemido, disse o profeta, assiná-la com uma cruz a testa dos que estão gemendo e chorando, eis 9,4, como, portanto, ousas dizer que aquele que tão minuciosamente examina nossos atos, em vão e inutilmente ameaçou com a Geena, não, rogo-te, por tão vã esperança não te percas, nem aqueles que confiam em ti, se não acreditas em nossas palavras, interroga os judeus, os gentios, os hereges, e todos responderão em unísono que haverá julgamento e retribuições, acaso não te bastam os homens, interroga os próprios demônios, e ouvirás o clamor, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, MT 8,29, reunindo tudo isso, convence-te, a fim de não proferires boatos, e não aprenderes por experiência que a Geena existe, mas ajuizado aqui, poderás escapar daqueles tormentos, e conseguir os bens eternos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e pelos séculos dos séculos, amém. 32ª Homilia de Vertência, 1º Post Scriptum 16,17, rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários à doutrina que recebestes, evitai-os, 18º Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras eles seduzem os corações dos inocentes, retornam à exultação e à prece depois da exortação, o apóstolo, depois de alertá-los contra os dissidentes, e a não obedecer-lhes, acrescentou, 20º Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés, e, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, Vê, porém, com que placidez exorta, não em forma de conselho, mas de suplica, e muito respeitosamente, de fato, chama-os de irmãos e roga-lhes, rogo-vos, irmãos, em seguida, torna-os solícitos, indicando o dolo dos malvados, como se eles não fossem manifestos por si mesmos, disse, rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta, isto é, deveis perscrutar atentamente, vos informar e examinar, a respeito de quem, pergunto, dos provocadores de dissensões e escândalos contrários à doutrina que recebestes, as divisões são a causa principal da ruína da igreja, são as armas do diabo, que revolucionam tudo, enquanto o corpo estiver unido, ele não tem acesso, mas da dissensão começa o escândalo, de onde se origina a dissensão, dos dogmas introduzidos à margem do ensino dos apóstolos, e de onde provém tais dogmas, da servidão ao ventre e de outras paixões, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, por conseguinte, não aconteceram escândalos, nem dissídios, a não ser que se excogitem ensinamentos à margem da doutrina dos apóstolos, segundo a declaração do apóstolo, contrários à doutrina, não disse, que ensinamos, mas, que recebestes, retornando a eles, e mostrando que estavam convictos, que ouviram e receberam, e que faremos aqueles que cometem esses pecados, não disse, em comum agredi e combatei, mas, evitai-os, com efeito, se assim procediam por ignorância ou erro, importava corrigi-los, mas como pecam conscientes, evitai-os, em outra passagem também o dizia, ordenamos, que vos afasteis de todo irmão que leve e vida desordenada 2TS 3,6, e a Timóteo, referindo-se ao ferreiro, exortava, evitou também tudo o STM 4,15, em seguida, apresentando aqueles que usavam tais coisas, diz a causa de planejar em tal dissídio, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, escrevi o mesmo aos filipenses, seu Deus é o ventre, FL 3,19, parece-me que subentende os que eram dentre os judeus, porque principalmente costuma sempre atacá-los, como glutões, com efeito, escrevia Tito a respeito deles, animais ferozes, comilões vadios, TT 1,12, Cristo por este motivo lastime-os, que devorais os bens das viúvas, M.T. 23,14, os profetas faziam idêntica acusação, o dileto saciou-se, engordou e recalcitrou, D.T. 32,15, e Moisés exortava, quando, pois, comeres, beberes e estiveres saciado, não te esqueças do Senhor, teu Deus, D.T. 6,12 a 13, também nos evangelhos, ao dizerem a Cristo, que sinal nos mostras? Ju 2,18, esquecem-se dos outros sinais, e pensam apenas no maná, assim eles se aparecem sempre sujeitos a este vício, como é possível o irmão de Cristo, não se envergonhar de ter por mestres, os escravos do ventre, é, de fato, uma oportunidade de erro, o método de armar ciladas, é ainda outra doença, a saber, adulação, pois, com palavras melífluas e lisonjeiras, eles seduzem os corações dos inocentes, e expressou-se bem, palavras melífluas, porque o obsequio, se encontra só nas palavras, enquanto a mente não é tal, mas está cheia de dolo, não disse, vos seduzem, mas, os corações dos inocentes, e não se contentou, mas para não tornar a palavra mais pesada, acrescentou, 19, vossa obediência tornou-se conhecida de todos, procede deste modo, não deixe que eles atuem arrogantes, antecipa-se com louvores, e retém-nos pela multidão das testemunhas, não sou o único a testar, e sim o universo, e não diz, vossa prudência, e sim, vossa obediência, isto é, a pronta persuasão, o que constitui testemunho da boa vontade deles, e sois para mim motivo de alegria, não é louvor insignificante, após vem a admoestação, no intuito de evitar que, libertados da culpa, pouco a pouco fiquem mais preguiçosos, mais uma vez insinua-lhes estas palavras, mas desejo que sejais sábios para o bem, e sem malícia para o mal, viste como os restringe mais uma vez, embora levemente, está sugerindo que alguns deles foram seduzidos, 20, pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés, uma vez que ele citará os que provocavam dissensões e escândalos, menciona o Deus da paz, visando a que confiem que ficarão livres deles, pois quem goza da paz só ouve o que pode prejudicá-la, e não disse, submeterá, e sim o que é mais importante, esmagará, não apenas a eles, mas a Satanás, o chefe neste caso, e não só, esmagará, e sim, debaixo de vossos pés, de sorte que eles ganhassem a vitória e ilustrassem, por meio do troféu, oferece ainda consolo relativo ao tempo, acrescentando, não tardará, simultaneamente prece e profecia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, relembra-lhes a graça, arma fortíssima, muralha inquebrantável, torre inabalável, com o fim de estimulá-los, se, pois, fostes libertados do mal pior, e somente por efeito da graça, muito mais ficareis livres dos menores pela amizade, se colaborastes conforme pudestes, observa, portanto, que não alude a preces sem obras, nem a obras destituídas de preces, tendo atestado a obediência deles, reza por eles, mostrando que precisamos de ambas as coisas, tanto do que é nosso quanto do que vem de Deus, uma vez que pela diligência devamos ser salvos, não só anteriormente, mas ainda agora precisamos de sua graça, mesmo se formos grandes e comprovados, últimas saudações, segundo o Postscriptum 21, saúde a Vestimóteo, meu colaborador, e também Lúcio, jazão e sozípatro, meus parentes, Lucas também relembra este jazão e loufale a fortaleza, declarando que o conduziu aos magistrados, sob os clamores do povo, é provável que os outros também fossem insígnios, e não mencionaria simplesmente que eram parentes, se não se lhe assimilhassem pela piedade, 22, eu, Tércio, que escrevia esta carta, saúdo-vos no Senhor, não é pequeno elogio ser escriba de Paulo, mas ele não declarou para se enaltecer, mas para obter deles ardente amor devido a este ministério, 23, saúdo-vos Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja, viste a grande coroa que lhe teceu, atestando tão ampla hospitalidade, que congregava na própria casa toda a igreja, denomina hospedeiro porque recebe hóspedes, ao ouvires dizer que foi hospedeiro de Paulo, não admires nele apenas a hospitalidade, mas também a vida recomendável, pois o apóstolo não teria se hospedado nesta casa, se o dono não fosse digno pela virtude, o apóstolo que cuidava de ir além de muitos dos mandamentos de Cristo, não transgrediria a lei de escolher os hospedeiros, e ser acolhido por pessoas dignas, saúda-vos Erastro, administrador da cidade, e o irmão quarto, não é sem motivo que mencionou, administrador da cidade, mas conforme escreveu aos filipenses, saúdam-vos os da casa do imperador F.L. 4,22, indicando que a pregação alcançar os maiores, nesta passagem também relembra a dignidade, querendo provar e mostrar que nem riquezas, nem as preocupações do poder, nem algo de semelhante serve de impedimento a quem possui boa vontade. 24. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Viste onde tudo começa e termina? Lançou os alicerces da epístola, e sobrepôs o teto, simultaneamente invocando sobre eles a mãe de todos os bens, lembrado da beneficência. É próprio principalmente do verdadeiro mestre ajudar os discípulos, não só por palavras, mas também com a oração. Por isso disse, quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. At 6,4. Quem suplicará por nós depois que Paulo partiu da terra? Estes imitadores de Paulo. Todavia, mostremos-nos dignos de tal patrocínio, a fim de não apenas ouvirmos a voz de Paulo aqui na terra, mas também ao partirmos para o além, merecermos ver o atleta de Cristo. Ou melhor, se aqui ouvirmos, lá certamente o veremos, mesmo se não estivermos perto, vê-lo o hemos. No entanto, brilhando junto do trono real, onde os querubins glorificam, onde voam os serafins. Lá veremos Paulo com Pedro, o chefe do coro dos santos, o príncipe dos apóstolos, e fruiremos de uma caridade autêntica. Pois se ele é que amava tantos homens, que, sendo possível morrer e estar com Cristo, preferia ficar aqui, lá demonstrará amor muito mais ardente. Por isso, tenho tanto amor a Roma, embora possua outras razões para louvá-la. A grandeza, a antiguidade, a beleza, a quantidade de habitantes, o poder, as riquezas, os valentes feitos na guerra. Mas omitindo o restante, proclama feliz, porque Paulo, enquanto vivia, escreveu aos romanos, amou-os tanto, e falou-lhes pessoalmente, e ali terminou a vida. Por este motivo, a cidade a ilustre entre todas, como um corpo grande e robusto, possui dois olhos resplandecentes, isto é, os corpos destes santos. O céu não brilha tanto, quando o sol emite seus raios, quanto a cidade de Roma, com aquelas duas lâmpadas, a emitirem luz para todo o orbe. Daí foi arrebatado Paulo, daí Pedro, refleti e tremei de pavor, pelo espetáculo que verá Roma, isto é, de repente, Paulo ressuscitado, com Pedro sair do túmulo, e for arrebatado ao encontro do Senhor. Roma oferece a Cristo uma rosa, as duas coroas da cidade, as cadeias de ouro, as fontes que possui. Admiro a cidade, não pela abundância de ouro, ou por causa das colunatas e do Fausto, mas por causa destas colunas da igreja. Quem me der agora é abraçar o corpo de Paulo, aderir ao sepulcro, ver o pó daquele corpo que completar o que faltar à paixão de Cristo, com aquelas chagas, disseminando o anúncio por toda parte. O pó daquele corpo, digo, que percorria a todos os lugares, o pó da boca pela qual Cristo falava, cuja luz brilhava mais forte do que todo o fulgor, cuja voz irrompia mais terrível para os demônios do que um trovão, e que emitia aquele feliz dito, quisera eu mesmo ser anátema, em favor de meus irmãos RM 9,3, que falava diante dos reis sem se corar. Por meio dela sabemos quem é Paulo e o Senhor de Paulo. O trovão não é tão formidável para nós quanto aquela voz para os demônios, pois se estremeciam diante de suas vestes, muito mais por causa da voz. Ela vinculou-os, expurgou-o-olbe, curou doenças, expulsou-a a maldade, reduziu a verdade. Era trono de Cristo, e seguiu por onde ia, e a voz de Paulo era como os querubins. Como o Senhor apoiava-se naquelas potestades, assim também na voz de Paulo. Foi digna de acolher a Cristo, porque só falava acerca do que Cristo amava e voava em inefável altitude, como serafins. O que há de mais sublime do que aquela voz a proferir? Pois estou convencido de que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem os abismos, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. RM 8,38 Quantas asas julga as que tinha, quantos olhos, por isso dizia, pois não ignoramos as intenções dele do escor 2,11. Os demônios fugiam, não só ao ouvi-lo, mas mesmo ao divisarem suas vestes de longe. Queria ver o pó de sua boca, pela qual falou grandiosas coisas e misteriosas acerca de Cristo, e maiores do que as que este proferiu por si mesmo. Como Cristo operou prodígios maiores por intermédio dos discípulos, assim também proferiu palavras maiores, pelas quais o Espírito emitiu aqueles admiráveis oráculos diante do orbe. O que não operou aquela boca exímia, expulsou demônios, perdoou picados, obrigou os tiranos a se calarem, obstruiu a boca dos filósofos, ofereceu o orbe a Deus, persuadiu os bárbaros a refletirem, introduziu ordem na terra, até arranjou como quis as coisas celestes, ligando o que queria e desligando, segundo o poder que lhe foi conferido. Não queria ver somente o pó da boca, mas também o daquele coração. Não erra quem disser que foi o coração do mundo, fonte de inúmeros bens, princípio e fundamento da nossa vida. Com efeito, o espírito de vida dali se difundia sobre todas as coisas e se dava aos membros de Cristo, não pelas artérias, mas pelo propósito do bem. Aquele coração era tão amplo que abrangia cidades inteiras, povos e gentes, pois disse, o nosso coração se dilatou 2 cor 6,11. No entanto, o amor que o dilatava algumas vezes se errou e afligiu este grande coração, por isso foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi ele. 2,4. E desejaria ver o que se dissolveu, o que ardia por causa de cada um que se perdera, que de novo dava à luz os filhos abortivos, que vê a Deus os puros de coração verão a Deus. M.T. 5,8. O coração que se tornou vítima sacrifício a Deus é um espírito contrito. S.E.L. 51,19. Coração mais sublime que os céus, mais vasto que o mundo, mais esplêndido que um raio de sol, mais ardente que o fogo, mais forte que o diamante, donde jorram rios de seu seio jorrarão rios de água viva. J. 7,38. Ali havia uma fonte que jorrava e irrigava. Não a face da terra, mas as almas dos homens. Não existiam apenas rios, mas também fontes de lágrimas emanavam noite e dia. Coração, diria, que levava a uma vida nova, não a nossa, pois ele dizia. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. G.L. 2,20. O coração de Paulo, portanto, era o coração de Cristo, a tábua em que escreveu o Espírito Santo, o livro da graça, e por causa dos pecados alheios. Tremia receio. Afirma, termo é fadigado em vão por vós. G.L. 4,11. Receio. Porém, que, como a serpente seduziu a Eva 2,11,3. Com efeito, receio que, quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar. I.B. 12,20. Por si próprio, contudo, temia e confiava. Receio. Diz ele, que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. I.C.O. 9,27. I. Estou convencido de que nem os anjos nem os principados poderiam nos separar. R.M. 8,38. Coração que mereceu amar a Cristo de tal forma como nenhum outro amou, que desprezou a morte a Geena, e estava esmagado por causa das lágrimas fraternas, porque chorás e me partís o coração. A.T. 21,13. Coração a sás paciente, que não tolerava a demora, porque temia que os tessalonicenses desfalecessem. C.F. 1,TS. 3,5. Queria contemplar o pó das mãos apertadas pelas cadeias, por cuja imposição era dado o espírito, pelas quais as epístolas foram escritas. Vede com que letras grandes eu vos escrevo. De próprio punho G.L. 6,11. E ainda, a saudação é do meu próprio punho. Paulo 1,16,21. Aquelas mãos, diria, que, ao olhá-las, a víbora caiu na fogueira. Queria ver o pó dos olhos, salutamente cegos, e que depois recuperaram a visão para a salvação do orbe, que também forma dignos de ver a Cristo corporalmente, fitavam e não viam as coisas terrenas, que contemplavam o que não se vê, que não conheciam o sono, que vigiavam no meio das noites, que não sofriam da moléstia dos invejosos. Queria ainda ver o pó daqueles pés que não se cansavam de percorrer o mundo, que estavam presos aos cepos, quando ele abalou o cárcere, que percorreram a terra habitada e inóspita e frequentemente palmilhavam as estradas. E que necessidade há de recensear cada caso. Queria ver o sepulcro, onde jazem as armas da justiça, as armas da luz, os membros agora vivos e mortos enquanto ele vivia, nos quais Cristo vivia, crucificados para o mundo, membros de Cristo, revestidos de Cristo, templo do Espírito, edifício santo, presos pelo Espírito, traspassados pelo temor de Deus, detentores dos estigmas de Cristo. Este corpo serve de muralhas para a cidade, mais seguras do que qualquer torre e inúmeras fossas. E com este igualmente o corpo de Pedro, que ele reverenciou durante a vida, subi, diz ele, para vestar-me com Pedro G.L. 1,18. Por esta razão, a parte da terra, a graça se dignou fazê-los companheiros. Queria ver o leão espiritual. Como o leão emite fogo sobre rebanhos de raposas, assim ele cai sobre a turma de demônios e filósofos, e como um jato de raios, e rompe sobre as falanges do demônio. E não permanecia nas fileiras contra ele, mas de tal modo temia e tremia que se visse a sua sombra, ou ouvisse a sua voz, fugia para longe. Assim, portanto, de longe, o apóstolo entregou-lhe o fornicador, e depois arrebatou-o das mãos. O mesmo também aconteceu a outros, a fim de aprenderem a não blasfemar. Reflete como educava aqueles que sob suas ordens deviam lutar, estimulando e coagindo. Diz aos eféxios, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados. As potestades F6,12. Em seguida, alude ao prêmio nos céus. Nossa luta não é contra poderes terrenos, mas contra os seus e os que estão nos céus. Ainda diz a outros, não sabeis que julgaremos os anjos. Quanto mais então as coisas da vida cotidiana. 1 Cor 6,3. Meditando tudo isso, mantenhamos-nos nobremente. De fato, Paulo também era homem, da nossa natureza, e tendo tudo em comum conosco. Mas porque era intenso seu amor a Cristo, ultrapassou os seus, e encontra-se entre os anjos. Por conseguinte, se quisermos também nós estimular-nos um pouco, e acender em nós aquela chama, poderemos imitar aquele santo. Se não fosse possível, ele não teria exclamado, sede meus imitadores. 1 Cor 4,16. Como eu sou de Cristo, não somente admiremo-lo, portanto, nem fiquemos apenas estupefatos, mas também imitemos a fim de merecermos ao partir daqui vê-lo e ser participantes da glória inifável. Oxalá possamos todos alcançá-lo, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém. Uma carta aos romanos foi sempre um dos textos neotestamentários mais conhecidos e mais frequentemente citados na história da igreja. São João Crisóstomo nos ligou 32 homilias, 32, que formam uma exposição acerca da epístola aos romanos versículo por versículo. Cada homilia conclui com amplo desenvolvimento sobre a aplicação prática. Na época patrística há literalmente milhares de citações e alusões que, em sua totalidade, podemos recuperar hoje sem nenhuma dificuldade, graças às possibilidades abertas pela ciência da informática. Uma seleção de trechos dos principais comentários da carta aos romanos pode ser encontrada em Brahe, Gerald, Org, Romanos, La Biblia comentada por los padres de la Iglesia Y, otros autores de la época patrística, Volume 6, Nuevo Testamento, diretor da edição em castelhano, Marcelo Merino Rodrigues, Madri Buenos Aires, Bogotá, Montevideo, Santiago, Sudá Nueva, 2000. Dois dos títulos inagrituantes de todos os textos das cartas foram acrescentados para facilitar uma compressão mais didática do comentário de São João Crisóstomo. Para os títulos acrescentados, C.F. Merck, A. Ibarbaglio, G. Novo Testamento greco e italiano. Bologna, Deoniano, 1990. Seria recomendável ao leitor deste longo comentário de São João Crisóstomo ao Corpus Paulinum servir-se de uma boa introdução às cartas de São Paulo. Aconselho particularmente o clássico de R. Brown, Introdução ao Novo Testamento. São Paulo, Paulinas, 2004, 549 a 918. Quanto ao pensamento teológico de São Paulo, consultar também em J. Duhm, a teologia do apóstolo Paulo. São Paulo, Paulus, 2003. 3 isto é, o Pentatelco. Atribuir a autoria do Pentatelco a Moisés é uma tese tradicional, mas hoje foi completamente revista em função das tradições ou documentos escritos em épocas diferentes. Leia Moisés 13,17 a 14,31 em boa tradução, Bíblia de Jerusalém ou tradução ecumênica da Bíblia, para verificar como o Pentatelco teria sido composto a partir de quatro traduções ou documentos, reunidos em um bloco. 4. Diferentemente da interpretação atual em âmbito exegético e da prática na liturgia eucarística, São João Crisóstomo assume a canonicidade e origem paulina da carta aos hebreus, aceitas, aliás, desde o princípio na tradição oriental, na igreja de Alexandria, da Palestina, da Capadócia e da Síria. Hoje, nas missas dominicais, quando se lê alguma das cartas do Corpus Paulinum, em se tratando de H.A.B., o leitor não proclama a leitura da carta de São Paulo aos hebreus, mas, sim, leitura da carta aos hebreus. Por razões de ordem doutrinal, linguística e estilística, seguramente o apóstolo Paulo não foi o autor nem o redator da carta aos hebreus. Tanto é verdade que em H.A.B. 2,3 a 4 o autor se apresenta como discípulo dos apóstolos. A carta integra o Corpus Paulinum e, portanto, mostra várias afinidades com a teologia de Paulo. 5. O maniqueísmo era uma seita agnóstica secreta fundada no século III, na Ásia, por um monja seta de nome Maniomanis. A propósito, ver Marcos e Renunes Costa, Maniqueísmo, História, Filosofia e Religião. Petrópolis, Vozes, 2003. 6. Engano no original. Na verdade trata-se de Isaías. 7RM, Vulgata 16,25 a 27, 15,1 a 7. Na maioria dos documentos a doxologia é colocada aqui, mas em alguns ela aparece no final do capítulo 15 ou do capítulo 14. Logo depois da doxologia continua a sequência de RM 15,1 a 7. Beleza.